Boa tarde, havendo número regimental, declaro aberta a sessão, nos termos do parágrafo segundo do artigo 43 do Regimento Interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros, via e-mail, o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 36 no período de 21 de 10 a 30 de 10 de 2013. Muito obrigado. Adiados, portanto, por indicação dos respectivos relatores. Senhor presidente, eu peço o adiamento do item 19. Adiado também por indicação do relator o item 19 da pauta. Peço a indicação, eu indico para adiamento por uma sessão dos itens 8 e 9. Ficam adiados também por indicação do relator os itens 8 e 9 da pauta. Sr. Presidente, eu gostaria também de indicar o item 50 da pauta. O item 9 também? O item 9, indicado a adiamento pelo conselheiro Mário Bonsalha. É vista. Não prescreve, é guardião. Para a próxima sessão, conselheiro Luiz Moreira. Por indicação do relator, foi também adiado o item 50 da pauta. Mais algum? 8 e 9. Ficam agora retirados de pauta, também por indicação do relator, os itens 4 e 54. 5 e 4 da pauta. Portanto, adiados os itens 8, 9, 19, 50, 57, 64, 67 e 69. E retirados de pauta os itens 4 e 54. Sr. Presidente, demais eminentes conselheiros deste colegiado, eu gostaria de saudar a presença do eminente presidente da CONAMP, César Bichara Bittar, juntamente com a primeira vice-presidente, doutora Norma Angélica Cavalcanti, também doutor Cadur, da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, e parabenizar sua excelência pelo evento magnífico que realizou em Natal, realmente, quer sobre o ponto de vista científico, quer sobre o ponto de vista do congraçamento, o evento se revestiu do maior brilho. E quero crer, presidente César Matar, que a presença de, pelo menos, acho que sete conselheiros, com exceção do nosso querido doutor Jabba Soares, que, em peços aéreos, não pôde lá comparecer, mas tinha muita vontade, até porque iria apresentar o Banco de Projetos da Comissão de Direitos Fundamentais, mas quer me parecer que a presença de tantos conselheiros demonstra que este CNMP dá total relevância para iniciativas desse Jaes e que visam fortalecer, sobremaneira, o Ministério Público brasileiro. Saiba, Vossa Excelência, que, ao longo de todo o evento, nos diferentes grupos de trabalho que nós tivemos a oportunidade de frequentar, das reuniões, e Vossa Excelência conferiu voz a todos os conselheiros que estavam lá presentes, para demonstrar também que tem um respeito, um acatamento integral por este órgão constitucional, e sabe que daqui estão sendo pautados os rumos que o Ministério Público brasileiro deverá seguir, aperfeiçoando os seus passos, para que, enfim, se cumpra o tão almejado do Ministério Público da Transformação Social. Parabenizo, Vossa Excelência, a todos aqueles que organizaram, inclusive os anfitriões lá de Natal. Leve o nosso abraço e a consideração respeitosa pelo evento magnífico que lá realizava. São essas considerações, Sr. Presidente. Não, conselheiro, eu, aproveitando o ensejo, gostaria também de parabenizar o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República aqui presente, Dr. José Raul Balinho Cavalcante, e, igualmente, parabenizar o evento realizado na Bahia, tratando de tema atinente à cidadania, que, igualmente, rende homenagem ao Ministério Público brasileiro. Fica, portanto, o registro de um tratamento, pelo menos equânime, de dois eventos de envergadura que aconteceram em datas próximas e que, enfim, permitiu a presença de mais conselheiros em ambos. Então, fica aqui o registro, para que não passasse desapercebido, de que o evento da Associação Nacional dos Procuradores da República, ele foi igualmente importante àquele realizado pela CONAMP. Fica, portanto, o registro em ata. Sr. Presidente, aqui. Eu gostaria até que ficasse também o registro de que eventos dessa envergadura, eu acho que a gente poderia tentar evitar a coincidência de datas. Veja que foi praticamente numa mesma semana. Então, fica difícil para que a gente venha a correr a todos eles e aí ficamos naquela de ter que optar por pelo menos um deles. Eu acho que, como ainda há um bom tempo para acontecer o próximo que, pelo menos, foi noticiado pela CONAMP, que é no Rio de Janeiro, daqui a dois anos ainda, eu acho que dá tempo de dar uma conversada também com a Associação dos Procuradores Gerais, dos Procuradores da República, digo melhor, para que não haja coincidência dessa natureza. Esse é o primeiro registro, Sr. Presidente. E o segundo registro, e fica apenas o registro, eu gostaria de noticiar a V. Exª que, ontem, ao chegar no aeroporto aqui, eu fui surpreendido por uma tentativa de assalto aqui no aeroporto. E, em razão disso, eu gostaria de pleitear a V. Exª que demonstrou toda a sua preocupação com a segurança dos membros do Ministério Público, também pudesse estender para estes conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público também esta preocupação. É um fato, graças a Deus não ocorreu nada, eu estava de manga regaçada, com o relógio à mostra, e tentaram me cercar, mas, quando percebi, de logo, consegui me desvencilhar. Então, fica apenas o registro para que a gente também tenha uma preocupação, não apenas com os promotores, os procuradores da República, mas também com os conselheiros do Ministério Público. Obrigado. Eu pediria à V. Exª que encaminhasse formalmente essa questão à presidência do Conselho Nacional do Ministério Público para que possamos adotar ou ter providências também formais junto à segurança pública do Distrito Federal e à Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Então, fica o meu pedido que V. Exª encaminhe por escrito o ocorrido para que possamos, então, tratar oficialmente da questão. Farei ainda no decorrer da sessão, Sr. Presidente. Eu gostaria também de pedir a palavra e me solidarizar com o conselheiro Aglas e solicitar também com relação que envolve em parte também, de certo modo, a questão da segurança, uma vez que os motoristas do CNP percebem uma gratificação, salvo engano, com relação à segurança. Eu gostaria que fosse avaliado novamente essa questão da utilização do veículo para o transporte do conselheiro do aeroporto ou outra possibilidade realmente com relação ao gabinete do conselheiro pela Secretaria-Geral. Também eu solicito ao ilustre Corregedor Nacional que encaminhe por escrito oficialmente a questão para que o Conselho, instaurando o procedimento próprio, possa deliberar sobre a questão. Mais algum comunicado? Antes de a gente abordar os itens constantes da pauta, me veio aqui o pedido do conselheiro Duarte para a homologação do termo de conciliação referente ao PCA 1444-2013 envolvendo o Ministério Público da Bahia. Passo a palavra, então, ao conselheiro Duarte pedindo a brevidade que o caso reclama. Obrigado, Sr. Presidente. Na Bahia, recentemente, perspectivando realizar uma conciliação, Sr. Presidente, envolvendo uma conciliação, envolvendo, Sr. Presidente, uma dificuldade relacionada aos procuradores civis e procuradores criminais. E esta dificuldade levou a que dois PCAs aportassem perante a CNP no afãm de ver dissipadas estes entendimentos base na recomendação CNP número 19, 18 de maio de 2011. Reunidos lá no plenário da sala de audiências do Ministério Público da Bahia, chegou-se a um acordo, Sr. Presidente, vazado nos seguintes termos. Por este ato, as partes requerentes e a parte requerida acordam os seguintes termos. Um, o procurador-geral do Ministério Público da Bahia se compromete a envidar os indispensáveis esforços para, em compasso com o quanto disposto na recomendação CNP número 19, 18 de maio de 2011, buscar sanar o problema relativo às procuradorias com a atuação no crime inocível, de modo a ensejar uma distribuição mais econômica dos feitos. Dois, para tanto e desde logo, respeitada a deliberação do órgão especial do Ministério Público da Bahia sobre a titularidade das seis vagas de procuradores recentemente criadas pela Lei número 12.828 de 5 de julho de 2013, ou seja, quatro destinadas para atuação criminal e duas para atuação cível, ressalva-se que a vaga atualmente existente no cível e a destinada por designação do procurador-geral à área do crime permanecerá como tal até a criação de nova procuradoria criminal. São esses os termos, senhor presidente, que fez com que os mais de 30, cerca de 33 procuradores presentes à reunião subscrevessem o termo e acordassem que seria a melhor solução com o que eu submeto ao crivo deste plenário a fim de verificar do deferimento ou não desta homologação. Eu queria apenas elogiar o trabalho do Arte, mas especificamente nesse caso eu entendo que restou prejudicado. Faça-se um entendimento que eles... Acho que não é hipótese de homologação pelo Conselho, mas restar prejudicado os PCA. Aqui também, senhor presidente. Qual é exatamente o compromisso do procurador-geral? é de momento apropriado no uso das faculdades que são conferidas em lei apresentar projeto de lei para criação de cargos na promotoria criminal, é isso? Isso. O próximo ele criaria nesse sentido, excelência. Para poder, porque já existe lá, na verdade, uma disparidade muito grande em termos da distribuição. Isso foi constatado atualmente eles utilizam uma metodologia me parece que a Corregidoria Nacional também não concorde com isso. A de convocar promotores da entrança especial para atuar em auxílio aos promotores criminais. A discrepância existe, está evidenciada. Como foram criadas seis novas vagas de procuradores agora, o órgão especial deliberou no sentido de que quatro vagas seriam destinadas ao crime e duas destinadas ao cível. ocorre que os do crime não concordaram com isso, achando que isso manteria essa distância e comprometeria pelo menos o que consta da recomendação já lida que concita as procuradorias do Brasil de uma maneira geral a buscar uma distribuição mais econômica dos feitos. Eu, conselheiro Duarte, queria dizer que aqui não estou a dirigir nenhuma crítica ao trabalho de vossa excelência que eu louvo, mas o meu problema que eu traria à discussão é o de o CNMP ser utilizado como órgão apenas para homologar atritos de grupos ou questões de que uma parte não concorda com a disposição da outra. Porque aí, no caso, se trata de uma competência conferida ao Conselho Superior. O órgão legalmente que tem atribuição para resolver o problema se posiciona sobre a questão criando quatro vagas para o crime e duas vagas para o cívico conforme a decisão de vossa excelência. E aí, um grupo ligado ao crime ou promotores que têm atuação no crime se insurge ante essa decisão. É isso que é um acordo excelente. Digamos, é um acordo de vontade de todos que estavam ali reunidos. O procurador-geral assumiu o compromisso e os demais concordaram que aquilo seria a solução mais adequada. Compromisso de cumprir a decisão do Conselho Superior. O órgão especial, isso foi acordado por todos para evitar que permanecessem os PCAs em andamento. Eles entendem que isso é uma solução mais adequada neste momento para solucionar essa distância que existe em termos de distribuição de feitos. Na verdade, é um entendimento que foi costurado no plenário com todos os colegas procuradores presentes concordando e aceitando que esse compromisso assumido pelo procurador-geral atual realmente geraria ganho para todos de uma maneira geral. Mas eu estou discutindo em tese, não é o caso concreto, não. Estou discutindo o seguinte, a lei confere a um órgão do Ministério Público poderes para decidir uma questão e toda decisão gera insatisfação. Ou seja, o Conselho Superior decide conforme a competência que ele é atribuído pela lei. E aí, há um grupo que se insurge ante essa decisão. O Conselho pode se miscuir em questões que estão contrárias à lei? Porque o que cabe aos insurgentes? Porto de Excelência que o regimento interno assim nos facou. Não, eu estou discutindo em tese, em tese, não estou discutindo o caso concreto, Mas é caso concreto que nós fomos decididos. Eu sei, mas eu não estou discutindo o seu caso, não. Estou discutindo o seguinte, para que esse tipo de... Porque uma coisa, senhor presidente, é o Conselho decidir em questões que não há previsão legal. E aí, há uma celeuma em torno de questões e aí o Conselho entra para decidir conforme princípios da razoabilidade, conforme acordo de vontades. Mas aqui não há acordo de vontades. O que há, é um órgão que decide conforme uma atribuição que lhe é conferida em lei. Ele decide e diz o seguinte, serão criadas quatro vagas para o crime, duas vagas para o cível. os que são, os que estão, que se sentem prejudicados, e eu chamo a atenção aqui que quaisquer daqueles que direto ou indiretamente se vinculam à decisão, podem se insurgir, legitimamente, então. Aí, qual é a razão de o Conselho interferir? Nós não podemos simplesmente dizer que o Conselho Superior não decida. porque aquele órgão em especial, não sei se exatamente o Conselho Superior, estou discutindo em tese, estou discutindo em tese, não estou discutindo o caso de vossa excelência, me perdoa. Então, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos simplesmente ter um órgão constitucional, como dito, aqui vai se miscuir numa discussão de uma categoria que a todo momento decide. Acho que essas questões de conciliação, salvo o melhor juízo, e eu não estou aqui discutindo casos concretos, acompanho vossa excelência, estou discutindo para o futuro. O Conselho pode se posicionar sobre questão de conciliação, o nome que o regimento dê, apenas nos casos que não há regulação legal. Mas, nesse caso, nos casos, nos casos em que haja o desincumbir de uma competência legal constitucional que é conferida, a insurgência não pode legitimar a interferência do Conselho em matéria que é regulada em lei. Eu acompanho, vossa excelência. senhor presidente, só para esclarecer, o Conselho Jefferson entendeu que estava prejudicado. Como houve um entendimento entre eles e havia um PCA de determinados membros do Ministério Público do Estado da Bahia e, na forma que eles acordaram, é muito bom para a instituição lá do Ministério Público, eu entendo que está prejudicado esse questionamento aqui no Conselho. o PCA estaria prejudicado? Não é possível esse entendimento graças a uma interferência do Conselheiro Duarte para trazer essa questão para homologar o que é a minha... senhor, mas... A homologação, desculpe, a homologação nesse caso é de praxe. Obrigatória. Homologa-se o acordo, mas os PCAs serão arquivados caso o colegiado concorde com a solução ouvitrada. Em vez de homologar eu entendo que é prejudicado, só isso. Presidente, posso me manifestar? Bom, estou ouvindo atentamente todas as argumentações e eu queria me manifestar aqui na condição de magistrado que sou. O Código de Processo Civil estabelece e permite ao juiz conciliar a qualquer tempo as partes. Eu acho que essa atitude do conselheiro Duarte é uma atitude louvável motivo de nosso regozijo. Mas eu entendo também a preocupação do conselheiro Luiz Moreira em tese, não banalizar essa questão e não termos um padrão, porque, como não estamos aqui num tribunal e sim num órgão de controle externo, essa atividade dele de mediação, na verdade, ele mediou um acordo, eu acho que tem que ser utilizado, mas, como eu já tinha dito na outra sessão, a gente tem que ter muita cautela para que amanhã ou depois não seja cumprido e aí fiquemos numa saia justa. Mas eu acompanho a atitude e louvo e já antecipo o meu voto no sentido de chancelar isso, mas com com essa preocupação. Senhor presidente, talvez 70% dos processos que nós tenhamos aqui sejam relacionados a uma parte que surgiu contra uma decisão da outra parte em relação a um dispositivo legal. O que o conselheiro Duarte fez, nada mais foi do que, dentro de um procedimento que ele é relator, conforme determina ou possibilita o inciso 10 do artigo 43, chamar as partes e fazer um acordo. Porque nós temos duas opções em que pese, eu concordo com o conselheiro Luiz Moreira, que o Conselho Superior, o Conselho Especial lá da Bahia estava fazendo, agindo de acordo com o que determina a lei, mas esse processo veio para cá e ele seria decidido de duas maneiras. Ou se propõe um acordo e faz o acordo, ou nós vamos decidir. Então, o Conselho vai ter que decidir, seja homologando o acordo, seja decidindo. Mas, o conselheiro Cláudio Portela, com todo data, estou aqui dialogando com a V. Exª. O problema de nós estabelecermos esse procedimento aqui no Conselho é que nós estamos ao final relativizando nesses casos em que um órgão do Ministério Público age conforme uma atribuição que lhe é conferida em lei. Outra coisa é dizer naqueles casos que não há previsão legal. O que é que nós estamos dizendo? Nós estamos acenando para os membros do Ministério Público que toda vez que uma decisão de um órgão do Ministério Público afrontar uma vontade ou uma pretensão alugar para mediação. Eu creio que não é disso que se trata. Não é disso que se trata. O que é que nós temos? Nós precisamos reconhecer as faculdades conferidas em lei aos órgãos e ao Ministério Público dizer que ao tomarem decisões quaisquer dos órgãos do Ministério Público desde que essas decisões estejam estribadas em lei elas são insuscetíveis de controle. Porque do mesmo jeito que há um membro do Ministério Público que é conferida a independência funcional o mesmo diploma o mesmo ordenamento jurídico confere às instituições e aos órgãos do Ministério Público a prerrogativa de decidir desse ou daquele modo. Então se há uma competência que é conferida em lei ao órgão do Ministério Público e nos limites dessa concessão legal dessa ordenação legal o órgão decide não cabe recurso dessa decisão. veja bem o que nós estamos decidindo nós estamos decidindo o seguinte se este conselho nacional decide qualquer coisa é também sucesso nós estamos criando uma espécie de recurso a uma faculdade então este conselho também pode decidir haverá uma insurgência digamos de 5 mil membros e alguém então chama para uma revisão do ato decisório o que é que eu chamo a atenção nós e o Ministério Público é partícipe tem responsabilidade nisso nós estamos a questionar radicalmente as balizas do direito administrativo brasileiro gestor não pode decidir eleito não tem atribuição para colocar o seu plano de governo agora também não também não os conselhos do Ministério Público não é possível que nós agora relativizemos decisões legitimamente tomadas no gozo da prerrogativa de um órgão do Ministério Público permite uma parte eu vejo um outro aspecto que era bom se colocar para encaminhamento de discussão o inciso 10 ele propõe que compete ao relator propor conciliação às partes em litígio o pressuposto a meu ver da possibilidade de conciliação das partes em litígio seguindo a mesma linha de raciocínio do conselheiro Luiz Moreira é que o direito seja disponível eu não posso imaginar a possibilidade de transação ou de conciliação em um direito que não seja disponível a disponibilidade do direito é discutido é que permitirá ou menos a possibilidade da composição via de conciliação mas só para acrescentar os argumentos de vossa excelência senhor presidente apenas para complementar eu já tinha ouvido o Saliba quando ele também alertou sobre esse aspecto e eu fiquei também até disse a ele que eu iria levar em consideração porque eu acho também que não se pode banalizar o instrumento mas eu penso que neste caso em particular ele foi muito vital porque eu até comecei lá a reunião dizendo exatamente que o CNMP não queria se imiscuir na governança interna que estava ali apenas para tentar apaziguar os ânimos porque nas petições estava dito isso que havia ânimos exaltados entre os procuradores cíveis e criminais por que que esses esses ânimos se exaltaram porque a composição do órgão especial que decidiu pela destinação de quatro vagas para o crime e duas para o cível ela é eclética e ao final ficou ficou um resultado de 12 votos a 10 sendo que os 12 votos procuradores cíveis e os 10 votos procuradores criminais então em cima disso é que insurgindo-se contra a decisão deste órgão especial manejaram um PCA e depois um aditamento a esse PCA inicial então foram vários procuradores criminais que usando o seu direito de recorrer vieram até o CNMP procurando fazer com que a recomendação 19 fosse atendida eu na minha decisão inicial eu indeferi a eliminar entendendo que nós do conselho não poderíamos adentrar exatamente a governança interna daquele Ministério Público da Bahia e que eles tentassem se acertar em vista disso os demandantes e o procurador geral entenderam que havia um espaço para diálogo e saudaram inclusive a presença do CNMP ali que buscava na verdade uma solução que eles não encontrariam ao final deste feito aqui com toda certeza porque ao final seria indeferida a pretensão porque nós não podemos justamente dizer o que deve ou não fazer então eu estava atento a essa preocupação de vossa excelência do conselheiro Luiz Moreira e do nosso conselheiro Luiz Saliba e portanto reforça ainda mais que a nossa presença pode ser excepcional mas quando ela 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 se realiza ela deixa realmente um acho que um marco de exemplo muito importante por isso que foi saudado esse acordo como sendo a solução que nesse momento seria mais plausível muito obrigado senhor presidente alguém mais deseja fazer a sua palavra ou posso escolher os votos então temos o conselheiro Antônio Duarte propõe a homologação do acordo firmado e o conselheiro Jefferson ele abre com divergência entendendo que o prejudicado pela prejudicialidade acolher os votos como voto o conselheiro Marcelo Ferro considerando que eu entendo que a matéria da autonomia do Ministério Público que a decisão é do órgão especial do colégio de procuradores onde não há órgão especial e eles tendo resolvido a questão submeter o crivo do conselho a homologação da ideia que esse conselho teria de certa forma ingerência nessa decisão razão pela qual acompanha a divergência do conselheiro Jefferson no sentido do não conhecimento entendendo que a questão já foi resolvida no âmbito da autonomia do Ministério Público do Estado da Bahia como voto o conselheiro Cláudio Portelo eu só tenho dificuldade para acompanhar a divergência porque o o regimento determina que será submetido ao plenário para homologação ou não mas eu voto com o relator voto o conselheiro Alexandre Salegro voto o conselheiro Esdras Dantas voto o conselheiro Leonardo Farias com o relator também voto o conselheiro Walter Agra com o relator como voto o conselheiro Leonardo Carvalho com o relator senhor presidente voto o conselheiro Alexandre Tramurras vou votar neste caso com o relator mas atentando realmente para essa preocupação com relação a autonomia do Ministério Público que eu vejo com bastante restrição esse tipo de acordo ser homologado aqui no conselho voto o conselheiro Mário Bonsalha senhor presidente acompanho a divergência voto o conselheiro Luiz Moreira também com a divergência senhor presidente voto o conselheiro Jarba Soares o presidente boa tarde a todos eu quero registrar que o acordo a conciliação só foi possível devido a intervenção do eminente o conselheiro relatou que foi ao estado da Bahia conseguiu induzir as partes a encontrar uma solução que atenda o interesse público o interesse do Ministério Público da Bahia e dos candidatos a essas vagas mas tecnicamente eu entendo que a questão realmente restou prejudicada razão pela qual eu acompanho a divergência também eu pedindo vênios que pensam ao contrário acompanho a divergência e vou procurar o conselho por maioria homologou a transação realizada vencidos os conselheiros Luiz Moreira Jefferson Coelho Jarba Soares Marcelo Ferra e o presidente que entendiam prejudicada a questão presidente também fiquei vencido Amário Bonsardi deixa eu fazer essa conta aqui agora que está apertado 86 86 está mantida a proclamação tem um segundo um segundo feito também extra pauta também do conselheiro Duarte a quem peça que realmente rapidez na proposta é um embarque de declaração no PCA 225 barra 2013 ponto 99 que na verdade eram dois embarques de declaração e foi trazido a julgamento somente um então para que se complemente o julgamento esses segundos embarques de declaração com a palavra o conselheiro ter a emenda excelência que eu acho que é suficiente tratam-se de embarque de declaração em procedimento de controle administrativo revisão de decisão em conflito de atribuições incompetência do CNP já é reafirmada no acordo embargado e foram alegadas omissões e contradições que se mostraram inexistentes buscou-se uma rediscussão da causa em sede de embargos o que já reiteradamente nesse CNP tem se dito que é inadmissível portanto entendeu-se que seria pelo não provimento dos embarques de declaração a promotora de justiça Maria Eugênia Deda do Ministério Público do Estado do Segipto manejou esses embarques são muito semelhantes aos outros que restaram também improvidos por este conselho razão pela qual excelência eu gostaria de insistir que também sejam improvidos esses pelas razões já alinhadas uma divergência o conselho a unanimidade desproveu os embargos de declaração esse no PCA 225 barra 2013 traço 99 e vamos então agora aos nossos processos de pauta vamos vamos dar preferência àqueles processos cujo julgamento já foi adiantado na nossa sessão eletrônica chama julgamento item 13 da pauta é o processo é o recurso interno 2183 barra 2010 traço 88 o relator negou o provimento ao recurso e votaram eletronicamente com o relator acompanhar o relator os conselheiros alessandro tramujas luiz moreira jarba soares antônio duarte claudio portela leonardo farias e walter agra olho o voto do conselheiro alexandre saliba senhor presidente me permite um esclarecimento eu pedi um esclarecimento item 13 consta pedido de vista do conselheiro luiz moreira que votou eletronicamente ele pediu vista e depois votou acompanhando o relator na pauta eletrônica eu sou um esclarecimento do relator se é ato eu já até coloquei eu já até esclareci na pauta eletrônica declarou-se impedido aí eu esqueci de avisar o impedimento do conselheiro Jefferson Coelho como voto o conselheiro alexandre saliba com o relator vota o conselheiro Esdras Dantas conselheiro Leonardo Carvalho com o relator o conselheiro Mário Bonsara o relator senhor presidente vota o sonho também eu acompanho o relator e proclamo o resultado recurso a que se nega a provimento o conselho por unanimidade negou o provimento a recurso nos tendo voto relator impedido o conselheiro Jefferson Coelho esse é o item item 13 da pauta eu tinha pegou o outro o julgamento tem 26 da pauta recurso interno número 313 barra 2010 traço 85 relator conselheiro Mário Bonsara o o conselheiro relator que não consta aqui da minha papeleta vossa excelência nega aprovimento ou dá aprovimento o recurso reconhece a prescrição mas é para negar ou dá aprovimento conferir o voto já faz tempo que está na sessão 1, 2, 3, 4, 5 o provimento o provimento senhor presidente o conselheiro relator desprover o recurso no que é acompanhado pelos conselheiros Alexandre Tramuzes Luiz Moreira Jaba Soares Tônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Esdras Dantas Leonardo Farias Walter Agra Leonardo Carvalho como voto o conselheiro Jefferson Coelho também aqui não consta 0, 0 11 da manhã 11 da da madruga como voto o conselheiro Alexandre Salim vai ter muita coisa eu voto com o relator e eu só queria trazer aqui a minha preocupação com essas questões de prescrição e se eu não me engano há uma resolução aqui do nosso conselho que prevê a colocação da data na capa dos autos então acho que seria interessante temos essa preocupação nos autos do processo na capa que me parece que é uma chamada quase ninguém cumpre quase ninguém cumpre senhor presidente eu chamo a atenção aqui senhor presidente da necessidade de o conselho adquirir um sistema ou um programa que se estabeleça as prescrições porque o conselho foi criado nacional do ministério público sobretudo por conta desse tipo de procedimento não tem sentido justificativo que processos aqui prescrivam então me parece que a corrigidoria nacional não tem esse esse instrumento de controle também não tem o plenário fica anotada então a sugestão para que administrativamente só observando só observando senhor presidente que não prescreveu aqui no conselho nesse caso é que esse caso é caso antigo chegou ao conselho já também eu acompanho o relator para que o resultado do conselho a unanimidade negou o provimento ao recurso no sistema do ato relativo senhor presidente só fazer uma explicação tem alguns casos que eu notei não sei se outros conselheiros notaram que chega ao conselho às vezes a matéria já está prescrita é que fica naquela ela fala que pode em tese configurar delito então a prescrição não seria do administrativo e sim da penal só que daí quando chega ao conselho e você examina a matéria o conselho acaba aplicando aquela jurisprudência consolidada do STJ que para utilizar o prazo da lei penal tem que haver um mínimo de início de persecução penal no órgão de origem para poder falar em tese e aqui depois a gente acaba reconhecendo a prescrição utilizando o prazo do administrativo mas na verdade não é que prescreveu aqui chegou aqui prescrito mas casos há em que prescreve-se aqui por exemplo eu hoje de manhã hoje no início da sessão senhor presidente eu confesso que eu fico preocupado com esses adiamentos de vista porque há processos aqui que estão que estão são processos de 2011 que são adiados de toda a sessão se adia se adia se adia então é de se preocupar se esses adiamentos permanentes contribuem para a prescrição presidente o tema trazido pelo conselheiro Luiz Moreira é oportuno e eu gostaria antes mais nada com relação ao caso concreto observar que se trata de recurso interno contra a decisão da congedoria nacional que apontou a prescrição então houve apontamento da prescrição pela congedoria nacional e recurso interno e a tese da congedoria nacional foi encampada por este relator portanto estava prescrito já o guarda é só é que todos votaram acompanhando o voto eu sei mas foi levantada outra questão eu quero dizer também eu pedi hoje adiamento do caso relativo ao sistema guardião em que eu peço eu tenho vista juntamente com alguns outros conselheiros em face da enorme complexidade da matéria ali embutida mas da minha parte o meu voto visto estará disponível na próxima sessão e ali não se cuida de infração disciplinar mas meramente de pedido de providências não se coloca o tema da prescrição por outro lado assiste razão ao conselheiro Luiz Moreira a observar que vários itens da pauta remanescem nela ao longo de muito tempo da minha parte senhor presidente quando eu pauto um processo vida e regra meu voto está disponível e está pronto o manifesto endossa a preocupação do conselheiro Luiz Moreira e gostaria senhor presidente que fosse submetido a uma reflexão a respeito do assunto para que nós não fiquemos apenas julgando os casos que são consensuais ou quase consensuais e que são votados com facilidade na sessão eletrônica há vários itens da pauta pedidos de vista que envolvem matéria controvertida e que nós deveríamos enfrentar por fim senhor presidente ainda sobre esse assunto houve hoje um pedido de retirada de pauta por parte do iminente conselheiro Neolardo Cavalho do item do item 5 já vi retirada de pauta desde a semana passada creio que tem ocorrido o erro da secretaria que é justamente um processo que é solicitada a adoção de providência disciplinar contra membros do Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso do Sul tem um mês que chegou calma também senhor presidente um mês está na mesa a respeito desse caso eu queria dizer a vossa excelência que eu tenho voto pronto voto vista pronto que eu estou habilitado a votar e com vossa excelência que se houve pedido de vista de um conselheiro de retirada pois é o que seja retirada ou vista que a gente então é inócuo a discussão isso senhor presidente porque foram anexados documentos novos em que pelo princípio constitucional do contraditório tive por obrigação de abrir vistas a outra parte porque nós não poderíamos julgar um processo apenas com a visão de um dos lados mas conselheiro Leonardo Carvalho eu queria dizer que eu em momento algum me referi a vossa excelência esse processo que estão discutindo é o que está agora sendo julgado então vamos discuti-lo quando for julgado houve um equívoco da secretaria porque desde a sessão passada já tinha chama agora o julgamento item 31 da pauta item 31 da pauta é o PCA 1061 de 2012 traço 36 relator conselho Jefferson Coelho que vota pela procedência do pedido acompanhado pelos relatores Alexandre Tramuza Luiz Moreira Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Esdras Dantas Leonardo Farias Walter Agra e Leonardo Carvalho como vota o conselheiro Mário Bonsalha já votou senhor presidente eu sugeriria que eu sugeriria que o senhor tivesse aí na secretaria o computador ligado online porque tem alguns colegas que votaram por exemplo uma hora atrás duas horas e não tem a impressão mas eu prefiro que seja feito assim que fica mais rápido do que eu ter que ficar acompanhando essa votação online conselheiro Alexandre Saliba proclamo eu também eu com relator proclamo o resultado o conselho a unanimidade de gol procedente o pedido nos termos do voto do relator aliás votei sexta-feira à noite seu presidente estava lá votando feriado horário padrão chama julgamento do item 70 da pauta é o PCA 516 barra 2013 traça 87 o relator conselheiro Leonardo Carvalho propõe a homologação do acordo firmado entre as partes no que foi acompanhado pelos relatores Alexandre Tamuzas Luiz Moreira Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Leonardo Farias e Walter e Walter e Walter Agra acompanhando o relator também o conselheiro Jarba Soares e o conselheiro Leonardo Farias já está anotado então acompanha o relator homologando o acordo entre as partes dos conselheiros Alexandre Tramuzas Luiz Moreira Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Leonardo Farias e Walter Agra como voto o conselheiro Mário Bonsara voto o conselheiro Jefferson Coelho Presidente aqui não é especificamente a aprovação de um acordo aqui é um PCA onde está se discutindo aquela questão do prazo da apresentação do comprovante da atividade jurídica e neste caso especificamente era um direito disponível dela de requerer a posse então especificamente nesse caso eu estou acompanhando o relator eu frisei isso na pauta eletrônica eu não vi é como voto o conselheiro Alexandre Saliba o relator como voto o conselheiro Ézio das Dantas também eu acompanho o relator e proclamo o resultado o conselho a unanimidade homologou o acordo firmado nos termos do voto do relator chama julgamento item 71 da pauta revisão de processo disciplinar o processo é o 548 barra 2013 traço 82 relator é o conselheiro Luiz Moreira que julgava procedente a revisão e aplicava pena de advertência no que foi acompanhado pelos conselheiros Alexandre Tramujas Jefferson Coelho Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Esdras Dantas e Walter Agra como vota o conselheiro Alexandre Saliba relator vota o conselheiro Leonardo Farias relator também vota o conselheiro Leonardo Carvalho bom relator senhor presidente como vota o conselheiro Jarba Mário Bonsalha bom relator também eu proclamo o resultado o conselho a unanimidade julgou procedente o pedido de revisão para aplicar a pena de advertência nos termos do voto do relator chamo a julgamento o item 5151 da pauta é o embargo de declaração no processo 1439 barra 2012 2012 traço 00 o conselheiro relatou o conselheiro Esdras Dantas que desproveu o recurso no que foi acompanhado pelos conselheiros Alessandro Tramujas Mário Bonsalha Luiz Moreira Jefferson Coelho Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Leonardo Farias e Walter Agra como vota o conselheiro Leonardo Carvalho o relator como voto o conselheiro Alexandre Saliba também eu proclamo o resultado o conselho a unanimidade desprover o recurso no termo do voto relator não faça somente Obrigado. 15 da pauta. Relator, conselheiro Leonardo de Farias, que julgava improcedente o pedido no que foi acompanhado pelos conselheiros Leonardo Carvalho, Jarba Soares, Alessandro Tramujas, Walter Agra e Cláudio Portela. Presidente, eu tenho algumas considerações aqui atinentes a esse processo. Estou abrindo aqui o 1.109, né? Nós temos algumas peculiaridades atinentes a esse caso. Por exemplo, nos autos fica demonstrada a existência, conselheiro Jefferson, de sindicato e de associação, na mesma unidade territorial. Sendo que se confere à associação a liberação de dois servidores, salvo engano, e de dois servidores para o sindicato. Me parece, salvo melhor juízo, que na existência de sindicato, a administração não pode ceder servidores à associação. De modo, então, que a associação pode existir, mas não pode ter servidores cedidos em decorrência de mandato constitucional. Então, indago ao eminente relator, se, ao que parece, vossa excelência defere, conforme um cálculo muito bem feito que vossa excelência faz, de estabelecer um número que a administração do Ministério Público, então, conforme aquele cálculo que vossa excelência... É pela improcedência, conselheiro. Como? O voto é pela improcedência. Não, mas eu estou... porque aqui, nesse caso do processo aqui, a associação, ela, inclusive, fez defesa da tribuna, utilizou a tribuna nesse procedimento, não? Não, a gente está confundindo com o do Pará. Mas esse é do Pará. É esse, mas é esse. É o item 15. Não. É exatamente isso que eu estou discutindo. 11-09, requerente sindicato, servidores do Ministério Público do Pará, SINSEMPRA, interessado, e Darliene Correia dos Prazeres, presidente do SINSEMPRA. Exato. Então, não estou equivocado, senhor presidente. Então, por quê? Porque aqui a discussão... Até um pedido de vista comum. Comum nossa. Porque aqui, presidente, a discussão, salvo o melhor juízo, é que a administração do Ministério Público entende, segundo os critérios muito bem lançados pelo eminente relator, de estabelecer um limite para a sessão de servidores. Porque há impossibilidade da administração de atender tal pedido. Mas aqui se trata de um sindicato. Então, o que a administração faz? A administração cede, ela se vê impossibilitada de ceder servidores ao sindicato, e aí ela alega essa impossibilidade, mas ela não vê essa impossibilidade para a associação. Ocorre que a Constituição veda a sessão para a associação quando e na hipótese de existir sindicato. Então, havendo sindicato, o Ministério Público, a administração, só pode ceder servidores com prejuízo constitucional. Então, o que eu estou a dizer, conselheiro Voltaia Agra? Reconheço a dificuldade do Ministério Público do Pará em ceder servidores, mas essa dificuldade é ainda maior com relação à associação. Então, o que eu estou dizendo? A administração, já que tem essa dificuldade, não pode ceder servidor algum para a associação, e eu acompanho o relator quanto ao sindicato. Conselheiro Jefferson, me ajude aqui. Qual é o preceito constitucional que veda isso, conselheiro Jefferson? O terceiro do artigo oitavo da Constituição, que diz, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E o papel da associação é o do Código Civil. Agora, o que se tem que tentar nesse episódio é que se tentou, junto ao Ministério Público do Estado do Pará, que houvesse uma liberação de mais um servidor. Eu lembro, conselheiro Jefferson, desse caso, e era apenas uma única pessoa que estava cedida ao sindicato. Uma única. Ou seja, a presidente sozinha. Isso não foi permitido. Mas aqui eu acho que, eu concordo com o relator, eu concordo com o relator, com as colocações dele, acho que aqui precisaria mais e mais um bom senso, não do CNMP, tampouco da relatoria, mas do Procurador-Geral, do Ministério Público do Pará. Só um esclarecimento na matéria de fato. A improcedência do pedido leva ao desatendimento do preto do sindicato, é isso? Sim. É de não ceder servidores ao sindicato. Se se me permite algum esclarecimento, é o seguinte, eu imaginei, pelo visto imaginei mal, que esse seria um caso simples, tanto que eu fiz um voto bastante sucinto, bastante resumido. Mais diante do pedido de vista e das observações que foram lançadas, eu acho que seria interessante esclarecer alguns pontos. A questão, a meu ver, é a seguinte, até porque foi dessa forma como ela foi colocada. O sindicato, baseando-se numa lei estadual, que dispõe que o Ministério Público pode licenciar até, não necessariamente quatro, mas até o máximo de quatro servidores para o exercício de mandato em entidade classista. Então, com base nesse dispositivo, o sindicato pleiteia o licenciamento de mais servidores para atender a necessidade do sindicato. e pleiteia como se a lei impusesse de forma objetiva o licenciamento de quatro servidores. Quando, na verdade, a lei, ela estabelece uma faculdade para a administração de que sejam licenciados até o máximo de quatro e não quatro servidores. Agora, qual o critério que vai se adotar no caso concreto? Pelas informações que foram colhidas, adotou-se o critério de pegar por analogia os parâmetros da lei 8.112, a insuficiência de servidores, a posição do cargo de direção ocupado para aqueles servidores no respectivo sindicato. Então, a meu ver, como se trata de uma escolha, uma decisão eminentemente discricionária, cabe ao Conselho verificar a legalidade, o que está de acordo com a lei estadual e, no máximo, verificar a razoabilidade dessa decisão. Então, diante das informações prestadas, sobretudo da manifesta insuficiência de servidores no Ministério Público do Estado do Pará, coisa que também se repete em outras unidades do Ministério Público no Brasil, eu entendi que essa decisão de licenciar apenas um servidor era razoável. E, como eu disse, a lei estabelece que podem ser licenciados até quatro servidores e não quatro servidores. Então, além de ser legal a decisão, ela é também razoável, considerando as informações que foram prestadas. Ou seja, utilizou-se a aplicação subsidiária da Lei 8.112, fez-se menção à necessidade de se dar ao princípio da continuidade de eficiência do serviço público. Há também a manifesta insuficiência de servidores no Ministério Público dessa unidade da federação. E, diante dessas explicações, eu entendi que, além de ser legal, como eu disse, é também razoável. E eu acho que não cabe ao Conselho interferir em uma matéria que, a meu ver, é eminentemente administrativa. Mas, nesse caso, eu tive a oportunidade de receber, como no voto vista, tanto o procurador-geral local, quanto a presidente dos sindicatos. Nós temos dois problemas, ao meu juízo. Primeiro, a associação está... Ela se habilitou no processo. A associação de servidores do Ministério Público do Pará. E, se é correto, se é verdade, que há uma deficiência de servidores nos quadros do Ministério Público do Pará, mas ainda seria de o procurador-geral liberar servidores para o exercício classista nos estritos limites da Constituição. Ora, ao que parece, há uma situação de confronto, de conflito, entre o Ministério Público do Pará com o sindicato. Conflito esse que não existe com a associação. Aí, o que é que faz o procurador-geral? Ele libera um servidor, contrariamente ao que prevê as normas do direito social, para a associação, porque a associação lhe é favorável. E nega para o sindicato que este lhe faz oposição. Como a associação aqui está habilitada no processo, e é a questão de direito público, de ordem pública, entendo, então, que se eu sigo o relator, senhor presidente, estabelecendo a restrição, conforme anunciado, por sua excelência, para que o Ministério Público do Pará ceda apenas um servidor para o sindicato, mas elimina, por ser ilegal, o afastamento de servidor para a associação. Porque, se é correta a carência de servidores, essa carência de servidores também se aplica à acessão à associação. Não faz sentido o argumento ser relativizado, porque se cede com base a uma instituição que lhe é parceira e se nega quando não é parceira. Aparentemente, a vossa excelência está trazendo aos autos novos elementos que dizem respeito a um alegado plano de fundo político que estaria por trás dessa questão. Eu confesso que não levei isso em consideração. Eu estava no pedido. Me ative a inicial. Nem mais, nem menos. Agora, se há uma outra controvérsia, que os interessantes... Não, eu estou aqui dizendo o seguinte, no citado de questão política, estou dizendo o seguinte, a associação está habilitada no processo, tanto que ela fez uso da palavra em sustentação oral. Falou dali. Então, esta associação tem um servidor cedido que é seu presidente, que aqui se habilitou, que fala nos autos. Está presente nos autos. É questão técnica. Então, se aplica também, já que há uma restrição ao mandato classista do sindicato, a mesma restrição à associação. Ou seja, a associação não pode ter servidor cedido. O senhor está sugerindo que nós ampliemos o objetivo, o objeto da demanda, que haja uma ampliação do elemento objetivo da demanda, da causa de pedido. De ofício. De ofício. Bom. Atendo. Não, eu entendo de forma diversa. Eu penso que se essa controvérsia permanece, que os interessados devem acorrer por meio de um procedimento próprio ao Conselho Nacional. Eu me limitei àquilo que foi pedido na inicial. Nesse sentido, o meu voto. Analisei a questão sobre o prisma da legalidade, a decisão estar de acordo com a lei estadual e analisei também se seria razoável. E, a meu ver, é razoável. Até porque não foi impedido o exercício da liberdade de associação à liberdade sindical. Tanto que foi licenciado um servidor. Mas não foi licenciado tanto os servidores quanto o sindicato que iria, tendo em vista as informações, as explicações que foram dadas para a administração local. Queria me parecer também, conselheiro Leonardo, que esta deliberação quanto ao número que vai ser liberado é prerrogativa do procurador-geral. Se insere na moldura do seu poder discricionário. Sim, justamente. Mas eu fui ainda, fui além. Tendo em vista a acepção mais moderna acerca do controle do ato administrativo, eu fui mais além. Ainda verifiquei a razoabilidade ou não da decisão no caso concreto. E entendi que era razoável diante das informações que foram prestadas. Pegou-se os parâmetros da Lei nº 8.112, como por analogia. Fez-se também menção à necessidade de se manter os servidores onde eles estão lotados. São comarcas com poucos servidores. Aqueles servidores que seriam deslocados da sua atividade para atividade sindical, eles atuam em comarcas nas quais não há substitutos para serem colocados lá. E, de uma forma geral, há insuficiência do quadro funcional de servidores lá. Então, eu acho que não há como o Conselho ir além disso. Eu só gostaria de encaminhar a discussão também, como eu também fiz pedido de vista conjunta com o Conselheiro Luiz Moreira, eu vejo a questão de uma maneira um pouco diferente. A ótica minha é um pouco diferente disso aí. Nós temos interesses conflitantes. O interesse do movimento sindical, associativo, e o interesse do Ministério Público. Ambos de certa forma, de uma maneira ou de outra, faz honesto, mais ou menos, ambos de estatura constitucional. É óbvio que não existem direitos absolutos. Então, o movimento sindical, se há a previsão legal de até quatro, o movimento sindical não pode se empurrar à administração e dizer eu quero quatro. A gente tem que fazer um juízo de compatibilidade. Só que a administração também não pode impedir o movimento sindical e dizer eu só dou um. Nós temos aqui compatibilizar esses interesses em jogo. E a interpretação que eu faço é, eu inverto o ônus da lógica. Não é o sindicato ou a associação que deve fazer prova de que é possível o afastamento dos servidores pretendidos. a administração, em princípio, a associação se impõe desde que a administração produza prova de que a associação na forma pretendida vai sim causar empeço ao desenvolvimento da atividade administrativa. Então, eu acho que em princípio o movimento sindical tem o direito de. Esse é o princípio geral na minha cabeça. E esse direito só pode ser afastado porque não tem direitos absolutos se a administração de forma concreta ela aponta o ópice material intransponível para atender aquele pedido ali. Porque, se forem argumentos genéricos de, olha, falta gente, falta tudo, isso falta em tudo quanto é lugar. O que a gente vai fazer é impedir o movimento sindical que eu acho que não é bom para o processo democrático não é bom para as leis institucionais. Então, eu invisto esse processo. Eu acho que o movimento sindical tem o direito de. E a administração, porque não existe direito absoluto, cabe a ela fazer a prova de que o quantitativo pretendido pelo movimento sindical não é possível atender. Mas isso não pode ser também argumento genético. O que a gente mata é o movimento sindical. Eu concordo com a vossa excelência e penso também que se a questão pode ser apreciada sobre esse prisma que a vossa excelência colocou. Se bem percebisse, uma ponderação entre esses dois interesses em conflito. De um lado, a liberdade sindical, um direito fundamental. Do outro lado, um alegado interesse público. Eu acho que é uma forma muito interessante de se abordar a questão com a qual eu concordo, mas eu peço venho para discordar apenas da conclusão, porque, embora o sindicato tenha o direito fundamental de se manifestar, de existir, a chamada liberdade sindical, por outro lado, esse direito tem também parâmetros, inclusive parâmetros legais. Então, ele não tem o direito de conseguir quatro servidores. Ele tem o direito de, em tese, a lei faculta ao administrador uma verificação, no caso concreto, da disponibilidade ou não de se licenciar quatro ou menos servidores. Eu penso que, no caso concreto, as informações que foram prestadas não vejo como genérica. Fez menção, como eu disse, ao número reduzido de servidores existentes nos municípios em que os interessados são lotados, ou seja, não se falou apenas do número reduzido de servidores no Estado do Pará, de uma forma geral, mas fez-se menção especificamente aos municípios em que aqueles, em que os servidores atuam, os servidores que seriam deslocados para o sindicato atuam. Fez-se menção também a posição do cargo de direção ocupado para aqueles servidores no respeito do sindicato, de modo que, analisando-se a situação do caso concreto e fazendo a ponderação entre esses direitos em conflito, eu penso que, no final das contas, a decisão se revela razoável. E eu tenho uma dificuldade para fazer uma análise mais detalhada, mais detida desse caso, justamente por privilegiar a autonomia e a discricionalidade do administrador. Eu acho que, para o Conselho ir além disso, fica um pouco complicado. não que a discricionalidade seja uma atuação sem limites, não é isso. Longe de mim defender isso. Obviamente que há limites. Agora, por outro lado, também não é um ato vinculado. É preciso admitir uma certa liberdade de atuação por parte do administrador. Então, é um pouco complicado dizer quantos servidores a administração local deveria licenciar. Em memoriais, senhor presidente, senhor relator, me foi passado que o que o sindicato dos servidores do Ministério Público pleiteia é uma paridade com o sindicato dos servidores do Poder Judiciário local. Porque o sindicato do Tribunal de Justiça... É outra realidade. O servidor, a quantidade de servidores não mesmo, é uma outra instituição. Mas é porque, embora instituições diversas, a questão da paridade é de mão dupla. O judiciário pleiteia paridade em uma série de questões do CNJ, por exemplo, com o Ministério Público, embora sejam instituições diversas. E o Ministério Público historicamente pleiteia ou pleiteou paridade de tratamento de remuneração, inclusive, com o judiciário. Então, lá no Tribunal de Justiça local, o sindicato dos servidores têm quatro servidores cedidos. Agora, se é verdade, senhor presidente, que há dificuldades da administração em ceder, eu acho que aqui são dois, eu vejo claramente dois problemas concordando com o argumento de vossa excelência. Primeiro, não é o procurador-geral que escolhe a localidade apta a ceder servidores, porque senão nós estamos institucionalizando a peleguice. Só será liberado quem ele quer. Daqui a pouco ele vai indicar também quais são os dirigentes sindicais. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, se há dificuldades de pessoal, ele deveria ter negado a sessão para a associação. Então, ele nega para o sindicato, para o sindicato ele só libera um, mas ele libera o outro para a associação. Essa é a minha dificuldade. Presidente, eu fiquei aqui esperando, aguardando as luzes do conselheiro Jefferson, que é nosso professor em matéria de igual já ex, mas eu penso que, no caso concreto, há um membro dos servidores na direção do sindicato, eu acho que atende a finalidade da representação sindical, quando a lei fala em até, se fosse quatro, falaria quatro, falou até, é que deixa um espaço para ser analisado em determinado momento em uma situação específica, uma situação específica no caso concreto. Aí eu já, né, da Tavênia, entendo que caberia ao sindicato demonstrar a necessidade. e, normalmente, o Ministério Público tem um terço dos membros do... A regra é mais ou menos essa no país inteiro, ou até mais. Então, no caso, eu... Até menos. Até menos. Na verdade, é menos. No caso de Minas Gerais, nós temos 3.500, o judiciário tem 22.000, uma coisa assim. Então, eu mantenho o meu voto nesse sentido, queria só registrar a minha raciocínia. Não, conselheiro de Arras. Realmente, o sistema sindical é esse que está na Constituição, mas nada impede também que nós abordemos o aspecto da representatividade, porque aqui não se discute só o sistema legal, e sim, nós temos um exemplo que é público e notório, que essa é a estrutura sindical, mas nós temos as centrais sindicais, por exemplo, que não estão nessa estrutura da Constituição, mas que detêm a representatividade, como a CUT, a posto sindical e outras que foram criadas, e detêm uma representatividade muito grande em... realmente, quem que detém essa representatividade no Estado do Pará é o sindicato, é a associação que realmente detém essa representatividade, porque temos dois órgãos fracionados, acaba enfraquecendo o próprio órgão que deveria representar todos os empregados. Como há, diz o Conselho, há empregados, servidores afastados para a sociedade, para o sindicato, realmente nos traz uma dúvida de essa discricionariedade do Procurador-Geral e dizer quem vai para lá e quem vai para cá. A única dúvida outra que eu tenho, porque, quando a sua excelência esteve, o sindicato eram todas de um mesmo município. Isso me chamou a atenção, que aí realmente inviabilizaria o funcionamento do Ministério Público naquela cidade, que é uma cidade pequena. Eu tive a oportunidade de conversar tanto com o Procurador-Geral quanto com a Presidente. E, no momento, eu disse ao Procurador-Geral disse, doutor, qual é a razão de ceder, pelo menos mais um, deixar uma associação com um só servidor? Ele falou, olha, as pessoas estão requisitadas, quem escolheu for, ele deve ser assim, isso eu não discuto, são todas de um interior e de cidades que nós temos dois ou três funcionários. O que ela escolhe, escolha da capital, escolha de algum grande centro, o que ela quiser. Está certo? Então, diante desse argumento, está certo, eu fiquei, digamos assim, convencido de que o voto do relator para essa situação seria o mais acertado. Mas também teve outro aspecto, conselheiro Walter, que o Conselho Nacional, através de uma liminar do conselheiro Adilson Gurgel, determinou o afastamento. E isso simplesmente não foi cumprido. quer dizer, o conselheiro que me antecedeu na relatória do feito, pediu o pedido de eliminar. Entretanto, o argumento dele, o argumento dele foi de que a lei estabelecia quatro servidores, quando na verdade nós já vimos aqui que é até quatro e não quatro servidores. Quatro? Agora me chamou a atenção porque ainda que houvesse um equívoco no fundamento legal da eliminar, ela deveria ser cumprida e vir pelos meios legais a sua contestação e não simplesmente deixar de cumprir. Isso também é outro aspecto que me deixou muito, assim, perplexo quanto ao tema. E como esse tema envolve todas umas questões que além do que a gente está verificando realmente, eu, mais uma vez, eu tenho muita dúvida, mas se não houver uma solução, eu acompanho vocês. Só um esclarecimento. Quando foi o meu gabinete eu perguntei e é o que eu saiba eliminar, está sendo cumprido e por enquanto estão quatro afastados enquanto a gente está discutindo essa matéria. Estão os quatro afastados, inclusive a dificuldade é por causa disso. Então aí, pode ser deu até agora. Não. Olha, os votos ou mais alguém pretende encaminhar a discussão? Bom, nós estamos assim. Eu abro então a divergência. O relator... Eu abro então a divergência para que o Ministério Público do Pará não ceda servidor algum pela existência de sindicato a... Estou dando de ofício, então, pela sessão a... É outro apetito, então, o disposto de... É de ofício, é de ofício, é de ofício. A associação, por contraria à norma constitucional e defiro, então, na divergência que abro, três representantes ao sindicato. Uma menos do que eliminar hora vigente. Concede. Mas aí, qual seria o critério para ser três e não dois? A vossa excelência está contrariando o meu voto? A vossa excelência não votou? O meu voto, eu já, longamente, eu também estou perguntando qual o critério que a vossa excelência usou. Não é meramente discricionário? Não, ao contrário. A lei diz o seguinte, que é até quatro. Ao contrário. Eu estou, eu estou, eu esclareço a vossa excelência, então, se a vossa excelência quer me inquirir. Não, não quero inquirir, eu quero simplesmente entender o critério que a vossa excelência diz o seguinte, que a lei, vossa excelência diz o seguinte, que a lei confere de um a quatro. Eu não extrapolei o limite legal, extrapolei? Não. É um a quatro, eu estou deferindo três. É como voto, senhor presidente. Eu só estou pedindo, se fosse possível, para a vossa excelência esclarecer o critério pelo qual a vossa excelência chegou. A vossa excelência está entrando com o embarque e declaração do meu voto, é isso? O embarque e declaração do meu voto. O senhor, o senhor proceda, senhor presidente, aí na forma regimental, embarque e declaração ao meu voto, conforme a fundamentação do conselheiro Leonardo. Não foi isso que eu perguntei. Se a vossa excelência quer distorcer a minha manifestação, não há problema nenhum, mas está registrado aqui o que eu perguntei. O senhor Leandro Alexandre Salida pediu a palavra. Eu gostaria de fazer algumas ponderações antes da colheita dos votos. Eu ouvi atentamente tudo o que foi dito pelo conselheiro Luiz Moreira e também pelo presidente. Eu fico imaginando aqui se nós estivéssemos tratando de um estado em que o quadro estivesse completo. A pergunta que eu faço é a seguinte. Se não existisse nenhum déficit de servidores, teria o administrador público que nomear quatro? é a primeira pergunta. A outra questão que me preocupa é a seguinte. E aí é de lés de ferenda. Parece que seria mais conveniente se o legislador estadual, e essa lei já tem quase 20 anos, há 5.810, tivesse colocado ali, inserido ali, o mínimo de dois e o máximo de quatro. Estabeleceria um mínimo, um piso e um teto. Se a lei diz até quatro, me parece que há um campo aí de conveniência e oportunidade para que o PGJ possa estabelecer entre um e quatro. Zero ele não pode, cinco também não pode. Diante de todos esses elementos, eu acho que seria um... uma exorbitação de nós aqui do Conselho, estabelecermos três ou quatro, isso é um critério do legislador. Poderia ficar aqui registrado, de repente, no voto de, pelo menos no meu, essa preocupação de lés de ferenda para colocar um piso e um teto. Eu acho que, do jeito que está colocado aqui, tem um servidor para o sindicato e um servidor licenciado para a associação. É isso? Um para cada um. Foi noticiado, sim. Nos limites que a LIDE foi colocada aqui, eu acompanho o relator, mas preocupado também com o que foi dito aqui pelo conselheiro Luiz Moreira, que realmente nós temos que analisar e votar com o que tem no processo, claro, mas sem essa inocência de saber o que tem por trás aqui. Então, acho que a gente, o pano de fundo, acho que a gente tem que se posicionar e deixar claro o que o conselho está pensando no caso concreto. Nesse caso em específico, nos limites do que foi posta a questão aqui, eu vou acompanhar o relator, presidente. Então, já adianto o meu voto. Eu passo a colher os votos, então, esclareço que o relator julgava improcedente o pedido no que foi acompanhado pelos conselheiros Alessandro Tramurras, Jarba Soares, Cláudio Portela, Alexandre Saliba, Walter Agra e Leonardo Carvalho. Alexandre Saliba agora, né? Vota agora. eu passo a colher os votos, então, como voto, e o conselheiro Luiz Moreira, desculpem, abre divergência para, de ofício, determinar a exclusão da liberação com exclusividade para a associação e determinar a liberação de três servidores para integrar a diretoria do sindicato. Como voto, o conselheiro Mário Bonsalho. Presidente, os argumentos trazidos à colação pelo eminente relator são bastante plausíveis, ou seja, de que, considerando os termos da lei, a matéria está submetida à discricionariedade do Procurador-Geral de Justiça. Observo que, pelo que eu me lembro, das sustentações orais feitas aqui, especialmente no tocante à sustentação pelo Ministério Público do Estado do Pará, foi observado que, em relação a algum desses indicados pelo sindicato, seriam de unidades do Ministério Público Estadual com poucos servidores. Eventualmente, se o sindicato indicar ao Procurador-Geral de Justiça membros que atuam, servidores que atuem em locais com quadro maior de servidores, a solução poderá ser eventualmente diversa. De qualquer maneira, se insere na esfera de discricionariedade do Procurador-Geral de Justiça. Com essas observações, acompanho o eminente relator. O voto do conselheiro Jefferson Coelho. Um esclarecimento, conselheiro Leonardo. Aliminar, então, está sendo cumprido, é isso. Eu não tenho informação com relação ao cumprimento ou não. é uma questão tormentosa, nós tentamos imbuir. Eu sei com o Procurador-Geral sobre esse tema, eu achava que realmente era uma questão que ele poderia ter, dentro da sua discricionariedade, ter resolvido de outra forma, mas é representatividade da associação, o que, meu conhecimento, é que representa em maior número o sindicato, os servidores. que o sindicato poderia ser resolvido com uma... mais tempo, poderia até tentar... Mas ele lá, mas nós tentamos aqui, esteve com o conselheiro Luiz Moreira, conversar com as partes interessadas, para ver se não poderia ser... se o sindicato não teria... não poderia indicar servidores de uma outra comarca... Porque os próprios... os próprios membros da associação poderiam estar no sindicato e não só legalizado, como resumido... Mas o jogamento começou, vamos então prosseguir. Eu acompanho o relator. Como voto o conselheiro Antônio Duarte. Senhor presidente, eu bem acompanho as razões expostas, os fundamentos do conselheiro Luiz Moreira, de vossa excelência, mas, antevendo que, neste caso, em particular, o conselheiro Leonardo sopesou extremamente bem todos os fatos, eu penso que não há como não acompanhá-lo. Voto o conselheiro Marcelo Ferro. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, quando a lei estadual 5.8.10.94 é o regime jurídico dos servidores do Estado do Pará. E ela diz na lei em um artigo que aplica-se aos servidores do Ministério Público. A meu ver, uma aberração, já que os servidores do Ministério Público deviam ter um regime jurídico disciplinado por uma lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, não uma lei de iniciativa do governador, falando que esse é o regime jurídico único do Estado aplicando aos servidores do Ministério Público. E é essa lei que diz até quatro servidores, tomando como parâmetro a administração pública estadual, cuja quantidade de servidores é muito maior que a quantidade de servidores do Ministério Público. E o Procurador-Geral de Justiça, cumprindo a lei, não utilizou um critério discricionário. Como a lei falava até quatro, e ele não sabia qual utilizar o parâmetro, ele usou o critério da 8.112, que define quando que é um, quando que é dois, quando que é três e quando que é quatro. Então, para uma lei que disciplina, diante da omissão da lei que referia seus servidores públicos do Estado do Pará, ele se utilizou da lei dos servidores públicos da União. Então, eu entendo que foi razoável, já que irrazoável era se fosse uma lei de iniciativa do Ministério Público, dizendo até quatro, e ele se utilizasse do critério da 8.112, que fala de 5 mil a 10 mil, porque ia falar quando que o Ministério Público vai ter mais que 5 mil servidores. Ou seja, era uma realidade muito intangível. Então, como esse afastamento está com base em uma lei que rege todo o serviço público do Estado do Pará, então, a interpretação dele utilizando a lei 8.112 como parâmetro é razoável. Eu vejo que a gente não pode substituir a ele nesse parâmetro. Ou a gente poderia falar que até quatro é quatro, ou até quatro pode ser um, dois, três ou quatro. Essas duas opções que nós temos. O pedido é o quê? O pedido é que houve um indeferimento por parte do procurador-geral e houve uma liminar desse conselho. Então, eu não vejo, com toda a consideração que eu tenho pelo conselheiro Luiz Moreira, como acompanhá-lo no tocante a caçar aquela autorização da associação, já que nós estamos julgando um pedido, um procedimento de controle administrativo do sindicato quanto um ato do procurador-geral que indeferiu o afastamento de quatro servidores. Razão pela qual, com essas considerações, acompanho o relator. Como voto, o conselheiro Cásdras Dantas. Também acompanho o voto do eminente relator. Eu vou... Eu não vou acompanhar o relator, mas também vou divergir da divergência do conselheiro Luiz Moreira. E vou dizer os pressupostos para afirmar o meu voto. Primeiro, eu acho que, como já tenho dito, o colegiado não pode se miscluir em questões de administração. O colegiado não pode se substituir ao definir critérios de conveniência e oportunidade. Acho também, como já disse, que não existem direitos absolutos. Ambos os direitos postos aqui em confronto os reconheço de estatura constitucional. E nós temos que, então, fazer o confronto desses direitos a observar o mínimo constitucional razoável para o exercício do próprio direito. Entendo também que o ônus da prova de que é impossível atender a postulação do sindicato é todo da administração. A administração tem que se desincumbir para chegar a uma conclusão de que cede um, dois, três ou quatro. Porque entendo que se isso se trata de ato vinculado. É, como pelo que consta do caso específico, eu entendo que a administração não se desvinculou disso, eu vou pedir venha aos demais conselheiros para votar no sentido de deferir o afastamento de quatro servidores para entregar o sindicato dos servidores do MP do Estado do Pará. E procuramos o resultado. O resultado o Conselho por maioria julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator vencido dos conselheiros Luiz Moreira e presidente nos termos do voto deste último. Vamos a julgamento o item 41 da pauta. item 41 4.1 é o processo 5.3.3 barra 2013 traz 14 trata-se de uma proposição relator o conselheiro Jefferson Coelho proposta de emenda regimental que visa alterar o artigo 13 inciso 5 e artigo 24 inciso 1 do regimento interno. vota o relator pela improcedência da proposta no que foi seguido pelos conselheiros Alexandre Tramujas Mário Bonsalha Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela e Walter Agra Como vota o conselheiro Alexandre Salico Como vota o conselheiro Esdras Dantas Como vota o conselheiro Leonardo Farias Como vota o conselheiro Leonardo Carvalho Como vota o conselheiro Luiz Moreira ausente justificadamente um momento Aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Ah sim Proponente Luiz Moreira Não tinha visto Obrigado Conselheiro Jarmos Para evitar Eu passo a uma vez Se perdo Preto Um bom Ok Votação suspeita Proponente Proponente Da alteração Da alteração Conselheiro Luiz Moreira É um pedido De proposta De emenda regimental Que visa alterar De proporção De vossa excelência Que visa alterar O artigo 13 Inciso 5 24 1 Do regimento interno O relator Julgou Improcedente A proposta No que foi Seguido Pelos Conselheiros Alexandre Tramujas Mário Bonsara Java Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Alexandre Saliba E as das Dantas Leonardo Farias Walter Agra E Leonardo Carvalho Como vota Vossa excelência Sigo a minha proposta Sr. Presidente Acolhimento da proposição Também eu acompanho O relator Pedindo Vênia Vossa excelência Programa o resultado O colegiado Por maioria Votou pela improcedência Da providência Solicitada Vencido O conselheiro Luiz Moreira Chama julgamento O item 5858 Da pauta Embaixo de declaração O processo 152 Barra 2012 Traça 54 Relator Relator O conselheiro Jarbas Soares O relator Vota pelo não conhecimento Do recurso No que foi seguido Pelos conselheiros Mário Bonsara Jefferson Coelho Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra E Leonardo Carvalho Como vota O conselheiro Alexandre Saliba Como vota O conselheiro Esdras Dantas Como vota O conselheiro Leonardo Farias Relator também Como vota O conselheiro Alexandre Tramujas Como vota O conselheiro Luiz Moreira Também eu Procumo o resultado O conselheiro Anonimidade Não conheceu Dos embargos Nos termos Do voto Do relator Julgamento item 52 Da pauta Também em barros De declaração No processo 803 Barra 2013 Traço 97 Relator Conselheiro Antônio Duarte O conselheiro Desproveu O recurso No que foi Seguido Pelos conselheiros Mário Bonsara Jefferson Coelho Jarba Soares Cláudio Portela Esdras Dantas E Walter Agra Como vota O conselheiro Marcelo Ferra Relator Voto o conselheiro Alexandre Saliba Como vota O conselheiro Leonardo Farias Relator também Como vota O conselheiro Leonardo Carvalho Relator Seu presidente Como vota O conselheiro Alexandre Tramurras Relator Como vota O conselheiro Luiz Moreira Relator Também eu Procumo o resultado O conselheiro Anonimidade Desprover O recurso No sistema Do voto Do relator Amo a julgamento O item 61 61 Da pauta Recurso Interno No processo 988 Barra 2012 Traço 59 Relator Conselheiro Jefferson Jefferson Coelho Que desproveu O recurso No que foi seguido Pelos conselheiros Alexandre Tramurras Mário Bonçalha Luiz Moreira Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela Valter Agra Valter Agra Como voto Conselheiro É o 61 da pauta Como voto Conselheiro Alexandre Saliba Valter Agra Conselheiro Leonardo Farias Valter também O item 76 Da pauta 76 76 Pedido de providências Autoate Sobre o número 1013 Barra 2013 Traço 29 Relator Conselheiro Esdas Dantas O relator Julga Improcedente O pedido No que foi seguido Pelos conselheiros Mário Bonçalha Jefferson Coelho Jarba Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Cláudio Portela E Valter Agra Como voto Conselheiro Leonardo Farias Voto com o relator Também Voto Conselheiro Leonardo Carvalho Com o relator Sr. Presidente Voto Conselheiro Alexandre Tramor Com o relator Voto Conselheiro Luiz Moreira Com o relator Também eu Proclamo o resultado O Voto Conselheiro Alexandre Salê Com o relator Proclamo o resultado O Conselho A unanimidade O procedente O pedido Nos termos Do voto Do relator Presidente Só uma Pedido Para o futuro Será que era possível De alguma forma Até falei Já A gente ter Num telão Só em menta Desse processo Que a gente julga Até pelas partes Que às vezes assistem É porque A gente consegue Acessar Aqui Eu estava falando Com o conselheiro Marcelo E a gente Acessa a emenda Ok Mas o público Em geral O que nós tentamos Vai a explicação É que a partir de hoje O verso O número Da pauta A emenda Do julgamento Para que todos Tivessem Só que Um problema técnico Eu já não consegui implementar Mas já estamos trabalhando Mas já estamos trabalhando nisso É porque ficaria legal Assim Estamos providenciando Sim Chama Chama julgamento O item 72 7 e 2 Da pauta O relator É o conselheiro Leonardo Farias Que Tem uma exceção De impedimento Suspeito Vou de quem O 72 Da pauta O conselheiro Oje Eu indago Vossa Excelência Se eu leio o relatório Do Do PCA E depois passo Para A exceção Ou se eu já começo Direto pela Pesquim Relatório inicial Para a gente ter ideia Do que se passa E depois então Vamos para a suspeição E depois o O julgamento Trata-se de procedimento De controle administrativo Instaurado por provocação Do procurador do trabalho Ricardo Araújo Coser Por meio do qual Requereu o controle De ato administrativo Do corregidor-geral Do Ministério Público Do Trabalho José Neto da Silva Afirmou que se declarou Suspeito por motivo De foro íntimo Para presidir A investigação Encampada Pela representação Número tal Encaminhando os autos Ao procurador-chefe Da Procuradoria Regional Do Trabalho Da sétima região Afim de que a investigação Fosse redistribuída Todavia o procurador-chefe Discordou do entendimento Do requerente Quanto à necessidade De motivação Da declaração De suspeição Acrescentou Que o corregidor-geral Ao tomar conhecimento Dos fatos Instaurou o pedido De providência Número tal Em face do requerente Por entender Que o disposto No artigo 138 Inciso 1º Do CPC Imporia a conclusão De que os membros Do Ministério Público Não podem suscitar Suspeição Por foro íntimo Quando conduzem Investigações E quando atuam Em causas judiciais Na qualidade de parte Sustentou Que o membro Do Ministério Público Quando preside Investigações Ao contrário Do que Afirmado Pelo corregidor-geral Não pode ser Qualificado Como parte Porque os procedimentos Preparatórios E inquéritos civis Não constituem Processos judiciais Ainda que seja Denominado De órgão-agente Aplicando-se Portanto Todos os motivos De impedimento E suspeição Previsto nos artigos 136 e 135 Do Código de Processo Civil Alegou que o Conselho Nacional Do Ministério Público No PCA Número 214 De 2012 Traço 28 Da relatória Do conselheiro Mário Bonsaglia Fixou o entendimento Acerca da ilegalidade De se exigir Membros De se exigir Dos membros Do Ministério Público O detalhamento Dos motivos Pelos quais Se declaram suspeitos Por motivo De foro íntimo Afirmou que a parte Final do parágrafo Primeiro do artigo 4º Da resolução 86 de 2009 Do Conselho Superior Do Ministério Público Do Trabalho Aprego que em caso De suspeição O membro Sempre que possível Indicará o motivo Da suspeição Reforçando a conclusão De que a explicitação Exigida pelo Corregedor Geral Não é obrigatória Informou que a Câmara de Coordenação E revisão Do Ministério Público Do Trabalho Já se pronunciou Em conflito negativo De atribuições No processo No sentido de que Não cabe indagar Os motivos Que geram suspeição Por foro íntimo Aseverou por fim Que a exigência Para que o membro Informe os motivos Da declaração De suspeição Por foro íntimo Atenta contra o direito Constitucional A intimidade Requereu a suspensão Eliminar do pedido De providência No brutal E a determinação De que o Corregedor Geral do Ministério Do Trabalho Se abstenha de exigir Que o requerente Decline os motivos De suas suspensões Por foro íntimo Bem como de instaurar Novos pedidos De providências E ainda De adotar Quaisquer medidas Tendentes a aplicar Sanções disciplinares Em razão do procedimento Impugnado No mérito Impugnou Em síntese Pela confirmação De eliminar De eliminar Eventualmente Deferida E a Desconstituição 1 Do pedido De providência No brutal Ou de eventual Procedimento Que o suceder Bem como 2 De eventuais Punições disciplinares Que venham a ser aplicadas No âmbito Daquele procedimento O então Relator Conselheiro Adilson Gurgel Deferiu a eliminar A vindicada Em decisão Publicada Em 13 de maio De 2013 Para suspender O curso Do pedido De providência No brutal E a aplicação Do artigo 4 Para primeiro Da resolução Do conselho superior Do ministério Público do trabalho Número 86 2009 Corregedor Geral do ministério Público do trabalho José Neto da Silva Apresentou informações Reafirmando Seu entendimento De que a lei Processual Civil Na parte De que trata Da suspeição Não se aplica Aos membros Do ministério Público Quando atuam Como parte Procurador Geral do trabalho Antônio Camargo Afirmou Que em cumprimento A decisão Eliminar Foi suspenso Pedido de providências Número tal Sendo O conselho superior Do ministério Público do trabalho Cientificado Da suspensão Da aplicação Do parágrafo Do artigo 4 Da resolução Do conselho superior Do ministério Público do trabalho Número 86 2009 Tendo em vista O término Do mandato Do conselheiro Dias Gurgel A revisão Foi redistribuída Em 27 de agosto de 2013 E seu relatório Sr. Presidente Vossa Excelência No impedimento Esse é o relatório Do PCA Eu posso passar Para o relatório Da exceção Exceção e voto Relatório de voto Passando agora Para o relatório Da argüição De impedimento De suspensão Do conselheiro Jefferson Luiz Pereira Que foi formulada Pelo requerente Requerente Do procedimento Administrativo Cujo relatório Acabei de ler Agora há pouco De milha relatoria Relativo Como eu disse A declaração De suspensão Por motivo íntimo Invocada Por membro Do Ministério Público do trabalho Alego requerente Que o conselheiro Jefferson Coelho Se encontraria Em situação Que se amolda As hipóteses De impedimento Previstas Nos incisos Primeiro Terceiro E sexto Do artigo 134 Do Código Processo Civil Uma vez Que Foi parte Na formação Da resolução 86 de 2009 Do conselho Superior Ministério Público do trabalho Decidiu Aprovar A tal resolução E integrava O órgão Que detinha O poder Normativo Para criar E aprovar A resolução Sob o enfoque Ainda de acordo Com o requerente O aguido Basicamente Pelas mesmas razões Também seria suspeito Por ter interesse No julgamento Da causa Em favor De uma das partes Nos termos Disposto Do artigo 135 Inciso 5 Do Código Civil Na petição De folhas 23 e 24 O aguente Apresentou A ditamento Inicial Para excluir A hipótese De impedimento Previsto No inciso Primeiro Do artigo 134 Do CPC Tendo em vista Que o aguido Não atuou Como parte Em processo Administrativo Mas apenas Como julgador E representante De órgão Normativo Do Ministério Público Do Trabalho O conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho Foi comunicado Para querendo Manifestar-se No prazo De cinco Dias Conforme Previsto No artigo 131 Do regimento Interno Do Conselho Nacional Do Ministério Público Em sua Manifestação Há duas Em síntese Que o exercício Do poder Normativo No âmbito Do Ministério Público Do Trabalho Compete Ao Conselho Superior Nos termos Do disposto Do artigo 98 Inciso I Da lei Complementar 75 De 93 E que A mera Participação Em abstrato De membro Integrante Do Conselho Superior Do MPT Em votação De determinada Resolução Por si só Não o torne Impedido O suspeito De atuar Nos feitos Posteriores Que versem Sobre a mesma Matéria Haja vista A possibilidade De revisão De seu entendimento No caso Esse é o relatório Sr. Presidente Os fatos Alegados Pelo Arguente Não se Enquadram Em nenhuma Das hipóteses De impedimento Ou de suspeição Taxativamente Prevista Nos artigos 134 E 135 Do Código Processo Civil Com efeito O simples fato De o arguido Ter integrado Conselho Superior Do Ministério Público Do Trabalho Órgão Que aprovou A resolução Questionada Pelo Arguente Em procedimento De controle Administrativo Ensejador Desta arguição De impedimento E de suspeição Assim como A circunstância De ter Esse mesmo Conselheiro Participado Da votação Que aprovou O ato Normativo Atacado A evidência Não se Amoldam A nenhum Dos seis Incesos Constantes Do artigo 134 Nem Tampouco Se encaixam Em qualquer Dos cinco Incesos Do artigo 135 Do mesmo Diploma Legal Com bem Anotou O arguido A sua participação Na sessão De aprovação Da resolução Questionada Não compromete A sua Imparcialidade Na apreciação De casos Concretos Que venham A discutir A aplicação Daquele Ato Normativo É insustentável O argumento Do aguente De que o Conselho Superior Do MPT No caso Funcionaria Como primeira Nos termos Referidos Pelo inciso Terceiro Do artigo 134 Do CPC Sobre o tema Aliás O STJ Já se pronunciou No sentido De que a participação Anterior De magistrado Na esfera Administrativa Não constitui Causa De impedimento No âmbito Judicial Esse foi O recurso Mandato de Segurança 18.923 Relatou O ministro A época Do STJ Ministro Teoriza Vaz Julgado 27 de março 2007 Igualmente Insubsistente A alegação De que o Conselho Superior Do MPT Se enquadra No conceito De Órgão De direção Ou de administração De pessoa Jurídica Parte Na causa Fecha Previsto No inciso 6 do artigo 134 Do CPC Dado Que o MPT Obviamente Não é Pessoa Jurídica Aliado A isso A hipótese De suspensão A que se refere O inciso 5º Do artigo 135 Do CPC Não se presta Para afastar O julgador Pelo simples Fato De ser conhecida Sua opção Política Filosófica Ou religiosa Conforme anota O professor Nelson Neri Júnior Sendo assim Eu voto Pela improcedência Da aguição De impedimento De suspeição Voto Conselheiro Walter Agra Rejeito também Voto Conselheiro Leonardo Carvalho Com o mesmo entendimento Sr. Presidente Acompanhe o relator Conselheiro Alexandre Tramujas Acompanhe o relator Conselheiro Alian Convelator Conselheiro Luiz Moreira Convelator Conselheiro Jefferson Coelho Conselheiro Antônio Arte Convelator Conselheiro Marcelo Ferra Convelator Conselheiro Cláudio Portela Convelator Conselheiro Conselheiro Edas Dantas Arba Soares Arba Soares Ah, estou Presidente Também eu O Conselho Rejeitou A aguição De suspeição Esperado então Sr. Presidente A aguição De impedimento De suspeição Pergunto se eu posso Passar Para o voto Do próprio PCA Só registro Que o Relator Julgou Improcedente O pedido No que foi Acompanhado Pelos Conselheiros Java Soares Cláudio Portela Walter Agra E Leonardo Carvalho O relator Entende necessária A leitura do voto Excelência Entender que não Penso que Já consta Da sessão eletrônica Como vota O conselheiro Alexandre Tramujas Com o relator Como vota O conselheiro Mário Bonsalha Com o relator Como vota O conselheiro Luiz Moreira Com o relator Como vota O conselheiro Jefferson Coelho Com o relator Como vota O conselheiro Já foi Antônio Duarte Mesma linha Presidente Como vota O conselheiro Marcelo Ferra Considerando que a matéria Já foi julgada Por esse colegiado No PCA 214-2002 Traço 28 De relatoria Do conselheiro Mário Bonsalha Em janeiro desse ano E considerando Que a resolução 82 do CNJ Que continha Dispositivo semelhante Foi suspensa Pelo mandado de segurança 28-2015 Em decisão Lavrada Pelo então ministro Carlos Aires Brito Em sentido semelhante Decidiu o ministro Joaquim Barbosa No MS-28089 Acompanhe o relator O conselheiro Alexandre Salim Vado do conselheiro Esdras Dantas Eu proclamo o resultado O conselho A unanimidade Goa improcedente O pedido Nos termos No voto O relator Julgamento O item 30 Da pauta 3-0-30 O PCA O número é o 489-2012-61 O relator é o conselheiro Alexandre Saliba Que julga parcialmente Procedente o pedido No que foi acompanhado Pelo conselheiro Mário Bonsalha Conselheiro Cláudio Portela Conselheiro Walter Agra E conselheiro Leonardo Carvalho Como voto Conselheiro Esdras Dantas Poderia não Eu pediria só para De repente revisar Relembrar essa questão A emenda É Posso ler a emenda? Pode O PCA Ministério Público do Trabalho Relatório de Correição Garantiza o contraditório Na própria defesa Falta de clareza Nas normas relativas Ao procedimento Irregularidade Novo regimento interno Da concedoria geral Do MPT Procedência parcial 1 O antigo regimento interno Da concedoria do MPT Prevê que o relatório Circunstanciado Da correção Após a sua elaboração Pelo concedor geral Seria enviado Ao procurador geral Bem como a resolução CNMP 43 Prevê que o encaminhamento Seria ao conselho superior 2 Publicação do relatório Da correção Na rede interna De computadores Sem a oportunidade Prévia do exercício Do contraditório Da ampla defesa Publicidade de fatos Que em tese Podem configurar Infração disciplinar 3 Novo regimento interno Da concedoria Resolução CSMPT 107 De 2002 Regulamentando a forma E o momento Do exercício Do contraditório Da ampla defesa Oportunidade de manifestação Ainda no momento Da elaboração Do relatório preliminar Então veio um outro Um outro Regramento da questão 4 Necessidades de suspensão Da publicação Dos relatórios preliminares Para que os membros Correcionados Possam ser intimados Sejam intimados E possam se manifestar Procedência parcial Eu acho que eu vou abrir Uma divergência Mais até nessa parte final No último dispositivo Que eu entendo Que está prejudicado Já essa parte Porque já foi Isso já ocorreu E agora já Foi vamos dizer assim Solucionado Até no âmbito interno Do MPT Com uma nova Regulamentação a respeito Então apenas nesse ponto Do voto Não sei se o relator Poderia fazer Alguma consideração Ou até mesmo aderir Mas a divergência É só mesmo nesse ponto aí De não suspender Esse ponto somente Eu acho que Eu tenho uma Eu daria uma questão Para discutir com vossa excelência Que diz o seguinte A correição É uma constatação Da autoridade competente Que fazendo uma análise Se expressa A partir daquela constatação Pergunto-se Se nessa fase De expressão Da autoridade Instituída É necessário Ao estabelecimento Do contraditório Ou aqui Nesse caso aqui Ouvir A Membro do Ministério Público Sobre uma Uma impressão Ainda parcial Do corregidor Eu Tenho dúvidas Se esse procedimento Não geraria Essa Estabelecer Essa obrigação Não geraria Uma Uma entrega Ou Uma rendição Das corregidorias Ao corporativismo Porque O que é que nós teríamos? Sabido que As corregidorias Já recebem Uma espécie De O trabalho Já não é muito Bem visto Na categoria Então Quem exerce A corregidoria Tem Por conta Dessa tendência Meio De estabelecer Eleição Para tudo No Ministério Público Há eleições Permanentemente O que gera Como nós já vimos Anteriormente Uma inversão Da questão De quem pode decidir Toda decisão Passa a ser relativa Por conta Dessa 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 Excesso De democracia Se Nós não estaríamos A impedir O ato Do corregidor Então O corregidor Faria uma inspeção Presidente E Uma constatação Daquele trabalho Feito Daquela inspeção Realizada Ela já seria Submetida Ao controle Daquele que sofreria A correção Então Então Você tem Repara Quantas fases Nós abriríamos O corregidor Vai em loco Ou direta Ou pessoal Ou por interposta A pessoa Constata Ele sequer pode constatar Algo Porque aquela constatação Já é submetida A manifestação Outra Repara aqui Que isso aqui Nem sindicância Então Eu vejo Com muita Com muito Com muito receio De nós Acabarmos Por estabelecer Que qualquer ato Qualquer ato Que possa significar Limite Atuação Restrição Seja de vez Eliminada Porque O corregidor Então Seria um cargo Praticamente Um cargo Permanentemente Vago Porque ele não teria Competência alguma Essa é a consideração Que eu trago A vossa senhora É interessante Quando eu analiso Se me permite Só para fazer um comentário Em relação a isso O conselheiro Luiz Moreira Acabou de dizer É tão diferente O mundo Na justiça federal Porque lá Eu sou correcionado E depois já vem O resultado Do que foi decidido Eu não tenho nem acesso Se eu for levar Uma Qualquer tipo De repreensão Eu vou saber Depois no julgamento Do colegiado Então aqui Quando eu me deparo Com um caso como esse Eu vejo como ainda Há essa Vamos dizer assim Benevolência De ouvir primeiro Que a gente sabe Que o trabalho Do corregidor Eu analiso O corregidor Como alguém Que rege em comum Ele está ali Para auxiliar Está ali para melhorar Para aperfeiçoar O andamento Da unidade Seja do MP Ou do órgão Da vara Mas a verdade É que ele chega Para fazer a correção Em um determinado local E todo mundo Já fica Preocupado Que o clima de tensão Já é instaurado Isso daí É natural Não vai acontecer nada Aí piora ainda Só vem aqui Aí que a pessoa Fica preocupada É a realidade Quando eu me deparo Com essa situação aqui Eu realmente É uma surpresa Porque eu tenho Também esse Eu fico preocupado Com uma eventual blindagem Dos correcionados Criar um campo De proteção Que eles não possam Conselheiro Saliba Pelo que eu compreendi A questão que está posta aí É a insurgência Dos membros do MPT Contra a divulgação Do relatório Na rede interna Do MPT Sem a possibilidade De se falar Não a elaboração Propriamente Mas a divulgação Não é isso É isso Tanto que no item 31 Aqui do dispositivo Do voto Eu estou julgando Parcialmente procedente O PCA E determino A retirada Dos relatórios De correição Das procuradorias regionais Do trabalho Da primeira Terceira Quinta E décima Quinta regiões Da intranet Do MPT E a intimação Pela corredeira Dos membros Correcionados Para que Se manifestem Então Agora Veio depois Um normativo Que poderia até Causar a perda De objetos Estabelecendo Esse tratamento Não é isso O normativo Estabelece Esse tratamento Eu entendo Como razoável Porque às vezes A manifestação Do membro Pode esclarecer Equívocos E isso tem Frequentemente Acontecido Esclarecer o que? Esclarecer Esclarecer Que aquela informação Está equivocada Mas o corredor Ele está exercendo Antes de ser divulgado O nome do membro Como infrator Mas imagina o seguinte Se o Ministério Público Tivesse que Em qualquer investigação Sua Divulgar antes Porque pode ser Tratado de mero erro Também Mas assim Mas a questão É exatamente A divulgação Conselheiros Moreira Eu adianto Pedir de vista Conselheiros Moreira A questão É exatamente Aos nobres Conselheiros Que diante Do pedido de vista Antecipado Do conselheiros Moreira Se alguém pretende Antecipar o voto Presidente Como eu estou Numa das últimas sessões Eu estou Convicto Quanto ao julgamento Do caso interno Eu peço Vênia O iminente Conselheiro Luiz Moreira Para adiantar Meu voto No sentido Que já antecipei Na sessão eletrônica Acompanhando O iminente relator E justamente Focando no caso Por se tratar De divulgação E considerando Que o próprio MPT Já alterou A sua resolução Como que A reconhecer A pertinência Das preocupações Trazidas No âmbito Desse PCA Então acompanhe O iminente relator Que é uma inveja Branca Do Poder Judiciário Contra o Ministério Público Se O xalá Um dia Teremos uma Embora eu entenda Que eu devo E vou efetivamente Aguardar O voto Do conselheiro Luiz Moreira Mas já adianto A minha preocupação Com a perda do objeto Diante da modificação Da norma Que certamente Será muito bem estudada Pelo autor Pedido de vista Alguém mais pretende A testa a voto Senhor presidente Eu vou acompanhar O relator E só fazer um esclarecimento Em relação ao que disse O conselheiro Luiz Moreira Porque nós temos Uma dificuldade também Analisando pelo outro lado O conselheiro Luiz Moreira Fez uma análise Sobre a ótica Da corregedoria E eu vou Em poucas palavras Fazer a análise Sobre a ótica Do correcionado Pela emenda Que pelo voto Que eu li E votei Publicidade De fatos Que em tese Podem configurar A infração disciplinar Aí o corregedor Faz o levantamento Faz a sua correição Coloca isso na intranet Com a imputação De fatos Que em tese Podem Configurar a infração disciplinar Todos os colegas Ficam comentando No cafezinho Que o colega É isso É aquilo É aquilo Outro Que o mundo real Funciona assim Ao final Uma simples informação Ou faz um levantamento De que aquilo não acontece Ele nunca mais Tem sossego Em relação a isso Porque os comentários De que o colega fez Praticou a infração disciplinar Baseado num relatório superficial Do corregedor São comentados Mas a conclusão final De que ele não praticou Isso não é comentado Então eu concordo Com o relator Nesse ponto Se tem algum problema De infração disciplinar Se lançar na rede Antes de possibilitar O contraditório Tão caro a nós Pode acontecer isso Posso aguardar o conselheiro Indacto Posso proclamar o resultado Os demais conselheiros Aguardam Vamos proclamar o resultado Após o voto O contraditório É tão caro A todos nós Mas mal comparando Infelizmente Na magistratura Como disse A correção E esse relatório É divulgado Antes mesmo Que nós tenhamos acesso A ele Eu gostaria de trazer Aqui um exemplo Que me veio à memória Agora Há muitos anos Atrás Eu fui correcionado Não pelo corredor Foi um juiz auxiliar Corredor foi no final Durante uma semana Ficaram trancados Na sala de audiência Pegaram todos os processos Foram embora Passaram-se Nove meses Quando veio o resultado Do colegiado Está tudo ok Mas até lá E aí Estou indo bem Preciso alterar alguma coisa Aperfeiçoar aqui e ali Então Para ver como Que no Poder Judiciário A situação é completamente diferente Eu também deparo com isso daqui Eu Nós temos que brigar Para que os senhores Tenham as mesmas coisas Que nós E não o contrário Então vou pegar Amor o resultado Após o voto do relator Que julgava parcialmente Procedente o pedido No que foi seguido Pelos conselheiros Mário Bonsari E Cláudio Portela Pediu vista antecipada O conselheiro Luiz Moreira Aguardam os demais Já tinha votado na eletrônica? Não Julgamento item 63-63 da pauta É um PCA O processo é o 1210 Barra 2012 Traço 67 Relator conselheiro Jarbas Soares Após o voto do relator Julgando improcedente o pedido Aderiram a ele os conselheiros Jefferson Coelho Marcelo Ferra Cláudio Portela Walter Agra E Leonardo Carvalho Como julga o conselheiro Antônio Duarte Excelência Como julga o conselheiro Alexandre Saliba Com relator Como julga o conselheiro Esdras Dantas Como julga o conselheiro Leonardo Farias Com relator também Como julga o conselheiro Alessandro Tramurras Com relator Como julga o conselheiro Mário Bonsalha Com relator O conselheiro Luiz Moreira Com relator E também eu E proclamo o resultado Conselho a unanimidade Igual improcedente o pedido No sistema do voto do relator O conselheiro O conselheiro É uma consulta O número é 1203 Barra 2013 Barra 46 Esse existe Divergência Após o conselheiro O relator Conselheiro Walter Agra Conhecia em parte A consulta E nessa extensão A respondia Abre divergência O conselheiro Jarbas Soares Pelo não conhecimento Presidente Eu só pedi assim Se for possível É porque eu estou sem meu voto aqui Eu queria justamente isso Conselheiro Jarbas Leia as perguntas Para que V. Exª E o restante do plenário Pudesse perceber melhor Eu só posso Eu posso Só pedir Para ficar Para daqui Só pedir Para o meu voto Descer Porque eu não estou encontrando aqui Eu só vou Só vou apontar Então e passar a palavra O relator Que fará os esclarecimentos Que entender Convenientes O relator Então Ele Conhecia em parte A consulta E nessa extensão A respondia Abriu divergência O conselheiro Jarbas Soares Que não Tomava conhecimento Sendo acompanhado Pelo conselheiro Antônio Tramuz E os conselheiros Luiz Moreira Jefferson Coelho Esdras Dantas E Leonardo Carvalho Acompanhavam o relator Presidente Apenas para trazer Apenas para trazer As perguntas Que foram postas Na consulta Primeira pergunta É a seguinte O artigo 220 Para a FTC Da lei complementar 75 Não pode ser aplicado Subsidiariamente Aos membros Do Ministério Público Ou desculpa É exatamente Essa pergunta Certo Aí eu digo o seguinte É verdade A aplicação Subsidiária De norma Para estender O benefício A membro Do Ministério Público Qualquer Posto que Qualquer direito Só pode ser pago Por norma Concreta Específica Por esta razão Não pode ser aplicado Em modo subsidiário O artigo 220 Paráfo 3º Da lei complementar Número 75 93 Nos casos De inexistência De norma Específica E concreta Sobre o assunto Para fundamentar O pagamento Da conversão De um terço De férias Em pecúnia Então A consulta Foi feita Nessa pergunta Em tese E eu a respondo Em tese Foram cinco perguntas A segunda pergunta Diz o seguinte Em sendo possível A conversão De um terço De férias Em abono Pecuniário Se incidirá Imposto de renda Mais uma vez A pergunta É em tese E eu respondo A conversão Só poderá Se operar Nos casos Previstos em lei E quando houver Interesse público Justificado Não incidindo Imposto de renda Ante a natureza Indenizatória De tal verbo Nos termos Da súmula 125 Do STJ Ou seja A pergunta Em tese E a resposta Concreta Para qualquer Ministério Público Terceira pergunta Se a conversão De um terço De férias Em pecúnia Alcançará Os dois períodos De férias Acumulados Considerando-se Os argumentos Suprodelineados E as consequências Administrativas Financeiras Eu digo Em sendo possível A conversão De um terço De férias Em pecúnia Por expressa Autorização Legal Esta abrangerá Inexoravelmente Qualquer dos meses Que o parquê Venha a ter direito A férias Ou as tenha Acumulado A menos que haja Vedação expressa Em norma específica Mais uma vez Pergunta em tese Resposta em tese Quarta pergunta Em caso de regulamentação De questão Pela administração Esta atingirá Ou não O promotor De justiça Postulante Nesse caso Aqui Ela faz Um caso Concreto Nesse caso Este questionamento Apresenta efeitos De caso Concreto Fugindo das hipóteses Em que este CNMP Pode enfrentar Consulta Pelo que Neste tópico Específico Deixo de conhecê-la Quinta E última Pergunta Se a concessão Da conversão De um texto De férias Em pecúnia Se constitui Em ato administrativo Discricionário Ou vinculado Ou seja Para ter direito Basta o requerimento Nesse sentido A administração Analizará A real necessidade E conveniência Do serviço O que respondo No caso Tanje Ao último questionamento No caso Que tanje Ao último questionamento Tenho que o ato Que concede A conversão De um texto De férias Em pecúnia É vinculado A breve existência De lei autorizadora E a presença De inquestionável Interesse público Devidamente motivado Fundamentado E reconhecido Pelo procurador geral Como ordenador Da despesa O que o autorizar Resiste-se por fim Que além do interesse público E autorização normativa própria Deve ser observada A conveniência Para o serviço público E a existência De prévia dotação Orçamentária e financeira A ensejar a conversão Pelo que Não há que se falar No deferimento Do pleito Desta natureza Pelo simples fato De ter sido Deduzido o pedido Então estas Foram as respostas A consulta E depois Dessas duas respostas Eu determino Mais duas providências Mas estas São as respostas A consulta Seu presidente Então eu não consegui Locarizar meu voto Que eu peço vista E me comprometo Trazendo a semana Que vem Alguém pretende Atecipar voto Vamos aguardar Então Depois do voto Da consulta Da consulta E nesta extensão A respondia Só uma questão Eu acho que Eu acho que Como o julgamento Está suspenso Agora Na física Eu acho melhor Que aguardemos O voto Agora Para que Esses votos Feitos na eletrônica Sejam Ratificados Ou não Isso Até porque Até encerrar o julgamento Eu entendo que Qualquer conselheiro Pode modificar votos Eu sei Eu não estou discutindo Eu estou só Quendo entender Porque como é processo Eletrônico Porque Embora o conselheiro Jarvas tenha pedido vista E ele declinou As razões Pelas quais Ele o faz Mas Nesta senhora Eletrônica Já há o voto Dele e de outros Contrariamente ao relator O voto Não consta O fundamento Eu sei Eu sei Qualquer maneira Eu gostaria de ouvir também Eu não estou discutindo O pedido de vista Do conselheiro Jarvas não Estou discutindo o seguinte Se nesse caso aqui Como é que fica A sessão eletrônica Porque aqui A sessão eletrônica Está suspensa E a gente passa A ser processo físico É disso Me parece Sr. Presidente Eu sou muito Ligado a essa questão Eletrônica Mas pelo que eu entendi É no sentido de Facilitar a votação Até se pô Chegou aqui Não mudou o voto Pode votar atrás Eu realmente Não consegui Trazer meu voto Aqui agora Nada impede Nada impede Por exemplo Que o conselheiro Qualquer conselheiro Numa situação como essa Até antecipe o voto Não é Acompanha Anticipe o voto Como eu fiz Se não conseguir Trazer o voto aqui Pela questão de Eletrônica O relator Conheci em parte O conselheiro Nesta extensão A respondia Pediu vista O conselheiro Jarvas Soares Aguardo os demais Até porque Até porque Vamos supor O pressuposto Barra 2013 Barra 2013 Traço 60 O relator É o conselheiro Cláudio Portela Após o voto Do conselheiro Relator Que dava Parcial provimento Ao pedido A ele aderiram Os conselheiros Alessandro Tramujas Mário Bonsalha Luiz Moreira Jefferson Coelho Jarvas Soares Antônio Duarte Marcelo Ferra Leonardo Farias E Walter Agra Como vota O conselheiro Alexandre Salibro O relator Como vota O conselheiro Esdras Dantas O conselheiro Leonardo Carvalho O relator Também eu Proclamo o resultado O conselheiro A unanimidade Julgou Parcialmente Procedente O pedido No externo Do voto O relator Nesse agora Também temos Divergências Apontadas Na sessão eletrônica É o item 78 Da pauta 78 É um PCA Número 1275 Barra 2013 Traço 93 O relator É o conselheiro Leonardo Farias O relator Jogou Improcedente Jogava Improcedente O pedido No que foi Acompanhado Pelo conselheiro Cláudio Portela Algorou a divergência Conselheiro Luiz Moreira Isso Conselheiro Luiz Moreira No que foi Acompanhado Pelo Pelo conselheiro Alexandre Tramujas Arte Marcelo Ferra Valter Agra Leonardo Carvalho E Jefferson Jefferson Coelho Indago Se há necessidade De algum esclarecimento Como já há divergência E eu também Comunico aqui Formalmente Que fiz um pequeno Acréscimo No voto Eu gostaria De ler O relator Já consta Esse acréscimo Já consta Da versão atual Da sessão eletrônica Mas imagino Imagino Que os demais Os colegas Ainda não Tenham tido acesso Se quer Então vamos lá Trata-se de procedimento De controle administrativo Instaurado por provocação De Eugênio José Guilherme de Aragão Corregidor-geral Do Ministério Público Federal Por meio do qual Requer a reforma De decisão anulatória Proferida pelo Conselho Superior Do Ministério Público Federal No processo Número tal O requerente narra Que na decisão Atacada Foi reconhecida Anulidade Desde a fase De sindicância Do inquérito Administrativo Número tal Instaurado pela Corregidoria Do Ministério Público Federal Para apurar Suposta prática Pelo Subprocurador-Geral Da República Moacir Guimarães Moraes Filho Da infração disciplinar Estabelecida no artigo 236 Inciso 10 Da lei complementar 75 de 93 Registra que o argumento Invocado para proclamar Anulidade Foi a ocorrência De cerceamento De defesa Razão pela qual Se determinou O retorno dos autos A corregidoria A fim de que seja Oportunizado ao sindicato O pleno exercício De tal direito Sustenta que não há norma Que exija a audiência Do imputado No curso da sindicância Procedimento de natureza Preliminar Sem forma específica Prevista em lei A dois cair na observância Do artigo 6º Do regimento interno Da corregidoria Do Ministério Público Federal Não tem o condão De fundamentar A declaração De nulidade do feito Pois não estabelece Requisitos formais De caráter genérico E imperativo A severa que Segundo entendimento Do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional Do Ministério Público É dispensado A obediência Aos princípios Do contraditório Da ampla defesa Em sede de sindicância Uma vez que Nessa fase O sindicato Ainda não está Sujeito A qualquer Constrangimento ilegal Tratando-se De procedimento preparatório E não sancionador Afirma que Ainda que assim Não o fosse O sindicato Foi ouvido Na fase seguinte Durante o inquérito Administrativo Podendo assim Exercer O direito de defesa Em sua plenitude A razão pela qual Não se concretizou O alegado vício Defende ainda A inexistência De procedimento Que ampare A alegação Do imputado Acerca Da ausência De imparcialidade Do hora requerente De forma que Não se configurou Hipótese de suspeição Requer ao final A concessão De medida liminar A fim de que seja Suspensa a execução Da decisão Do Conselho Superior Do Ministério Público Federal Possibilitando a comissão Do inquérito administrativo Formular se for o caso A súmula de acusação Referente à infração Disciplinar supostamente Praticada pelo investigado Na decisão De folhas 12 A 14 Eu indeferi O pedido de eliminar Instado a se manifestar O Procurador-Geral Da República Que nos preside Encaminhou informações Prestadas pela Secretaria Executiva do órgão Bem como Cópia integral Dos autos Do inquérito administrativo No Brutal O requerente Interpôs recurso interno Reiterando os argumentos Expostos na inicial A folha 161 Mantive a decisão Anteriormente proferida E abri vista Ao recorrido Que apresentou Contra as razões As folhas 825 A 833 Esse é o relatório Pode prosseguir sim senhor E nem vista Que os autos Já se encontram Suficientemente instruídos Submeto a apreciação Do plenário Desse conselho O próprio mérito Da matéria posta A julgamento Ficando prejudicado O exame Do recurso interno Interposto pelo requerente Em faça Da decisão Na qual Deferiu o pedido De eliminar Ao invés de trazer A julgamento A pena O recurso interno Já trago Logo o mérito Para julgar tudo De uma vez só Certo Dito isso Observo que De fato De fato Há precedentes E já adianto Com os quais Eu concordo Do Supremo Tribunal Federal Quanto a desnecessidade De observância Dos princípios Do contraditório E da ampla defesa Na fase de sindicância Que antecede Processo administrativo Disciplinar Em virtude De sua natureza Preparatória E não sancionadora Contudo Tais precedentes A meu ver Não se amoldam Ao caso Sobre apreciação Uma vez que Tendo em vista A existência De regra procedimental Específica Estabelecendo A oitiva Prévia do sindicado No prazo De dez dias Conforme se extrai Do disposto No artigo 6º Capto e parágrafo 3º Do regimento interno Da corrigidoria Do Ministério Público Federal O qual A semelhança Do que disciplina O artigo 83 Do regimento interno Do conselho nacional Do mistério público Prever que No caso De representação Ou expediente De qualquer origem Que impute A membro Conduta tipificada Como infração disciplinar Ou penal Será ele previamente Ouvido Com prazo de resposta De dez dias Salvo Sem procedência Da notícia For verificável Por seus próprios termos Hipóteses em que O corrigidor geral Determinará O arquivamento Da representação Ou expediente Cientificadas as partes Interessadas Parágrafo 3º Procedimento disciplinado Nesse artigo Que deverá ser concluído No prazo de 60 dias Corresponde A sindicância A que se refere O artigo 246 Da lei complementar 75 de 93 Pois bem No que se refere Especificamente Ao precedente Do Supremo Tribunal Federal Citado pelo requerente O mandato de segurança 24.803 Relatou o ministro Joaquim Barbosa Publicado no Diário da Justiça Da União Em 5 de junho De junho de 2009 Registro que Embora se tratasse De caso Em que Também havia Previsão normativa Quanto à necessidade De se oportunizar A apresentação De defesa prévia Antes da instauração Do procedimento Administrativo disciplinar O relator Daquele julgado Destacou que No caso Havia elementos Nos autos Aptos a comprovar Que o impetrante Teve de fato Ciência das acusações Contra ele Oferecidas Durante a própria Fase de sindicância Havendo interessado Inclusive Nela se pronunciado Por isso Reputou-se Naquele julgado Cumprido o escopo Da norma Que é Evitar a surpresa De quem poderá ser Submetido a procedimento Disciplinar Já a situação Verificada No procedimento Sob exame É diversa Com efeito O primeiro ato Da autoridade sindicante Foi praticado Em 6 de dezembro De 2012 Ou seja Já na vigência Da mencionada Regra regimental Introduzida Pela resolução Do Conselho Superior Do Ministério Público Federal Número 123 De 6 de dezembro De 2011 Conforme Folha 46 Do Apenso 4 Entretanto Não foi conferido O prazo De 10 dias Para a resposta Do membro investigado Que somente Foi comunicado Acerca das imputações Em 20 de fevereiro De 2013 Por meio Do ofício 236 de 2013 Folha 129 Do Apenso 4 Quando já Se havia encerrado A sindicância E se instaurado Subsequente Enquete administrativa Mediante a portaria Número 7 De 18 de fevereiro De 2013 Da Corregedoria Do Ministério Público Federal Note-se que não há No caso Sob exame Qualquer elemento De convicção Que demonstre A ciência prévia Do sindicado Ademais Ao contrário Do que sustenta O requerente A ausência De regulamentação Direta Do procedimento Da sindicância Na lei complementar 75 de 93 Aliada ao fato De o regimento Interno Disciplinar Apenas os feitos Conduzidos Pela Corregedoria Do Ministério Público Federal Não retira A força impositiva Do artigo 6 Do regimento Interno Do Conselho Nacional Do Ministério Público Que deve-se observar De forma impessoal No âmbito Daquele órgão De controle interno Trata-se Em última análise De verdadeira Garantia procedimental Conferida a todos Que figuram Como investigados Em sede De sindicância Bem como A futuros sindicados No âmbito Daquele órgão Se tratar De garantir Processual A regra constante Do dispositivo Regimental Sob enfoque Se constitui Em última análise Em verdadeiro Direito fundamental Categoria de direitos Que Dada a sua Dimensão objetiva Irradia-se Para todos os ramos Do direito Inclusive E naturalmente Para o direito Administrativo disciplinar Os quais Como se sabe Devem ser lidos E interpretados Conforme os direitos Fundamentais Também não se sustenta O argumento De que haveria Uma imprecisão Terminológica No artigo 6 Do regimento Interno Do conselho Do ministério Público federal O qual Segundo o requerente Se referiria A fase Do inquérito Administrativo Posterior a sindicância Isso porque O parágrafo terceiro De dispositivo Regimental Afasta Quaisquer dúvidas Que se possa ter Quanto ao procedimento Disciplinado Pelo CAPT Que faz menção A sindicância A que se refere O artigo 246 Da lei Complementar 75 Esse diploma Normativo Ou seja O estatuto Do ministério Público Da união Somente Passa a tratar Da fase De inquérito Administrativo A partir do artigo 247 Em sessão Distinta Vale lembrar Que no procedimento Disciplinar Instaurado No âmbito Do MPU O inquérito Sucede a sindicância Que possui Existência autônoma Na mesma linha Verifica-se Que em alguns Dispositivos Do próprio Regimento Interno Foi feita Alusão Aos institutos Da sindicância E do inquérito Administrativo De forma separada Como ocorre No artigo Terceiro Inciso 23 E no artigo 18 O que reforça A conclusão De que não há No regimento Interno Do conselho Do Ministério Público Federal Confusão Entre o instituto Da sindicância E o do inquérito Administrativo Nesse contexto Ante a existência De regra Específica Que disciplina O procedimento Das sindicâncias Que tramitam Perante a Corregedoria Do Ministério Público Federal Segundo a qual O sindicado Deve ouvir Deve ser ouvido Previamente Dessa fase Entendo que Se configurou Cenciamente Defesa No caso Motivo Pelo qual Não há espaço Para a reforma Da decisão Anulatória Porferida Pelo Conselho Superior Do Ministério Público Federal No processo Número tal Por essas razões Eu voto Pela improcedência Do pedido Em síntese Senhor presidente Como eu adiantei Como eu adiantei Eu concordo Que em se tratando De sindicância Que não Da qual Não resulta A aplicação De uma pena Não há necessidade Por se tratar De um mero Procedimento Preparatório De se ouvir O sindicado Entretanto O que me fez Concluir No sentido Diverso Nesse caso Específico Foi a existência De uma regra Específica No regimento Da Corregedoria Do Ministério Público Federal Perante A qual Tramitou O procedimento Sobre análise Que exige Essa oitiva Prévia Então Embora Eu concorde Com a tese Da desnecessidade Da oitiva Prévia Do sindicado Por se tratar De um mero Procedimento Preliminar Apuratório Em que se vai Simplesmente Colher elementos Acerca Da existência Ou não De indícios Suficientes Para dar Em si A um procedimento Administrativo Embora Eu concorde Com essa Tese Diante Do fato De se existir De existir Uma regra Específica Procedimental Prevista No regimento Da corredoria Do Ministério Público Federal Estabelecendo A necessidade De se ouvir Previamente O sindicado Eu entendo Que essa regra Procedimental Ela é uma Garantia Processual E como tal Ela se constitui Em direito Fundamental E por se tratar De direito Fundamental Ele se irradia Por todos os ramos Do Estado Deve orientar Toda a atuação Do Estado E se irradia Para todos os ramos Do direito Inclusive Também Para o direito Administrativo Do qual É segmento O direito Administrativo Disciplinar É por essa razão Então Que eu votei Pela improcedência Do pedido Embora concorde Com a tese Eu notei Que a divergência Lançada Na sessão Eletrônica Ela está Fundada Nesse argumento Que Como eu disse E repito Eu concordo Com o qual Eu concordo De que É desnecessária A oitiva prévia Do sindicado Por se tratar De um mero Procedimento Preparatório Mas o fundamento Do meu voto Não é esse O fundamento Do meu voto É a existência De uma regra Específica E havendo regra Específica Isso deve ser Seguido Porque ela Ela estabeleceu Uma garantia Prévia Para o sindicado Não se pode Simplesmente Ignorar Essa regra Eu até acho Que ela deveria Ser revogada Mas o fato É que ela existe Presidente me escreva Penso ter sido Escreveu-se Eu me escrevo Senhor presidente Pelo simples razão De aqui eu ter Inaugurado A divergência Mas aqui Foi mera Questão Temporal Razão Da divergência Que eu Distingo Entre um ato Que é nulo E um ato Que é anulável Esta é a razão Em termos Jurídicos Eu não entendo Que A não Não tendo Sido ouvido Sindicado Nessa fase Específica Essa Esse procedimento E não processo Também faço Essa distinção Aqui Tem o condão De tornar Nulo O procedimento Porque a Ovida Posterior Em contraditório Em ampla defesa Sana A falha Ocorrida Que é meramente Procedimental Nessa análise Aqui Que faço Então Vou ler Aqui As razões São breves Que eu Apus Aqui Na Na Sessão Eletrônica Digo o seguinte Seu presidente Entendo Não ser Necessária Na fase De sindicância A oitiva Prévia Do sindicado Ainda Que se Considere Vinculante A previsão Regimental Da Corregidoria Do Ministério Público Federal Não a Tenho Com Suficiente Para Tornar Nulo O procedimento Pois Como simples Procedimento A questão Fica Superada Isto é A ouvida Ser ouvido O sindicado A questão Fica superada Com a instauração Do contraditório E da ampla defesa Nas fases Posteriores Ou seja Na do inquérito Administrativo Ou na do processo Disciplinar Por essa razão Divijo Do eminente Relator Para Reformar A decisão Do Conselho Superior Do Ministério Público Federal Julgando Procedente O pedido Como voto Sr. Presidente Conselheiro Cláudio Portela Sr. Presidente A minha Preocupação Nesse caso É exatamente Com o que O conselheiro Leonardo Farias Falou Colocou em seu voto Da existência De uma norma Específica De 2011 Veja que a norma É recente Do Ministério Público Federal Determinando Que a sindicância Tenha Esse contraditório É certo Que a Constituição Garante o contraditório Apenas durante O processo Mas quando O órgão Do Ministério Público Entende Que há necessidade De ampliar Essa garantia Constitucional Do contraditório Isso é mais Benéfico Para o sindicado Ou o investigado E deve prevalecer A minha preocupação Também É na seguinte Situação Tinha um Político Conhecido Brasileiro Que dizia Imputavam a ele A frase De que aos amigos Tudo Aos inimigos A lei Aos inimigos Os rigores Da lei Eu penso Num caso Abstrato Não estou falando Em caso concreto Na seguinte Situação Aos meus Amigos Eu Intimo Para que Já na sindicância Ele comece A se defender No procedimento E aos desafetos Eu não estou dizendo Que isso acontece Eu estou dizendo Num caso concreto E aos meus desafetos Eu deixo Apenas Para um futuro A colocação Do contraditório Baseado Na constituição Então nós podemos Chancelar Esse tipo De procedimento Então Se tem uma norma Determinando A existência Do contraditório Desde anteriormente E essa norma Não deve ter sido Criada ao acaso Até porque ela é de 2011 Alguma coisa aconteceu Para que se inserisse Essa norma Então A minha preocupação É essa Você deixar O Conselho Nacional Chancelar Situações Em que podem ocorrer Em que algum colega Não seja chamado A se defender Desde lá do início Por questões outras Por isso Eu acompanhei O eminente relator Conselheiro Alexandre Saliba Presidente A minha dúvida Que surge É a seguinte Até o relator Pudendo esclarecer Eu agradeceria No âmbito Do Ministério Público Federal Pelo que eu entendi aqui Na fase Que antecede A deflagração Do processo Administrativo Disciplinar Nós temos A sindicância E o inquérito Administrativo É isso Então há uma Duplicidade De procedimentos Preparatórios Que antecedem O PAD E no caso aqui O primeiro A sindicância Não foi observada A oitiva Exatamente Mas no inquérito Sim Por isso que eu disse Que eu concordo Com a desnecessidade E vou adiante Eu até acho Que essa norma Que prevê Que prevê Essa necessidade Poderia ser revogada Agora o fato É que ela existe Ok Mas aí A minha questão Só para esclarecer A vossa excelência É que Realmente existe Essa previsão De eventualmente Se ouvir o sindicato O dispositivo Da nossa lei complementar Que é o 246 No que se refere A sindicância Diz o seguinte A sindicância É o procedimento Que tem por objeto A coleta sumária De dados Para instauração Ser necessário De inquérito administrativo No caso específico Houve a instauração De inquérito administrativo Ao qual foi Asegurada Ampla defesa Ao indicial Senhor presidente E a minha tese É justamente essa Que para que se tenha Nulidade A gente tem que ter A ver prejuízo É, mas eu ia Parece que antevim E qual a oportunidade Absoluta O prejuízo Seria presumido Eu cito por exemplo O caso Da anterior Lei de entorpecência Eu não me recordo agora Atual é 11.343 Anterior Que previa o procedimento O contraditório antecipado E como ela entrou Ficou em vigor Por pouco tempo Alguns juízes Aplicavam o procedimento Anterior Mandando citar Antes de ouvir O denunciado E isso gerou Uma série de alegações De nulidade Boa parte delas Foram desaguar No Supremo Tribunal Federal Que concedeu A Biascóps Anulando O procedimento Por entender justamente Que se tratava De nulidade absoluta E onde o prejuízo Ele é presumido Mas não era uma fase inquisitorial Por isso eu vou aguardar O conselheiro Alexandre Saliba Para fazer o meu rebate Mas o procedimento Determina isso Senhor presidente Aqui para nós O artigo 83 Determina Que a comissão sindicante Determinará a oitiva Do sindicato Antes A minha preocupação É a seguinte A minha preocupação Aqui é a seguinte Como nós estamos tratando Outra preocupação maior Desculpa Desculpa O outro preocupação maior Senhor presidente É que uma figura Realmente chama atenção Essa oitiva Nesta fase Da sindicância E no E no No âmbito dos estados Como nos fica isso Será que nós estaríamos Aí estimulando A partir deste Desta figura Eu posso Fazer uma consideração Que no âmbito dos estados Há uma luta Hercúlea No sentido realmente De evitar nomes diferentes Aos procedimentos Na verdade Os procedimentos Estão definidos Nas leis orgânicas A maioria das vezes É a sindicância E o PAD já No caso da lei 75 Porque nós estaríamos Tratando de forma De forma de fazer Um promotor estadual Por não conter Esta previsão De ser ouvido Na sindicância E não teria A mesma oportunidade E a necessidade De se unificar O procedimento De ser privado No âmbito do Ministério Eu estou com as inscrições Aqui Eu estou com as inscrições Já feitas Vamos atender A ordem de inscrição Para que a gente consiga Evoluir Com a palavra O conselheiro Alexandre Saliba Concluindo Eu não teria Nenhuma dificuldade Em acompanhar O voto Do conselheiro Leonardo Farias Se na fase Que antecede O PAD Não tivesse sido Observado isso Mas como essa fase Pelo que eu entendi Aqui Pela lei complementar 75 É uma fase Na verdade Há até uma redundância Não sei se eu poderia Usar essa expressão Se tratando Da lei complementar 75 Mas há uma Dupla fase Que antecede O PAD Se ele não foi ouvido Na primeira Mas está garantido A oitiva No inquérito administrativo E fazendo coro Ao que o conselheiro Walter Agra Pontou Que ele Falou exatamente O que eu ia Falar na sequência Eu não vejo Prejuízo Até porque Presidente Filigrando o termo Mas assim Por questões Como essa Por exemplo Se chega A uma prescrição Se chega A uma situação De não punir Um membro Faltoso De qualquer Membro De qualquer Ministério Público Ou do Poder Judiciário Então eu acho Que seria Parece que O enfoque A abordagem Mais razoável Pela utilidade Que o PAD Representa Uma vez reconhecido O direito Do indiciado Do sindicado Ser ouvido Ainda em inquérito Administrativo E isso daí servir Como um alerta Para o próximo Mas nesse caso Concreto aqui Eu com todas As vênias Eu vou discordar De sua excelência Do relator Entendo que Não há aqui Nenhuma mácula Que invalide Essa Essa decisão Da corredoria Do Ministério Público Federal Como voto Está inscrito O conselheiro Walter Agra Presidente O próximo é O conselheiro Ferro Desde o início Na sessão Eletrônica Eu questiono E acompanhei A divergência Do conselheiro Luiz Moreira Justamente Pela falta De prejuízo E lancei aqui O seguinte Entendo que As garantias Do contraditório E da ampla defesa Não admitem Muita relativização Todavia E por bem De observar Que o vício Apontado Teria ocorrido Na fase De sindicância Investigativa Onde o interessado Deveria ser Inicialmente Ouvido E só o foi Ao final Ou seja Aquele vício Da oitiva dele Que é o apontado Na fase De sindicância Repito Investigativa Ainda assim Foi sanado Na própria fase De sindicância Quando ele foi Ouvido Ao final Me permita concluir Na fase Posterior De inquérito Tá Pelo que eu Entendi Foi na fase De sindicância E ele foi Ouvido Novamente Na fase De inquérito Que é o que Eu continuo A dizer Aqui Onde o interessado Deveria ser Inicialmente Ouvido E só foi Ao final Para que haja Nulidade Impõe-se A presença De prejuízo E ao meu sentir Não houve Neste caso Pois ao longo Do PAD Já instaurado Depois da fase De sindicância Ainda teve a instauração Do PAD E no PAD Ele já foi Ouvido Agora Em julgamento Foi dado Todo o direito Do interessado Não apenas Ouvido Mas também De produzir Todas as provas Que entendeu Cabível O que poderia O interessado Produzir Ou alegar Na fase De investigação Que não poderia Mais ser feito Ao longo Do PAD Qual o esclarecimento Que ele poderia Ter trazido Na sindicância Que não poderia Reprisar No PAD Então se ele Queria dizer Alguma coisa Lá atrás Por mais e melhores Razões Ele pode dizer Agora Que bom E é justamente Por não ter havido Prejuízo Que eu acompanho Conselheiro Luiz Moreira Para dar provimento Talvez sobre um outro enfoque Eu disse Que concordo Com a desnecessidade E fui até além Até sugeriria A própria revogação Desse dispositivo Eu só tenho dificuldade De Já que ele existe Ignorá-lo E eu relativizo E eu relativizo a sua existência Em razão Da ausência De prejuízo Eu não ignoro A sua presença Eu digo Não vou aplicá-lo agora Porque ele foi descumprido Mas foi descumprido Mas para que haja nulidade Entendo eu Entendo meu particular Precisa ter prejuízo E nesse caso Não resta demonstrada A existência De tal prejuízo Reconheço Existe a norma Existe Se houvesse apenas A fase preliminar Antes do PAD Sem a oitiva Eu acompanharia Com a maior tranquilidade Mesmo sabendo Que o PAD Ele teria a possibilidade De novamente ser ouvido Mesmo assim E olha que eu já estou dando Uma interpretação Bem extensiva E benevolente Agora A minha preocupação O conselheiro relator É que Se nós Nos apegarmos Em excesso A essas situações Eu sei que Cabe aqui A utilidade A razoabilidade Mas assim A minha preocupação É com a utilidade De tudo isso Vai passar O cidadão aí O faltoso Vai se pegar Numa situação Dessa daí E vai escapar De uma punição Eu compacto Eu compacto Com a preocupação De vossa Guardar o mandato de segurança Para suscitar Eu tenho a preocupação Também No sentido inverso De que nós No afã De fazermos justiça Passemos por cima De garantias processuais Que em última análise Como disse Se constituem Direitos fundamentais E que por se tratar De direitos fundamentais Se radiam Para todos os ramos Do direito Conselheiro Leonardo Não tem a força De um direito fundamental Tanto que a gente Poderia perfeitamente Superar a sindicância Retirá-lo E superar a fase Sindicância Eu não vejo Nenhuma finalidade Em a gente Declarar a nulidade De uma sindicância Que só serviu Para embasar Posteriormente O processo administrativo Fazendo uma analogia Com o processo penal Não se declara Nulidade De inquérito policial A nulidade Restringe-se Ao ato Não ao inquérito Se houver Uma nulidade No auto de prisão Infragrante Invalida Tão somente A prisão Por quê? Porque é uma peça Meramente informativa Que serve Tão somente Para embasar Futuro procedimento Que a meu ver É o caso Da sindicância Então Nesse caso Eu não vejo Finalidade Alguma Em Sinulificar Uma sindicância Que somente Serviu para quê? Para a instauração De um processo Administrativo disciplinar Onde terá Contraditória Para a defesa Não, mas A meu ver Mesmo Se não tivesse Conselheiro Mário Bonsalha Eu vejo Como pano de fundo Para a questão Aqui colocada Uma Característica Da lei Complementar 75 Que é A previsão De três etapas Procedimentais Diversas Para a imposição De sanções Disciplinares A fase Da sindicância A fase Do inquérito E a fase Do procedimento Do processo Administrativo Disciplinar Esse tratamento Legal Dado A matéria Disciplinar Tem merecido Muitas críticas Pela 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 complexidade E demora Que impõe Na apuração E punição De faltas disciplinárias No entanto É uma Foi uma opção Do legislador Estabelecer Essa Esse procedimento Trifásico Digamos assim Aqui adianto Que diante Diante Dessa Complexidade Procedimental O que se vê Que as partes Privadas Naturalmente Entendo Reclamações Disciplinares A fazer em face De membros Do Ministério Público Federal Haverão de preferir Se dirigir a Esse conselho E não A corredoria Geral Do MPF Justamente Para passar Ao largo Do tratamento Dado pela Lei 75 Mas o fato Que a lei Assim dispõe No tocante A sindicância Estabelece O artigo 246 Que a sindicância É o procedimento Que tem por objeto A coleta Sumária De dados Para instauração Se necessário De inquérito Administrativo Nada mais Dispõe Aí vem O conselho Superior Do Ministério Federal Edita Ao editar O regimento Interno Da corredoria Geral Do MPF Prevê Oitiva Do Do sindicado O artigo 57 Da lei 75 Diz Que compete Ao conselho Superior Do Ministério Federal Inciso 1 E exercer O poder Normativo No âmbito Do Ministério Federal Observado Os princípios Desta lei Complementar E Nesse ponto Então observo Que o outro Pano de fundo Está No outro Pano Outra Questão A ser Considerada Previamente É a existência Dessa norma Do conselho Superior Do Ministério Federal Dispondo Genericamente Que na sindicância Se faz Mistério Ao etiva Do sindicado Estamos aqui Discutindo Um caso Concreto Embora Me pareçam Muito Razoáveis As críticas Formuladas A esse Essa 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 norma Que prevê A oitiva Do sindicato Me parece Problemático Afastá-la Num caso Concreto Reconhecendo A validade Da sindicância Feita sem Essa oitiva Eu tenho Essa dificuldade Portanto Pedindo vênia Aqueles que Estão se manifestando De forma Diferente Acho que O iminente Relator Expôs Um Tratamento Da matéria Que vem ao encontro Dessas preocupações Que eu exponho Vejo também Que o conselheiro Claudio Portela No mesmo sentido Levantou As mesmas Ponderações Como observado No voto De iminente Relator A sindicância No âmbito Do conselho Nacional Do Ministério Público Também Preveu A oitiva Do Do sindicato Embora A partir Da sindicância Se possa Desilogo Instaurar Parte Que não se pode No âmbito Do procedimento Do Ministério Federal Então Não estando Convicto De que Essa norma Esteja Maculada De vice Sr. Presidente Eu Já Me posiciono No sentido De acompanhar O iminente Relator Sr. Presidente Se o senhor me permite Só uma breve Observação Diante da ponderação Que o conselheiro Marcelo Ferra fez Eu entendo Que O fato Dessa norma Poder ser Revogada Por si só Não Não retira A fundamentalidade Dela Ou seja Não a descaracteriza Como direito Fundamental A menos Que se Tome o princípio Da não Retrocesso Social Em termos Absolutos Há Garantias Processuais Que A despeito De serem Direitos Fundamentais Podem ser Revogadas Total ou parcialmente Era só Essa consideração Conselheiro Antônio Duarte Senhor presidente Demais Colegas Conselheiros Ouvi atentamente O voto Do eminente Conselheiro Leonardo Farias E me fez Aqui refletir Sobre alguns Aspectos Eu havia Acompanhado A divergência Inaugurada Pelo doutor Conselheiro Luiz Moreira Mas Refletindo melhor Eu penso Que nós não Podemos passar Por cima De uma norma Essa norma Ela existe Está no mundo Jurídico E tem força De lei Até onde Nós podemos Captar Pelo seu relato Me parece Que a Oitiva Neste caso Do sindicado Poderá até levar Eventualmente A abortar Os procedimentos Posteriores Se houver O convencimento Essa é a ideia Daí a prejudicialidade No meu modo de pensar Ela pode se Apresentar Evidentemente Na medida em que Se suplantando Essa etapa Não se dá Ele a oportunidade De que Com a largueza Necessária Que ele apresente Os documentos Que ele fale Que ele indique As provas Então eu penso Que neste caso Em particular A norma existe Ela não está ali Por acaso Um dia Uma comissão A produziu Trabalhou em cima Disso A previu Para garantir Tanto quanto mais Os postulados Constitucionais Dos direitos Fundamentais Que vossa excelência Também situou Nesta assentada Então Me parece Senhor presidente Demais colegas Que superar Esta etapa Já com uma norma Prevista É fazer Tábua raso De um trabalho Que foi Desenvolvido Por colegas E que Inseriram Esta norma Não por acaso Ela não Chegou ali Então eu penso Que o doutor Mário Conselheiro Mário Tem razão Ao sustentar Da dificuldade Dele mesmo De entender Como Absolutamente Suplantar Dessa sindicância Eu acho Que se está Aí Nós também Não podemos Simplesmente Passar por cima E eu Acompanho Vossa excelência Em todos Os fundamentos Já apresentados Modificando O meu voto A divergência Que eu tinha inaugurado Porque ainda não Se encerrou a votação Então Eu Acompanho Vossa excelência Essa norma Ela foi introduzida Pela própria instituição Cuja Corregedoria Tenta rever Perfeito Acompanho Vossa excelência Senhor presidente Eu Vou ser bastante breve Senhor presidente A única coisa Que nós temos De Valor Na vida É a nossa Honra E o nome O nosso nome E a nossa honra Os senhores Todos nós Quando morrermos Não vamos levar O patrimônio Mas nós vamos Levar o nosso nome É isso Conselheiro Luiz Moreira E Se o colega Na sindicância Já puder Mostrar Que ele tem razão E que não pode Prosseguir o procedimento Ele vai ter Nos seus assentamentos Funcionais Uma sindicância Arquivada Se ele só puder Provar isso Num PAD Que é muito mais gravoso Ele vai levar Nos seus assentamentos Funcionais Um PAD Tudo bem Que é arquivado Mas ele sofreu Um processo disciplinar Isso Não é Interessante Nós analisarmos Do ponto de vista De quem nunca sofreu Um processo disciplinar E não sabe o que é isso Então Quem já passou por isso Sabe o que é Então Se tem a norma Garantindo Talvez até para garantir Esse procedimento Tal qual eu falei aqui Para os senhores Da prescrição O colega Do Ministério Público Federal Tem esse direito De carregar No nome dele Se o senhor Cláudio Se me permite Nós não podemos Argumentar Salvo Melhor juiz Me perdoe Vossa excelência Dizendo que se trata De um direito A honra Porque também O inverso Também pode ser verdade Pode ser Que tal membro Do Ministério Público Tenha cometido Uma infração disciplinar Enorme Que dê asa Inclusive A sua demissão E uma simples filigrama O absorva Aqui Aqui me parece Que a questão Não se trata De um direito Fundamental A ser ouvido Numa sindicância Tanto é que Essa etapa Ela é até Prescindível Ela é disponível Ou seja A sindicância Não compõe O núcleo Das garantias E dos direitos Fundamentais Da Tavênia Dizer Que compõe Os direitos E as garantias Fundamentais Ser ouvido Na sindicância Porque na sindicância Há de se estabelecer O contraditório E a ampla Defesa É estabelecer Por outra Perspectiva O primado Do corporativismo É dizer Nós vamos estabelecer Uma corrida De obstáculos De um membro Do Ministério Público De um membro Do Estado Apurado Pelo próprio Estado Nós não estamos Aqui a estabelecer Um controle Externo Não O fato É que Houve uma conduta Atribuída A um membro Do Ministério Público E se procura Eu estou argumentando Do outro Permite Vossa Excelência De uma outra Perspectiva Que um membro Do Ministério Público Alega Uma filigrama Porque não sei Tanto aqui De ele não ter sido Ouvido Ele foi ouvido Como bem disse O conselheiro Conselheiro Walteraga Não houve prejuízo Tanto é assim Que essa fase É uma fase Disponível Por isso Que ela não compõe O rol dos direitos Das garantias fundamentais Há de se estabelecer Aqui Que um eventual Prejuízo De ele não ter Seu ouvido Numa determinada Fase Ela foi Absolutamente Sanada Em todas as fases Posteriores Então não há de se Falar em mácula Ao direito De defesa Não há de se Falar em mácula As garantias Constitucionais Não Então na verdade Que poderia ter sido Estabelecido Diretamente Inclusive Por este conselho Um procedimento Disciplinar Sem que com isso Tenha havido Sequer uma fase Que é absolutamente Disponível Eu Considero Relevantíssimos Os argumentos Do relator Em estabelecer Um primado Dos direitos Fundamentais Em dizer Que nessas Fases De fato Há uma contradição Esta norma Hoje Sequer deveria existir Talvez Essa norma Tenha sido Inserida Por excesso Corporativo De criar-se No Ministério Público Uma impossibilidade Real e Concreta De se Penalizar Quaisquer Quaisquer Dos seus membros Nós Também Não podemos Ovidar Disso E a sociedade Também Tem um Direito A sociedade Também Tem um Direito De ver Que as garantias Constitucionais Não são Utilizadas Como Chincana Também Tem esse Direito Porque nós Não estamos Aqui A analisar O mérito Desse processo Disciplinar Que é bem Cabeludo O mérito Que nós Não estamos A analisar Trata-se Pelo menos Até onde Conheço De uma Usurpação Da competência Pelo membro Do Ministério Público Que se quer Anular Por uma filigrama Que não trouxe Prejuízo Se quer A parte Então Senhor Presidente Eu vou Antes de Passar A colheita Dos votos Eu só queria Lembrar A todos Aqui Que num determinado Momento Todas as discussões Passaram a ser Um pouco Etéreas Então Se elevou A discussão A um nível De abstração Que eu gostaria De trazer Um pouquinho De novo A realidade Cotidiana Nossa Eu começaria Com a lei Complementar 75 É uma lei Complementar Vou tentar Lembrar Aqui das Colocações Que foram Feitas A primeira Colocação Que eu coloco Como equivocada Do conselheiro Mário Bonsalha O conselheiro Mário Bonsalha Faz uma leitura Da lei De que na verdade Nós temos Pela lei Complementar Três procedimentos Sequenciais Isso não é verdade O que nós temos Pela lei Complementar São dois Procedimentos Sequenciais O primeiro Deles É Inquérito Administrativo Que tem Previsão Do artigo 247 Ao artigo 251 Com seus parágrafos Incisos Da lei Complementar 75 O inquérito Administrativo De cara de Sugiloso Instaurado Mediante portaria Designada comissão Para realizar Sempre para tomar Conhecimento Na infração Disciplinar No âmbito Do inquérito Administrativo Não estou falando De PAD O PAD Verá depois Esse sim É necessariamente Obrigatória A instauração Do inquérito Administrativo E a lei diz Qual é o resultado Deste inquérito Administrativo A comissão Encaminhará O inquérito Ao conselho Superior Acompanhar De seu parecer Conclusivo Pelo arquivamento Ou pela instauração Ou pela instauração De processo Administrativo Arquivamento Ou instauração De processo Administrativo O inquérito Será submetido A deliberação Do conselho Superior Que poderá Um Determinar Novas diligências Dois Determinar O seu arquivamento Três Instalar O processo Administrativo Que dele Decor E se for O caso De De não Concordar Com o relatório Integral É restituir Ao corregedor Para formular A súmula De acusação Este É o nosso Modelo Previsto Na lei Complementar 75 O que é a sindicância A sindicância Ela é prevista Em um artigo Que é o 246 Que diz assim A sindicância É procedimento Que tem por objeto A coleta Sumária De dados Para instrução Ser necessário De inquérito Administrativo A sindicância É absolutamente Dispensável A sindicância Não faz parte Desse Interpasso Que deve chegar Até a instauração Do processo Administrativo Aí eu pergunto A sindicância É prevista Singelamente Nesse artigo 246 Da lei Complementar 75 Teria ela O condão De encerrar O núcleo Fundamental De um direito Concional De ampla defesa Do contraditório Quer dizer Pode o ato Administrativo Ultrapassar Em muito O ato Legislativo Algo Pretende Regulamentar E aí Se a gente Passa Para o argumento Da abstração Eu perguntaria Pode o ato Administrativo Por exemplo Vincular Para a sindicância Produção De prova Oitiva Recurso Enfim Estabelecer Todo um procedimento Que impediria Na verdade O chegar Ao inquérito E ao PAD Isso seria Admissível Então Se por um lado A abstração Nos leva a entender A sindicância Por um ato Regimental Como Uma norma Que atenta Contra um direito Fundamental Previsto na Constituição A outra abstração É pode a sindicância Então Por ato Administrativo Estipularmos Um procedimento Que simplesmente Impeça A instauração Da enquete Administrativa Eu acho Que Modos e Redos A interpretação Normativa Vai Com grano Salles Então Tendo em vista A natureza Da sindicância Que como Bem disse O conselheiro Ferra Nada mais é Do que um inquérito Guardado A comparação Um inquérito Policial Para a ação Penal Lembrando Que no caso Específico Houve a instauração De enquete Administrativo Esse Enquete Administrativo Segue o seu curso Regular Com o exercício Da ampla defesa Com a produção De provas Com a observância Do contraditório Com a observância Da ampla defesa Seria razoável Nulificar Ab inicio Esse inquérito Administrativo Que ainda não é pade Que pode chegar A um pade Ou não Porque não houve Um direito De defesa Não previsto Na lei complementar Não houve Um direito De defesa Que estica Que ultrapassa O limite Da sindicância Que foi querida Pela lei complementar 75 Por essas São essas as considerações Que eu queria dizer E tendo Assento A lei Com o dispositivo Normativo Que rege a matéria Lei complementar 75 E uma regra De realidade Existe um inquérito Administrativo Em curso Que segue já De tempo O seu curso Regular Com ampla defesa Com contraditório Com produção de prova Tranquila E cujo resultado Será o que? O arquivamento Com a instalação De um pade Então São essas as considerações Mas passa a colheita Dos votos Presidente Só um esclarecimento Do senhor relator Afinal Houve na fase Ainda que seja De sindicância A oitiva Do sindicado Ou não houve? Uma ação que eu tenho É de que não Não houve Absolutamente não houve É porque o conselheiro Walter Agra Teria dito que ao final Ele foi ouvido Foi ouvido Foi ouvido no inquérito Foi ouvido no inquérito Então foi ouvido Não na sindicância Com mais garantia ainda Que é na fase seguinte Ele não foi ouvido Sim É isso que eu falo Mas esse é o ressalvo Que eu falei Quando o v. ex. citou Que ele tinha sido ouvido Na sindicância É porque no procedimento deles Há essa diferenciação Entre sindicância E inquérito Ele foi ouvido No inquérito Mas não foi ouvido Na sindicância Por isso eu fiz aquela intervenção Ele foi ouvido Na segunda fase Exatamente Por isso que eu fiz Aquela intervenção Obrigado Agradeço Então eu vou Então vamos colher Vamos colher os votos E a situação A situação da arte É a seguinte O relator Joguei em procedente O pedido No que foi acompanhado Pelos conselheiros Mário Bonsalha Cláudio Portela E Antônio Duarte Houve aqui O conselheiro Luiz Moreira Abre a divergência No que para Prover o pedido No que foi acompanhado Pelo conselheiro Alexandre Saliba Alho Alessandro Tramujas E o Jefferson Pede para aditar o voto dele Que inicialmente havia Acompanhado a divergência Presidente O esclarecimento já prestado Por vossa excelência Eu também compartilho Desse entendimento E trago mais uma preocupação Porque há pouco Nós examinamos aqui Um relatório De correição E se Encaminhou Ou caminharam Alguns votos No sentido Descontraditório No relatório Agora Vem um outro processo Disciplinar Onde o corredor É o recorrente Se eu não me engano É o corredor O corredor Quer atuar Ou então corredor Ou então corredor Quer atuar E É claríssimo Também entendo Que na forma Da nossa lei complementar Essa fase Era totalmente Dispensável Sim Então eu não vejo Como Esse É Resta demonstrado Esse prejuízo Se No inquérito Administrativo Todas as garantias Não foram asseguradas É com esse entendimento Que eu acompanho A divergência Como o conselheiro Jefferson Acompanha A divergência Como voto Conselheiro Jarba Soares Senhor presidente Eu fiquei aqui Observando todos os votos A discussão Porque já tinha Opinião formada Sobre o assunto E no caso Do qual fui relator Do Mato Grosso Do Sul Entendo que Há realmente Data Vênia Um excesso Cauteloso As formalidades Do conselho Em questões disciplinares Tive Que já Que anular Algum processo Sob minha relatoria Em razão de liminares Do Supremo Tribunal Federal E entendi Que seria Mais útil Ao fim Voltarmos E atendermos O Supremo Tribunal Do que Aguardar O que foi me oferecido Pela AGU Um recurso Para o plenário Então eu voltei Atrás E repeti os atos Para evitar A demora No julgamento E Mais Sinceramente Acho que No caso Específico E também Nos demais Que já analisei Haverá O inquérito Administrativo Há um inquérito Administrativo Para a ampla defesa É esse O procedimento Administrativo Estrito senso Para defesa Responsabilização A sindicância Ao meu ver Ele funciona Mais para uma Formação De uma convicção Inicial Da autoridade Investida Para proceder Ao processo Disciplinar E que pode ser Inclusive útil Aquele que está Está sendo Investigado Porque Antes uma sindicância E desde logo Reconhecer A improcedência Dos fatos Do que Iniciar De imediato Um processo Administrativo Com todas as suas Consequências De forma Que respeitando Obviamente As divergências Todas muito bem Fundamentadas Eu acompanho A divergência Como vota Conselheiro Esdras Dantas Presidente Eu Ouvi também Atentamente E vejo Que a sindicância Como Retratada Aqui No artigo 246 Da lei Complementar Tem por Objetivo Objeto Apenas A coleta Sumária De dados Para instrução Se necessário De inquérito Administrativo Penso Que até Um filtro A mais Para que O representado Possa Efetivamente Se resguardar Porque o próprio Ministério Público Estaria aqui No meu ver No sentido De proteger O investigado E no segundo Momento Ainda tem aqui A oportunidade Como de fato Ocorreu De ele se manifestar De forma objetiva Se defendendo Claramente Colocando O contraditório No inquérito Administrativo Que de fato Ocorreu Diante Dessas Considerações Senhor presidente Eu pedindo Vênia Ao eminente Relator Eu acompanho Também A divergência Também eu Com as devidas Vênias Do relator Acompanho A divergência E proponho Resultado O conselho Por maioria Julgou procedente O pedido Vencidos Os conselheiros Leonardo Farias Mário Bonsalha Antônio Duarte Cláudio Portela Lavarará O acórdão O conselheiro Luiz Moreira Mudou o voto Porque na pauta Eletrônica Ele está acompanhando A divergência Mudou o voto É que eu estou com a eletrônica Eu vou fazer uma pausa De 15 minutos E retornamos a seguir Vale Chama a julgamento Item 20 2.0 Da pauta É o processo Revisão De processo Disciplinar 1209 Barra 2009 Traço 37 Relator Conselheiro Mário Bonsalha O relator Votou pela improcedência Do pedido de revisão No que foi acompanhado Pelos Conselheiros Alessandro Tramujas Jefferson Coelho Desculpe Marcelo Ferra Cláudio Portela E Walter Agra O conselheiro Luiz Moreira Abriu divergência Reconhecendo a prescrição E no mérito Pela procedência Do pedido Explico aqui O conselheiro Mário Bonsalha Afastou a prescrição Por entender Que o enfrentamento De mérito Era mais favorável Ao membro Do Ministério Público Senhor presidente Na verdade Eu reconheço A prescrição Eu reconheço A prescrição Essa tese Que você se referiu Foi levantada Pelo conselheiro Cláudio Portela Para sua excelência O exame Do mérito É mais favorável Ao réu Ao acusado O conselheiro Mário Bonsalha Reconhece a prescrição Julga em procedimento Pedido de revisão É isso? Exatamente Foi acompanhado Pelos conselheiros Alessandro Tramujas Marcelo Ferra Cláudio Portela De Montenegro Que vem do conselheiro Luiz Moreira Seja como for Senhor presidente De qualquer maneira Eu examino também O mérito Para dizer que Ainda que Tal exame Ainda que se avance A tal exame Seria caso De Improcedência Da revisão Do processo Disciplinar já que não se poderia imputar falta disciplinar ao promotor. Não obstante a gravidade, no meu voto eu teço considerações sobre a gravidade do crime de tortura, e a acusação é de que ele não teria, o promotor não teria tomado providências ao tomar conhecimento da denúncia de tortura feita por acusado em processo criminal. Eu não sei, senhor presidente, se em face da divergência não seria caso de eu ler trechos do voto. Eu acho que está explicado, eu quero saber se... Eu quero só ler aqui as minhas questões, senhor presidente, eu também não quero me estender nessa discussão. Eu discordei do eminente relator, senhor presidente, e fiz uma alteração proposital entre a análise do mérito para depois analisar a questão da prescrição. É proposital. Eu digo aqui, discordo parcialmente do eminente relator. Estou lendo aqui o que disponibilizei na sessão eletrônica. O estado de histeria da senhora custodiada pelo estado e apresentada às autoridades judiciárias decorre das diversas violências potencialmente sofridas e que geraram nela o quadro descrito nos autos, ou seja, além do desespero próprio de quem sofre violências, os hematomas que acumulava pelo corpo. Embora o estado clínico demonstrasse a ocorrência de tortura, o membro do MP permaneceu inerte, nada fazendo. Desse modo, no mérito, divijo do eminente relator para julgar procedente o presente pedido de revisão disciplinar. 2. No que diz respeito a preliminar de prescrição, aí eu explico, pode parecer inadequado formalmente que se discuta a preliminar após o exame do mérito. O que ocorre que eu faço de propósito é que julgo inadmissível que o CNMP julgue este procedimento 4, 4 anos após sua chegada a este conselho, o que ocorreu em 26 de outubro de 2009. Dois anos após, isto é, em 2 de agosto de 2011, é que houve nomeação de comissão processante. Um fato chega aqui, este Conselho Nacional passa dois anos, senhor presidente, para nomear uma simples comissão processante. Transcorrido, novamente, mais dois anos, nesta data, é que o feito vem a julgamento. Não estou aqui a censurar a conduta de qualquer conselheiro, muito menos a do eminente relator. Mas é indesculpável que uma instituição constitucional, criada exatamente para coibir atrasos, demore quatro anos para julgar uma revisão disciplinar. Creio que o atual sistema de processo eletrônico e a marcação quinzenal de sessões contribuirá para a celeridade pretendida. No entanto, algo me incomoda. Quantos processos há nesta mesma situação? Neste caso, reconheço a ocorrência de prescrição, seguindo o eminente relator. Como voto? Senhor presidente, sobre a respeito dessas observações do eminente conselheiro Luiz Moreira, que, de modo algum, eu tomei como, entendi como dirigida contra a minha pessoa, entendi toda a vida e deixar esclarecida a situação do processo também na sessão eletrônica. Eu peço também, vendo, então, para ler a breve observação que eu fiz. Sendo o relator do processo e tendo em vista as considerações feitas pelo ilustre conselheiro Luiz Moreira, registro que, conforme o extrato de andamento processual anexado à mensagem que enviei para a lista de e-mails conselheiros, no dia 30 de outubro último, às 22h30, os autos que deram entrada no CNP em 4 de novembro de 2009, vieram ao meu gabinete apenas dois anos depois, em 29 de setembro de 2011, após passarem por outros três gabinetes, em virtude de sucessivas redistribuições. Quando os recebi, a comissão processante, que tinha sido nomeada, como disse o conselheiro Luiz Moreira, dois anos depois da chegada, essa comissão foi nomeada antes dos autos de ir ao meu gabinete. Essa comissão pediu um prazo derradeiro de 90 dias para a conclusão da instrução, o que deferia ainda em novembro de 2011. Assim que possível, após a análise do relatório final que veio aos autos transcurrido a esse prazo, incluí na pauta de julgamento, em maio de 2012, incluí em maio de 2012, estando meu voto pronto desde então. A única coisa que eu fiz só recentemente com o incentivo ao uso da acessão eletrônica, inserir em acessão eletrônica, mas estava pronto o voto. O fato, senhor presidente, é que desde maio de 2012, esse caso vem sendo sucessivamente adiado. Esse e outros casos de relativa complexidade que tem na pauta. Nós estamos julgando, via de regra, o caso mais simples. É certo que desde então o processo de tela foi objeto de sucessivos adiamentos alheios à minha vontade. Como sabido, infelizmente, os processos desse tipo, que não são simples o suficiente para julgamento rápido, e, de outro lado, não têm pedido de sustentação oral, vêm sendo seguidamente adiados, situação que perdura até hoje, mas que, se acredita, sofrerá alteração substancial. De fato, tem o que o novo sistema de sessão eletrônico, bem como a disposição demonstrada pelo presidente, permitirão que tais situações de demora excessiva se tornem menos frequentes. Por fim, cabe consignar, quando é o caso concreto, dois pontos relevantes. Conforme o raciocínio desenvolvido no item 3 do voto, a pretensão punitiva já estava prescrita desde 10 de agosto de 2006, portanto, muito antes da própria reclamação ao CNMP, que se deu em 2009. E, por fim, ainda que os fatos não estivessem prescritos, entendo, é meu entendimento, não ter se configurado falta funcional, conforme desenvolvi no item 4 do voto, senhor presidente. Aqui indago a vossa excelência e os demais conselheiros, se, em face das observações quanto ao mérito feita pelo lúcio conselheiro Luiz Moreira, não seria o caso de eu ler algumas páginas do voto que tratam da questão do mérito, ou se nós vamos analisar, pura e simplesmente, a questão da prescrição. Eu estou pronto para esclarecer, eu pediria... A questão já foi colocada na sessão eletrônica, os conselheiros estão devidamente esclarecidos, o conselheiro Luiz Moreira ouve bem pontuar o que ele entendia necessário, a excelência também pontuou, e eu, se os conselheiros me permitem, eu vou passar a colheita dos votos. Senhor presidente, só uma coisa. Eu votei acompanhando o relator quanto ao mérito, que foi pela improcedência, deixando de analisar a prescrição pelos mesmos fundamentos que eu trouxe na sessão anterior. Há a prescrição, mas também há a análise do mérito, e o mérito é pela improcedência, que seria mais benéfico. Daí o meu voto. Eu vou colher os votos. Então, como vota o conselheiro Jarba Soares? Como vota o conselheiro Antônio Duarte? Como vota isso? Conselheiro Marcelo Ferro. Já botei, né? Acompanhando o relator. Ah, já é com o relator. Conselheiro Antônio Duarte, com o relator. É isso? Isso. É Alexandre Saliba. É Esdras Dantas. É Leonardo Farias. É com o relator, senhor presidente. É Leonardo Carvalho. É com o relator. Também eu, como relator, e proclamo o resultado. É o conselho, por maioria, vencidos parcialmente os conselheiros... Não, mas aqui o conselheiro Luiz Moreira não está vencido, né? Estou parcialmente. É, vencidos parcialmente os conselheiros Luiz Moreira e Cláudio Portela. Conselheiro, por maioria, os termos do relator, chegou improcedente o pedido de revisão, vencidos parcialmente os conselheiros Luiz Moreira e Cláudio Portela. Em início da sessão, pedindo as providências e noticiando o fato, já foi feito, já foi protocolado e estou pedindo para que seja remetida as mãos de V. Exª à segunda via do protocolo. Essa é a primeira informação. E, se V. Exª permitir mais uma, eu gostaria de adiantar que estou requerendo, vou requerer da Corregedoria e a V. Exª também que nos informe todos os processos que estão nesta casa e que foram tombados antes de 2012. Porque fatos dessa natureza nos preocupam e amanhã venha a ser imputado a nós o fato impulsionador da prescrição. Nesse caso aqui, a gente fica mais tranquilo quando o conselheiro Mário diz que está prescrito desde 2006, mais precisamente desde agosto de 2006. Mas a gente não pode correr o risco de ter aqui nessa casa processo prescrito por falta de impulsionamento nosso. Está certo. Eu vou chamar agora o julgamento do item 6868 da falta. É um processo de controle administrativo 381, barra 2013, traço 50. O relator é o conselheiro Cláudio Portela. O relator indefere o pedido no que foi acompanhado pelos conselheiros Alexandre Tramujas, Luiz Moreira, Antônio Duarte, Marcelo Ferra e Walter Agra. Como vota o conselheiro Alexandre Saliba. Como vota o conselheiro Esdras Dantas. Como vota o conselheiro Leonardo Farias. Como vota o conselheiro Leonardo Carvalho. Com relator, seu presidente. Como vota o conselheiro Mário Bonsalha. Com relator. Como vota o conselheiro Jefferson Coelho. Presidente, eu vou até pedir aqui a hipótese de um promotor de justiça que foi afastado para exercer um cargo de subsecretário, não é isso? É isso? É. Promoção, qualidade e integração do sistema de defesa social. Sr. Presidente, me permite o julgamento, penso que ainda não se encerrou, só confirmando, esse é o caso do promotor afastado para... Requer a suspensão, assunto, requer a suspensão e o posterior desconstituição de ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, que concedeu licença a membro do parquê em caráter especial para exercício do cargo de subsecretário de promoção de qualidade e integração do sistema de defesa social. O relator, ele autoriza o afastamento, não é? O pedido, o relator autoriza o pedido indeferido. Eu peço vista nesse caso, por favor. Após o conselheiro relator, quem deferia o pedido? Foi indeferido o pedido do afastamento. O afastado pediu para que ele voltasse. Eu estou votando aqui pelo indeferimento. Dá a favor ou contra o afastamento? Pois é, eu peço vista. Depois do conselheiro relator que indeferia o pedido, perdiu vista antecipado o conselheiro Leonardo Farias. Indago se... Eu indago se alguém pretende antecipar voto. Não, não, eu vou aguardar, senhora. Então, eu vou para que ela morre o resultado. Após... Curador de Justiça de Minas Gerais? Se puder, é só? É só. O secretário de Estado e Empresa Social... É o nosso colega. E ele convocou para a equipe uma promotora, que é secretária adjunta, e depois o promotor, Daniel Malar, que é subsecretário dessa secretaria aí. E foi submetido ao Conselho Superior, houve uma aprovação não por unanimidade. Foi vencido o procurador de justiça, Rodrigo Albuquerque, até um amigo dos mais próximos a mim. E ele se insurgiu e fez essa representação ao Conselho contra a designação. Ele entende lá que o cargo não estaria na estatura... Eu nem entro no mérito. O ingresso do membro, se deu antes ou depois de 1988? Bem depois. Bem depois. E aí, no caso, o colega foi designado, ele se insurgiu quanto à decisão do Conselho, não é o ato. O ato procurador-geral simplesmente autorizou. Foi um pedido do governador do Estado, autorizou e ele se insurgiu. A Conselheira Cláudia Chagas indeferiu a eliminar. Agora veio ao mérito. O relator entende que é o caso de conceder a licença. Bom, a divergência vem daí. Eu vou aguardar a fila andar. Eu estou razão de mim, o outro tratamento, o mesmo que os presidentes têm qualquer... Então, pode ser o povo para não ser de professor, salvo aqueles que ingressaram antes de 88. Pois é, foi a ressalva que eu fiz no meu voto. Por isso que eu vou aguardar. Posso proclamar o resultado ou alguém pretende antecipar o voto? Não? Então, após o voto do relator que indeferia o pedido de suspensão e desconstituição do ato, pediu, vista antecipada, o conselheiro Leonardo Farias. Aguardam os demais. Aguardam o julgamento do item 59.59 da pauta. Embargo de declaração no processo 735, barra 2012, traço 85, relator, o conselheiro Jarbas Soares. O relator vota no sentido do não conhecimento do recurso no que foi acompanhado pelos conselheiros Mário Bonsalha, Jefferson Coelho, Cláudio Portela, Walter Agra e Leonardo Carvalho. Como vota o conselheiro Antônio Duarte. Como vota o conselheiro Marcelo Ferro. Como vota o conselheiro Alexandre Saliba. Como vota o conselheiro Estras Dantas. Como vota o conselheiro Leonardo Farias. Como vota o conselheiro Alexandre Tramurras. E como vota o conselheiro Luiz Moreira. Também eu proclamo o resultado. O conselho, a unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. Vou chamar a julgamento o item 6565 da pauta. É um PCA. O processo é o 1391-2012-21. Relator é o conselheiro Leonardo Carvalho. A questão suscitada aqui é, requer seja afastada a decisão da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Ceará, exalada no processo número, acerca do pagamento da denominada parcela autônoma de equivalência, bem como o imediato pagamento das importâncias devidas a partir da data do início. O pagamento aos demais membros do Ministério Público Cearense. Aqui existe divergência. O relator não conhecia do procedimento, no que foi seguido pelo conselheiro Walter Agra. O conselheiro Luiz Moreira inaugura divergência para encaminhamento da Comissão do Controle Administrativo e Financeiro, no que foi seguido pelos conselheiros Alexandre Tramurras, Antônio Duarte, Marcelo Ferra e Cláudio Portela. Como vota o conselheiro Mário Bonsalha. Boa nome, conselheiro. Alô, alô. Bem, esse PCA, senhor presidente, ele trata de uma matéria que já foi enfrentada neste conselho, que é o pagamento da parcela de equivalência, né, pai. No caso específico, essa matéria está judicializada no Estado do Ceará. E com base nessa premissa, eu não estou conhecendo, em razão de que a jurisprudência formada neste conselho, de que, estando a matéria submetida ao crime do judiciário, não competiria a nós aqui enfrentarmos, se é legal ou não esse pagamento. Porque está afeto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará essa análise. Por essa razão, foi que eu não conheci do pedido. Posso escolher os votos? Como voto o conselheiro Mário Bonsalha. Senhor presidente, o caso tem alguns ieses, eu não me sinto habilitado a votar neste momento. Então, eu, a contra gosto, porque eu não queria mais pedir vista de nada, eu vou pedir vista para examinar a questão da judicialização e outros aspectos inerentes. Eu quero saber se os conselheiros alguém pretendem antecipar voto ou se aguardam o pedido de vista. Consideração, presidente, a respeito da questão desse aparente antagonismo, aparente ou, então, antagonismo concreto entre a questão judicializada e o não exame, a não submissão ao nosso conselho. Realmente, a princípio, a matéria estando judicializada, falece competência ao Conselho Nacional. Só que o que eu trago aqui, apenas a título de contribuição ao debate, é se nós nos depararmos no futuro com uma questão em que é necessária a autotutela da administração, não podemos rever o ato e aí pede o objeto lá na esfera judicial? Não sei. Eu trago essa questão no voto que está na sociedade e o que é? Referente a um pedido do MP de São Paulo, eu trago justamente essa questão. Eu distingo as situações em que nós podemos e em que nós não podemos conhecer de pleitos envolvendo a ação judicial, que esteja sob júdice do judiciário. Por exemplo, naquele caso, eu não quero adiantar a discussão aqui, mas naquele caso, de interesse do MP de São Paulo, por favor, consigo votar o Alegre? O Ministério do Estado de São Paulo foi ao Supremo contra uma decisão deste Conselho que determinou a suspensão do pagamento de plantões judiciários. Posteriormente, este Conselho, em caso do governo de Minas Gerais, com relação a qual também tinha decidido da mesma maneira, reviu sua decisão, passando a admitir o pagamento dos plantões, ou melhor lá, se não me engano, a compensação dos plantões, porque a lei local mineira assim o previa. Com relação a São Paulo, há uma lei também prevê, então o caso foi submetido à minha relatoria, eu trago, isso é o caso, é o item 27 da pauta, processo 151, 2012, eu trago a questão, a discussão distinguindo. Seu ato foi praticado e pulso... Não, só para adiantar, eu faço a sua distinção. Eu só queria perguntar se estamos julgando ou não, porque há um pedido de vista, a minha pergunta foi se alguém pretende antecipar voto e se vamos, então, prosseguir o empate para o colegiado, se vai conseguir o julgamento. Não, serve a divergência ao conselhamento do lado, eu faço uma distinção. Eu faço uma distinção. Eu não sei, eu não é isso. Julgado em 2011, no qual o conselheiro diz, o CNMP tem perfilhado o entendimento de que, tendo sido judicializada a questão trazida ao exame desse conselho, o procedimento administrativo carecerá de interesse e utilidade, uma vez que o poder judiciário decide a lide em definitivo, em razão da inafastabilidade e da unicidade da jurisdição do sistema jurídico brasileiro. Então, só para... Não é uma... Mudança de jurisprudência da Corte. Liberação ou se alguém... Se prevalece o pedido de vista e se alguém pretende até se dar voto. É só para ficar claro, porque a questão judicializada, ela tem que ser prévia a socorrer ao conselho, porque, se não, quando verificar que a coisa aqui está ruim, vai lá e judicializa. É muito fácil, aí não pode. Eu estou com uma questão bastante sensível, que eu devo trazer sem que a falta for destrancada no próximo, e envolve essa discussão, esse tema, judicialização e o poder do conselho. Então, era mais para colher aí uma posição, porque eu li o voto aqui e vi que sua excelência tinha dito justamente o que o conselheiro Leonardo Carvalho acabou de dizer, mas, enfim... Presidente, como esse é um tema que está subjacente em vários processos, eu estou aqui à disposição de vossa excelência para depois trazer esse caso, o item 23 da pauta. Senhor Leonardo, deixa a gente prosseguir aqui, porque a estratégia de enfrentamento dos processos, temos aqui já traçada e posso proclamar o resultado do item 65, portanto? Então, após o voto do relator que não conhecia do pedido, pediu vista antecipada o conselheiro Mário Bonsalho. Aguarda os demais? Aguardam os demais. conselheiro Mário, quando eu pedi vista, antecipou, porque tinha importância, porque tinha que votar, agora ele pede vista. É bem... Eu não entendi, conselheiro Mário Bonsalho. Quando eu pedi vista, há tempos, vossa excelência antecipou o voto, porque não podia esperar em decorrência da urgência e tal. Agora, vossa excelência pede vista, mas é diferente. Eu não tenho controle de quando a vossa excelência trará o processo. Agora, eu tenho controle sobre a minha vontade. Eu trago na próxima sessão. Eu vou chamar a julgamento... O item 11 da pauta é uma proposição... O processo é o 838 barra 2013 traço 26. O relator, por substituição, é o conselheiro Alexandre Saliba, que aprova a proposição. Pediram vistas os conselheiros Alexandre Tramurras e Mário Bonsalho. Foi adiado. É adiado o item 11. Desculpe, hein? Desculpe. Um minuto, ok. O item 11 é pedido de vista. Não foi. Então, cancela o pregão. Feito pedido de vista. Não. Eu estou sucedendo aqui o conselheiro Lázaro. Vista não cabe na sessão eletrônica. Aqui o pedido... Presidente, aqui é o seguinte. Vou cancelar do pregão. É, que é o pedido de vista aqui. É porque tem vadiamento. 11, cancelar do pregão. Chamo agora a julgamento o pedido... O número 12 da pauta, pedido de providências, é o processo 931-2012, barra 50, com o relator, o conselheiro Walter Agra. O assunto aqui requer providência para que a administração do Ministério Público da União efetua o pagamento do auxílio-moradia previsto no 2278 da Lei Complementar 75, por tempo indeterminado, abstento-se a referida da administração de interromper tal pagamento com fundamento no artigo 6º, 9, da portaria PGR 484, barra 2002. O conselheiro Walter Agra julgou improcedente o pedido. O conselheiro Antônio Duarte inaugurou divergência, entendendo que é sem limitação de tempo, no que foi seguido pelo conselheiro Alexandre Tramujas e Cláudio Portela. O relator votou o conselheiro Luiz Moreira. Permanece o pedido de vista do conselheiro Marcelo Ferra. Estou com voto, se precisar. Eu tentei inserir, só uma justificativa, até coloquei, eu tentei inserir ele na pauta eletrônica. Como não está admitindo o anexo, copiar e colar, mas devido ao tamanho, foi recusado a pauta eletrônica que era para o intuito de facilitar. Mas eu tentei, eu copiei o voto, colei e não deu certo, daí me avisaram que é pelo tamanho, pela extensão. Sr. Presidente, antes de passar a palavra ao conselheiro Marcelo, eu apenas queria dizer que o meu voto é no sentido de se buscar uma alternativa. Eu não voto no sentido de que o prazo seja por tempo indeterminado, mas que a cada período inicialmente fixado, ao término deste período, seja reavaliada as condições de onerosidade e dificuldade. Se persistirem, aí prorroga-se o prazo inicialmente fixado. eu digo que essa portaria 484-2006 nem existe mais, não é? Gente, essa portaria não existe mais, não. Ela foi substituída por uma recente. Eu posso apresentar o voto como é? Assim, vocês querem discutir antes? Tanto faz. Eu enfrentei aqui, Luiz, vou até te falar, vou falar aqui. No meu voto, eu falo assim, eu falo, não obstante a alteração do ato questionado, não houve a perda do objeto da demanda, já que o novo ato mantém o requisito temporal ainda que mais elastecido. Portanto, o mérito da controvérsia reside integralmente na discussão sobre os limites do ato do Procurador-Geral da República na regulamentação do auxílio-moradia, não especificamente no quantitativo temporal. Porque o novo ato passou de cinco para oito anos e o pedido de providências fala que não pode estabelecer um prazo. Então, esse foi o meu entendimento quanto à eventual perda do interesse. Cuida-se de pedido formulado pela Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, no qual se requer que a administração do Ministério Público da União efetue pagamento do auxílio-moradia previsto no artigo 227, oitavo da Lei Complementar 7593, por prazo indeterminado, abstendo a referida administração de interromper tal pagamento com fundamento no antigo artigo sexto, inciso nono da portaria 494. Essa portaria estabelecia uma limitação temporal ao passo que a lei complementar, vou reduzir um pouco para evitar a discussão, ao passo que a lei complementar previa como requisito para percepção local lotação do membro do MPU em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas. Entendi que não houve perda do objeto, já que estava questionando os limites do poder de regulamentação do Procurador-Geral da República, não o prazo, se era de 5, de 8 ou 10 anos. Primeiro, eu abordei a legalidade e a condicionalidade do pagamento. Inicialmente, antes da abordagem da matéria de fundo, no tocante ao poder regulamentar, faz-se necessária a análise da legalidade do benefício e sua possibilidade de pagamento concomitante com o subsídio. Nesse aspecto, a resolução número 9 do CNMP esclarece a questão ao estabelecer no artigo 6º inciso 1 a linha C o caráter indenizatório do auxílio moradio e sua não sujeitação ao teto constitucional, em conformidade com o artigo 37 parágrafo 11 da Constituição da República. Ou seja, o Conselho editou quais verbas teriam caráter indenizatório e não estariam submetidas sua soma com estas ao teto constitucional. Poderia-se indagar se o pagamento a uma quantidade expressiva de membros por tempo indeterminado não retiraria o caráter indenizatório do benefício? Creio que não. O conceito de verbo indenizatório antes caracterizado pela jurisprudência como aquela de caráter esporádico mediante comprovação deve ser interpretado à luz da emenda constitucional 47, que inovou nesta matéria ao expressar que, artigo 4º da emenda 47, enquanto não editada a lei a que se refere o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal, não será computada para efeito de limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput do mesmo artigo qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação em vigor na data da publicação da emenda constitucional 41 de 2003. Portanto, podemos verificar que o texto constitucional inovou nessa seara, estabelecendo a necessidade da edição de uma lei disciplinando quais verbas serão consideradas indenizatórias para efeito de pagamento além do teto, ressalvando que, até o advento desta, será considerada válida toda verba atualmente prevista na legislação em vigor, desde que anterior emenda constitucional 41. Assim, não podemos ouvidar que o auxílio moradia previsto tanto na lei complementar 75 como na lei federal 8625 amolda-se na hipótese, já que as leis citadas são de 1993 muito antes da emenda 41 que é de 2003. Então, não se pode negar o caráter indenizatório do auxílio moradia pelo menos até que advenha a legislação federal disciplinando a matéria. Ressalto que, ainda que no tocante a continuidade e a extensão do pagamento, não há diferença principiológica entre o auxílio moradia e o auxílio alimentação, cuja legalidade já foi reconhecida por este colegiado. Superada a questão constitucional e reforçando que não cabe a este colegiado, mas ao Supremo Tribunal Federal, eventual declaração de inconstitucionalidade, ainda que camuflada de interpretação conforme, passo a análise dos limites da regulamentação. Limites do poder regulamentar do Procurador-Geral da República. Afastada qualquer impossibilidade de pagamento, passo ao enfrentamento do mérito da questão que se refere aos limites do Procurador-Geral da República no exercício de seu poder regulamentar. O exercício do poder regulamentar pelo Procurador-Geral da República está expressamente previsto no artigo 26, inciso 13º da Lei Complementar 7593. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União ressalvadas competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. O artigo 227, inciso 8º, por sua vez, prevê expressamente o exercício do poder regulamentar do Procurador-Geral da República na definição do auxílio-moradia. Artigo 227. Os membros do Ministério Público da União farão ainda juízes seguintes vantagens. Auxílio-moradia no caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definidas em ato do Procurador-Geral da República. Daí eu coloco o conceito da Maria Silvia Zanello de Pietro, direito administrativo, explicando o poder regulamentar que ele está vinculado à lei. Ele não pode ser contra-lege ou ultra-lege, que é diferente do poder normativo e poder regulamentar, sendo que, na própria informação do secretário-geral do MPU, aceitou como se a lei tivesse dado um poder regulamentar, não um poder normativo. Assim, o exercício do poder regulamentar pelo PGR é o exercício de poder derivado, limitado ao conteúdo legal, a edição de ato normativo pelo Procurador-Geral da República para regulamentar auxílio-moradia, não pode inovar a ordem jurídica, não pode ser ultra-lege, contra-lege ou criar obrigação não prevista na lei. A lei complementar 75 estabelece duas hipóteses para que membro do MPU faça jus ao auxílio-moradia. Lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas. Tratam-se de hipóteses restritivas, porque apenas aqueles membros do MPU, que não são todos, que moram em condições particularmente difíceis ou onerosas, farão jus ao recebimento do benefício. Poderia, inclusive, a lei complementar 75 ter estabelecido como critério único a não existência de residência oficial, mas optou por um critério mais limitativo, subordinando a possibilidade do pagamento aos critérios acima mencionados. Logo, o conteúdo do ato regulamentar editado pelo PGR deve restringir apenas a definição dos locais de lotação, cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas. Assim, não é possível a criação de outras limitações além daquelas previstas na lei. A limitação do recebimento do benefício por um tempo certo ou determinada condição não prevista na lei exorbita os limites de seu poder regulamentar, já que, como foi dito na lei e aceito nas informações pelo secretário geral do MPU, cuida-se de poder regulamentar não normativo. Assim, o estabelecimento de qualquer restrição não constante na lei complementar 75 deve ser afastado, pois o auxílio moradia é devido nas localidades em que as condições de moradia sejam difíceis ou onerosas, desde que a instituição não disponibilize residência oficial ao membro, independente do prazo ou de outra condição. Portanto, no presente caso, o ato é passivo de correção via pedido e providências, já que o procurador-geral da república exorbitou seu poder regulamentar, ainda que talvez imbuído dos mais republicanos princípios e possivelmente preocupado com a atitude midiática daqueles que desejam o enfraquecimento da instituição e o fazem na crítica das vantagens previstas em lei, poupando outras instituições da república, cujas vantagens exasperam em muito a carreira do Ministério Público. Esclareço que em entendimento diverso eu adotaria se o procedimento visasse a qualquer questionamento dentro da esfera de regulamentação prevista na lei, como, por exemplo, a não inclusão no ato de algumas capitais localizadas na denominada Amazônia Legal, que, embora, em minha opinião, não deveria ocorrer, todos os membros da lotada deveriam ser contemplados, está dentro da esfera de discricionariedade e do gestor. Da impossibilidade de aplicação subsidiária da lei 8.112. Daí, eu faço um tópico falando que não pode aplicar subsidiariamente a lei 8.112, já que ela fala que aplica, já que tem uma regra de exceção que fala que ela não pode ser aplicada quando importar em restrições ao regime jurídico instituído nessa lei ou na imposição de condições com ela incompatíveis. Faço um paralelo que há membros do Ministério Público da União com residência oficial, alguns subprocuradores gerais da República têm residência oficial, e estes não têm que devolver em determinado prazo. Por que aqueles que recebem, então, teriam que ter o benefício interrompido com determinado prazo? falo também nos mesmos termos do voto do conselheiro Antônio Duarte, que nada impede que, não precisa estar no ato que, periodicamente, o Procurador-Geral da República modifique ou faça uma revisão nessas cidades que ainda persistam essas condições. Não precisa ter um prazo determinado, ele pode a qualquer tempo para fazer essa revisão nas cidades que, se as condições de modalidade continuem difíceis ou onerosas. Isso está dentro da esfera de discricionariedade e da esfera de regulamentação. Então, o meu voto é pelo acolhimento do pedido para que se efetue o pagamento do auxílio moradia por tempo indeterminado quando prevista aquelas condições de comarcas particularmente difíceis ou que as condições de moradia sejam onerosas dentro do que o Procurador-Geral da República definir que é aquelas situações, evitando a criação de situações não previstas em lei que, para mim, está fora do poder regulamentar. Esse é meu voto. Sr. Presidente, eu, então, vou aderir ao voto do conselheiro Marcelo Ferra, que eu penso que seja mais abrangente está dentro do espírito da minha compreensão. Ele não só abrange aquilo que eu havia proposto como divergência inicial, mas vai um pouco além, eu adiro. Sr. Presidente, eu gostaria de... Só para deixar claro aqui, porque até talvez contribua, é porque no voto eu tenho a felicidade de estar ao lado do conselheiro Marcelo Ferra, então acompanho o voto, a sua leitura. Essa parte final, não acaso de acompanhar a divergência? Essa parte final do voto, sua excelência, se puder ler aqui, só para ficar claro, porque tem um ponto aqui que está me faltando aqui. Ante, eu exposto o voto pelo acolhimento do pedido inicial para que se efetue o pagamento do auxílio-moradia nos moldes previstos no artigo 227, inciso 8 da lei complementar, que são aquelas condições, por tempo indeterminado, abstando a administração de estabelecer qualquer condição não prevista na lei. Então fica claro aí que o auxílio-moradia é devido naquelas condições específicas. Não, isso, quando a comarca foi, as condições de moradia forem particularmente difíceis ou onerosas. Quem que define isso? Ato do Procurador-Geral da República. Por tempo, enquanto persistia aquelas condições, enquanto aquela situação onerar excessivamente o membro do Ministério. se o TCU entender de maneira diferente como eu sou o ordenador de despesas, eu vou apelar a quem? Que o entendimento do TCU é justamente o contrário, que deve haver uma limitação temporal. Deve haver uma limitação temporal. E meus argumentos aqui no voto que defendi são quais? Primeiro, o que é que o TCU também fala? Que não deixar, não fixar um prazo mínimo e atentem vossas excelências que o prazo que antes era de cinco anos passou para oito. que é justamente o prazo que fez o paralelo para a lei 8.102, que foi uma das recomendações inclusive da auditoria do TCU. Que manda reavaliar. Certo, que manda reavaliar, mas dê um prazo fixo que não dê a determo. Qual é o problema? Se aqui no voto também a gente determina absolutamente que transcorrendo o prazo fixado na portaria, me permita concluir, me permita concluir, que transcorrido o prazo fixado na portaria, possa ser feita uma reanálise. Isso não quer dizer que aquele que ficou oito anos ali não vai poder ter mais de nunca aquilo. Não faz isso. Não é esse o nosso sentido. Mas a gente tem que dar pelo menos um marco temporal mínimo para que seja feita a reapreciação, a reanálise. a reanálise. quem vai reanalisar a de eterno a hoje não é mais nunca. Não tem. Eu tenho que dar um prazo para que a administração pública, para quem tem, quem é o ordenador e quem tem que fiscalizar, vá lá e fiscalize. E esse prazo, convenhamos, é muito longo. Eu estou falando de oito anos. Oito anos. É quase um terço de toda a carreira para a pessoa se aposentar. para fazer a primeira análise. Aqui não está dizendo decorrer oito anos não tem mais direito ao auxílio-moradia. Não é isso. Não é disso que se trata. É de que decorrido oito anos seja feita a reanálise do fato. Porque há uma exigência também do órgão, que é o Tribunal de Contas, que todo ato que importe vantagens como gratificação para, desculpa, como de ordem indenizatória para que ela não seja transmudada em remuneração, ela tem um prazo, por mais elástico que seja, que é o caso aqui. E se não for indenizatório, não é transbordado. Eu só informo a vossas excelências que o conselheiro Jefferson já adiantou que fará pedido de vista antecipada. Então, eu consulto se alguém pretende antecipar voto. Alguém pretende antecipar voto? Até porque o meu voto é visto também, que eu espero o voto. É que você tinha aberto a mão do voto vista na sessão eletrônica. Então, vamos lá. Após o voto do relator que julgava improcedente o pedido, inaugurou a divergência o conselheiro Marcelo Ferra, no que foi seguido pelo conselheiro Antônio Duarte. Alguém mais pretende antecipar voto? Pediu o visto antecipado. O conselheiro Antônio Duarte tinha se expressado inicialmente em uma determinada posição. Uma posição intermediária. Eu entendo que, a princípio, eu estava entendendo porque o voto do conselheiro Walter Agra era pela improcedência. ele me fez recordar ali que eu teria, na ocasião, divergido dele, ele teria acrescentado ao voto, portanto, a possibilidade de revisão temporária. A possibilidade de revisão temporária. Aqui eu li agora. Uma terceira solução. Ou seja, a cada período findo, oito anos findados, se reavalia as condições, se elas persistirem em prorroga. A cada oito anos, nos temos dessa nova resolução, dessa nova portaria. seria essa posição que eu tinha sustentado como posição intermediária. E aí, se fosse para ser uma posição mais conforme até ao que o TCU dispõe, ou seja, que não torna impossível essa reavaliação, mas exige que haja fixação de um período, eu não vejo, eu não veria nenhum problema, porque o importante é que ao final de cada período seja verificado se as condições... Isso. Nesse sentido, Mário, eu até que manteria essa possibilidade, aliás, acompanhando um voto de vossa excelência, que acrescentava não só o elemento da transitoriedade do benefício, mas também as questões relativas à onerosidade e dificuldade. Sr. Presidente, eu vou aguardar o voto vista. Então, vamos proclamar o resultado após o voto relator. Sr. Presidente, abriu a divergência o conselheiro Marcelo Ferro, que foi seguido pelo conselho Antônio Duarte, pediu vista antecipada com o conselheiro Jefferson Coelho, aguardam os demais. Pronto. Vou chamar a julgamento o item 10 da pauta, processo 1466, barra 2012, traço 74, embargos de declaração, item 10, relator em substituição o conselheiro Walter Agra. Agra. Vamos ver aqui o... Está da pauta? Certidão. Após o voto do relator, no sentido de dar provimento aos presentes embargos, para reconhecer, senhores conselheiros, para reconhecer aos servidores do Poder Executivo que foram requisitados antes da criação da carreira própria do Ministério Público da União, pela Lei nº 8.428, barra 92, ou da realização do primeiro concurso público destinado à seleção de pessoal para os quadros próprios da instituição, ocorrido em 1993, o direito à redistribuição dos seus cargos do Poder Executivo para o Ministério Público da União, com o subsequente enquadramento ao quadro do MPU, este último a ser efetivado por meio da propositura de um projeto de lei no prazo de 180 dias pelo Procurador-Geral da República. Pediu vista o conselheiro Mário Bonsalha antecipar os seus votos acompanhando o relator dos conselheiros Thais Ferraz, Almina Afonso, Maria Ester, Cláudia Chagas, Tito Amaral, Fabiano Silveira, Luiz Moreira e... Luiz Moreira e o conselheiro Jefferson Coelho. Aguardam os demais. Isso é um embargo de declaração só, né? Isso é um embargo de declaração que reverte o julgamento anterior para fixar ao Procurador-Geral prazo para encaminhamento de projeto de lei com conteúdo definido. Não, é... Pois é, o Adilson Lugel você é relator por sucessão. Redator, se quiser, né? Redator por sucessão. Agora o relator é você mesmo. Como eu vou tirar do palco? Não, eu tenho voto a vista aqui apresentar. Já vou lhe dar a palavra. Dado aqui as peculiaridades do caso, eu pediria, anteciparei, pedi de vista, me retanto aqui no voto, peço vista. Conselheiro Mário, aguarda. Não, senhor, eu gostaria de proferir que eu estou ansioso para proferir esse voto porque ele foi aprontado para a sessão imediatamente subsequente àquela que eu pedi vista. Eu preciso votar algumas coisas hoje, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Mário Bonsalha e já antecipou o pedido de vista o conselheiro Luiz Moreira. Com a palavra o conselheiro Mário Bonsalha. Senhor presidente. Eu só lembraria, conselheiro Mário, como eu não participei do julgamento anterior, que já se iniciou, etc., eu só gostaria de lembrar que essa é uma questão estritamente constitucional. Então, vejo aqui no artigo 61 da Constituição que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Não vejo aqui a previsão de iniciativa legislativa para o Conselho Nacional do Ministério Público. E vou além. Vou ao artigo 127, parágrafo 2º, também da Constituição, que diz, Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis. Parágrafo 2º, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remanatória, os planos de carreira, a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. também aqui interpreta o 127.2, em consonância com o disposto no artigo 61, que estabelece a iniciativa da legislativa no que se refere aqui à criação e extinção de cargos e serviços auxiliares. Vejo mais, artigo 128, parágrafo 5º, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão organização, as atribuições, o estatuto de cada Ministério Público, observada relativa aos seus membros e segue, portanto, aqui, novos dispositivos. E vou, finalmente, o artigo 130-A, que dispõe sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, com todos os seus parágrafos incisos, e daqui não consigo extrair nem de forma inferida a possibilidade de iniciativa legislativa deste colegiado. Com essas considerações, passo a palavra ao Conselheiro Mário para o procedimento. só uma questão, Conselheiro Mário, como indicado da Câmara, conceda, aí eu trago na próxima sessão, a gente, pode ser, até que haja um voto convergente, permita que eu, que eu, que eu, que eu faço o pedido de vista. Eu trago na próxima sessão. Sendo facultado que eu vote esse caso, que nós votemos prioritariamente esse caso na próxima sessão, eu não me oponho ao adiamento por uma sessão, mas eu gostaria de, ainda que o menino conselheiro eventualmente não consiga preparar seu voto, de eu poder, se me for garantido isso, senhor presidente. Eu estou aqui para somar, para ouvir, para aprender. Agora, eminente conselheiro Luiz Moreira, e se eu ler o meu voto e argumentar, a vossa excelência poderia acrescentar e, de repente, poderia até aderir. Eu vou votar, senhor presidente, eu vou sair daí. Cuida-se de procedimento de controle administrativo em que os requerentes servidores do Poder Executivo Federal cedidos ao MPU, desde antes da instituição legal de uma carreira de servidores próprios ao órgão pela Lei Federal 8.428 de 92, pleitei em síntese que lhe seja assegurada igualdade de tratamento em relação aos servidores requisitados que foram contemplados na época da edição da referida lei com oportunidade de optar pela redistribuição. A dúzia em que o reconhecimento pela administração ministerial de tal direito a apenas uma parcela de servidores cedidos ao MPU importa a fronte aos princípios constitucionais de impessoalidade e da isonomia. Este plenário, ao julgar originalmente o feito acolheu por maioria o voto do iminente relator que decidira pela parcial procedência do feito para determinar a administração do MPU que no prazo de 180 dias envidasse esforço no sentido de estabelecer com o Poder Executivo Federal um acordo para manter até o advento de suas respectivas aposentadorias na estrutura do MPU os servidores que foram requisitados antes da criação da carreira própria do MPU pela Lei 8.428 barra 92 ou da realização do primeiro concurso público destinado à seleção de pessoal para os quadros próprios da instituição ocorrida em 93 abstendo-se de devolver os servidores que se enquadram nas condições acima descritas aos seus órgãos de origem cumpre notar que na ocasião do julgamento original foi vencido o signatário que votava pela expedição de simples recomendação por não considerar cabível que este plenário exarasse uma determinação amíngua de qualquer ilegalidade na sequência parte dos requerentes opôs os presentes embargos de declaração sob alegação de omissão do acordo embargado pleiteando com invocação os princípios da segurança jurídica e da isonomia que este conselho reconheça expressamente o seu direito à redistribuição o iminente relator adilson Ruggel ao julgar então os aclaratórios imprimiu-lhes efeito infringente para em adição que fora decidido anteriormente entre aspas reconhecer os servidores do poder executivo em questão direito à redistribuição dos seus cargos do poder executivo para o MPU a ser efetivado por meio de propositura de um projeto de lei no prazo de 180 dias pelo procurador geral da república fecho aspas o voto do relator foi acompanhado pelos iminentes conselheiros já mencionados pelo senhor presidente de start o que era uma determinação para que a administração do MPU se dedicasse a encontrar por meio do diálogo institucional com os demais órgãos envolvidos uma forma de atender a justa expectativa de continuidade dos servidores requisitados converteu-se em decisão de reconhecimento do direito à permanência que seria então efetivado por meio da iniciativa legislativa do excelentíssimo senhor procurador geral da república a solução encaminhada pelo excelentíssimo relator ao acolher os aclaratórios apesar de nitidamente intencionada a prestigiar os interesses dos servidores que de forma inegável contribuíram para o desenvolvimento da instituição ministerial esbarra contudo em alguns óbices jurídicos inclusive no tocante a competência constitucional deste colegiado de início é possível identificar no caso um conflito subjacente entre a segurança jurídica dos servidores requisitados do MPU e o princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público ocorre porém que tal conflito axiológico é resolvido de maneira geral e abstrata no plano legal pelas regras relacionadas à redistribuição veiculadas no artigo 37 da lei 8.112 barra 90 peço vênia para não ler os dispositivos como não escapa a leitura atenta do dispositivo legal os servidores do poder executivo federal requisitados pelo MPF a julgar pela estrita subsunção a solução adotada pelo legislador não detém o direito à redistribuição por faltar-lhes o requisito da equivalência de vencimentos conforme aliás reconheceu o próprio conselheiro relator em seu último voto transcrevo e peço vênia para não ler esse trecho do voto é verdade por outro lado que a singularidade do caso dos servidores requisitados pelo MPU no órgão há duas décadas possivelmente não foi antevista pelo legislador ao estabelecer o regramento contido na lei dos servidores públicos civis o que seja um especial cuidado na aplicação de sua sistemática é indubitavelmente recomendável ante as circunstâncias excepcionais uma especial atenção postulada da segurança jurídica no caso desses servidores no entanto o reconhecimento por esse conselho de um direito à redistribuição equivaleria a proclamar a prevalência no caso da segurança jurídica sobre o texto expresso da lei o que não seria senão um juízo concreto de inconstitucionalidade da disciplina legal sabe-se contudo que não é dado a esse plenário afastar a incidência de dispositivo de lei por inconstitucionalidade nos termos de sua jurisprudência consolidada como a que sempre gosta de recordar o eminente conselheiro Luiz Moreira e eu transcrevo e transcrevo aqui precedente desse conselho assim o encaminhamento proposto pelo eminente conselheiro relator no sentido de reconhecer um direito à redistribuição em oposição às normas legais ora vigentes parece-me data vênia destoar das atribuições do CNMP e da própria orientação pacífica de sua jurisprudência a propósito o reconhecimento de um direito à redistribuição contrasta claramente também com a suposta necessidade também registrada no voto de sua efetivação por ato legislativo ora a constatação da falta de regulamentação do tema por via legislativa indica justamente indica eminentes conselheiros vejam só indica o que justamente a inexistência de um direito a ser reconhecido na ordem legal vigente esse reconhecimento não pode ser suprido pelo conselho ao qual aliás falta o poder de exercer a iniciativa legislativa reservada por imposição constitucional expressa artigo 128 parágrafo 5º ao procurador-geral da república e como se disse a iniciativa reservada de lei é matéria de natureza política submetida exclusivamente a autonomia funcional da autoridade a quem a constituição defere com exclusividade tal prerogativa no caso o procurador-geral da república apenas nos casos em que há um imperativo constitucional determinar edição de ato legal para regular uma data da situação é que eventualmente poderia o CNMP excepcionalmente orientar a defragação do processo legislativo fora de tais hipóteses nem mesmo a lei pode impor que o detentor do poder constitucional de iniciativa legislativa faça iniciar o processo legislativo como a propósito já assentou categoricamente o Supremo Tribunal Federal em acordo do ministro Celso de Mello mandato de segurança 22 538 peço venha para não ler é muito interessante o acordo mas basicamente estabeleceu o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento que nem mesmo a lei pode determinar que autoridade que tenha o poder iniciativa legislativa exerça essa iniciativa nem mesmo a lei portanto assim no caso concreto a míngua de imposição constitucional não é dado a este conselho ordenar o início do processo legislativo e menos ainda determinar a forma como deve ser exercida a iniciativa reservada ao excelentíssimo senhor procurador general da república ao qual cabe avaliar politicamente a situação inclusive com a indispensável consideração de questões orçamentárias e de planejamento institucional cabe por oportuno lembrar recente julgado deste colegiado em que se reconheceu a impossibilidade de o CNMP intervir no juízo quanto ao envio de um projeto de lei para o procurador geral de justiça à assembleia legislativa uma vez que tal proposição encontra-se aspas na esfera de autonomia do ministério público fecha aspas constituindo aspas matéria e natureza estritamente política fecha aspas PCA 633 2012 relatou para acordo o iminente conselheiro Jabba Soares Júnior julgado em 24 de abril deste ano não se pode deixar de registrar por fim que com a devida vênia ainda que fosse possível superar o sobredito ópice da iniciativa reservada assentíssimo por causa do general da república seria de duvidosa compatibilidade com a constituição seria de duvidosa compatibilidade com a constituição uma lei de efeitos concretos que viesse a estabelecer um tratamento especial servidores requerentes mesmo ser considerada sua singular situação por uma presumível afronta a regra do concurso público prevista no artigo 37 2 e ao próprio princípio da impessoalidade esculpido no capítulo do mesmo artigo 37 por todo esse quadro concluo com a devida vênia que não é possível dar provimento aos embargos de declaração para alterar a solução alcançada no acordo recorrido ao qual conciliou nos limites do que é dado a esse conselho fazer os itames da segurança jurídica sem de outro lado extravasar as prerrogativas constitucionais do conselho na medida em que restringiu-se a administração do MPU a envidar esforço no sentido de firmar acordo com o poder executivo federal para manter os servidores requerentes dos quadros da instituição ministerial até as respectivas aposentadorias demais disso cumpre registrar que esse conselho tem reiteradamente aqui o chama atenção para essa jurisprudência do CNP que é o voto do eminente relator que ora de virgem contrasta cumpre registrar que esse conselho tem reiteradamente decidido que os embargos de declaração não se prestam a efeitos modificativos mas apenas para sanar vícios de omissão contradição e obscuridade e aqui eu cito diversos precedentes peço o Vênio para não ler e já encerrando ante o exposto voto pela rejeição dos embargos declaratórios e consequentemente pela manutenção integral do venerando acordo ou embargado e aqui senhor presidente registrando entre parênteses a ressalva de que no julgamento originário eu fui vencido porque votei para que meramente fosse expedida a recomendação por não vislumbrar ilegalidade na situação em análise e não determinação como deliberou a maioria portanto senhor presidente é como voto presidente eu tinha antecipado o pedido de vista e mantenho mas eu vou aqui esclarecer o plenário a razão pelas quais eu faço primeiro eu julgo conselheiro jeffson discutível a vinculação ou a permaneção o direito de o conselheiro antecipar o voto e esta antecipação vincular o conselheiro que o sucede por que? porque se é dado ao conselheiro em exercício do mandato modificar o voto se assim entender necessário acho então que o conselho essa mesma faculdade pode se conferir ao conselheiro que o sucede eu então essa é a primeira questão segunda questão diz respeito aos argumentos trazidos pelo presidente no sentido de explicitar a impossibilidade constitucional de o conselho determinar a autoridade que a constituição faculta a iniciativa de lei de se substituir o conselho ao procurador geral ou qualquer dessas autoridades para que ela exerça essa faculdade então eu trago o voto nessa na próxima sentada para tentar demonstrar argumentativamente que os votos assim como cabe a qualquer conselheiro rever um voto ao conselheiro que sucede também se estabelece a mesma faculdade e para tentar mostrar que por questões constitucionais ser uma questão de ordem pública seria nesse caso justificada eventualmente uma modificação de entendimento para desse conselho presidente em face da observação feita pelo eminente conselheiro Moreira eu quero dizer o seguinte não vou entrar no mérito do debate se o conselheiro que sucede o outro pode mudar voto ou não até porque essa questão está posta aqui está posta aqui não vou entrar nesse mérito eminente conselheiro vai entrar agora da minha parte senhor presidente quando sempre que eu tiver a convicção quanto a orientação num determinado julgamento ainda que haja pedido de vista eu me reservo o direito de votar desde logo e não vou entrar no mérito do debate se aquele que concretamente me suceder poderá mudar ou não estando convicto eu vou votar porque pretendo exercer meu mandato na plenitude até o último dia senhor presidente alguém pretende antecipar voto eu gostaria só de saber se há aqui nos arquivos o meu voto no caso principal eu já nem me lembro mais eu me lembro foi um voto longo do conselheiro Adilson Gugel acho que mais de hora não foi? tem uma anotação aqui que o Barcelona teria votado com um rena todo julgamento dos embargos de declaração o Barcelona nos embargos de declaração ou aqui nesse caso o julgamento no julgamento original no julgamento original eu vou pesquisar eu tenho aqui o era que o Adilson fazia uma recomendação o conselheiro Adilson proclamar o resultado após o voto vista do conselheiro Mário Bonsalha abrindo divergência pediu vista o conselheiro Luiz Moreira aguardam os demais chamo a julgamento o item 25 da pauta 2.5 é o PCA 1078 barra 2012 traço 93 aqui o assunto está aqui é o 25 visa o acompanhamento da fiscalização no âmbito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina do cumprimento da legislação relativa relativa ao acesso à informação conforme disposto na resolução CNMP nº 89 aqui o relator é o conselheiro Mário Bonsalha que julgava pela procedência do PCA o conselheiro Tramujas abre divergência pelo arquivamento no que foi acompanhado pelo conselheiro Jefferson Marcelo Ferra Cláudio Portela o conselheiro Valter Agra abre divergência parcial ele não altera a norma do MP de Santa Catarina mas vota no sentido de que a resolução 89 do CNMP seja integralmente cumprida e nessa divergência parcial acompanha o conselheiro Luiz Moreira presidente se me permitir eu gostaria de fazer uma breve exposição do caso pois não com a palavra o relator esse PCA foi instaurado na esteira da resolução 89 foi instaurado um PCA para cada ministério público para verificar o cumprimento da resolução 89 e no caso em tela com relação ao estado de Santa Catarina o MP do estado de Santa Catarina verifiquei que o sítio eletrônico do MP de Santa Catarina desatende parcialmente expositivos da resolução 89 por faltarem informações como endereço eletrônico dos membros por existirem campos não preenchidos no quadro pessoal disponibilizado e por conta da divulgação da tabela de remuneração em desacordo com anexo 1 do normativo e além do mais observei que os atos da Procuradoria Geral de Justiça que regulamentam a matéria no âmbito do MP Santa Catarina demandam adequações pontuais especialmente indicadas pelo voto e aqui duas posições se formaram uma no sentido de arquivamento puro de plano do caso esperando o conselho ser provocado concretamente a outra inaugurada pelo eminente conselheiro Walter de Agra dizendo o seguinte que era o caso de determinar o MP Santa Catarina que observe diretamente a resolução e não de determinar também que ele altere que ele adapta sua norma à resolução veja verificada a desconformidade eu propus que as duas coisas fossem feitas tanto alterados os atos locais em desconformidade quanto desde logo corrigida as omissões ou inadequações no site do conselho a divergência que aponta tem uma divergência radical que é do conselheiro Alessandro do conselheiro do conselheiro Marcelo Ferra se não me engano Jeff estou cercado veja essa é radical arquiva agora a outra ela é relativa diz o seguinte não podemos interferir na autonomia do MP Santa Catarina dizendo que modifique seus atos normativos eu observo o seguinte o funcionário o servidor do MP de Santa Catarina que lida com as questões atinentes ao portal na internet que vai atender as demandas de terceiros ele vai olhar primariamente o ato normativo produzido por sua instituição daí porque eu 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 apontei a necessidade de que esse ato normativo que vai ser consultado lá pelo pelos servidores na hora de cumprir as as determinações seja sejam adequados a resolução do CNMP pronto para não haver dúvida porque ficaria uma coisa um pouco esquizofrênica nós exigimos que o portal da internet que a prática dos servidores se adequa à resolução quando tem o ato normativo da sua própria instituição divergindo então o fato é isso a repara seria feita então eu voto pela procedência nesses termos agora duas posições divergentes me parecem exageradas se eu puder se eu puder a minha divergência é isso ou eu entendi mal vossa excelência é a extensão da divergência vossa excelência poderia aqui recapitular a preocupação sua com a autonomia na conclusão do voto vossa excelência vossa excelência determina não apenas que seja cumprida a resolução da gente que eu entendo que deva ir a decisão de vossa excelência até aí cumprida a resolução do CNMP ponto vossa excelência determina ainda que o ministério público de Santa Catarina é dita uma norma como se digamos assim xerocopiada da nossa tá certo então neste caso eu entendo que a gente vai ferir a autonomia do ministério público de Santa Catarina eu determinar que ele revogue a norma dele e faça uma como a nossa então o que é que eu digo eu digo simplesmente que independentemente da norma dele ele cumpra a nossa norma mas a autonomia dele então ele cumpra a autonomia dele tem um limite na nossa determinação tá certo então eu aqui eu vou nas razões de vossa excelência por completo mas na fase conclusiva eu digo que cumpra integralmente a resolução do CNMP ponto no que ele não cumpriu e no que aquele não cumpriu deixei aqui bem consignado não apresentação do endereço eletrônico dos membros do ministério público de Santa Catarina ele deve cumprir divulgação da tabela de remuneração de acordo com o anexo 1 da resolução do CNMP ele deve cumprir c não possibilitação de gravação em diversos formatos ele deve providenciar isso então estes foram os pontos que vossa excelência apontou como disso antes né mal feridores da nossa resolução e eu acompanhando o entendimento de vossa excelência também comungo com ele mas dizendo apenas que o ministério público de Santa Catarina faça cumprir a nossa resolução e não que ele venha editar uma nova norma se ele entender por bem que vai revogar dele ou editar outra norma dele paciência mas entendo eu que a norma dele a normativa interna dele não pode ir de encontro às especificações contidas na resolução 89 de 2012 então este é meu entendimento veja eu entendo a sua posição quero dizer que eu apliquei só um momentinho o conselheiro Marcelo Ferra eu apliquei o entendimento tradicional desse conselho com relação a esses PCAs foi sempre assim e aqui eu observaria apenas conselheiro Walter de Agra louva sua preocupação com a autonomia eu também compartilho dela agora não lhe parece estranho que haja um ato local orientando os servidores do MP de Santa Catarina como devem proceder ato esse em desacordo com a nossa a nossa resolução 89 não cria uma confusão mas aí não consegue se ele vai ter que obedecer a nossa determinação ele toma a providência interna que eu quando você fala se me permite só acontecer isso conselheiro mas eu realmente apesar de eu ter filiado conselheiro Alessandro eu me deparava que essa situação o conselheiro Walter levantou cotidianamente era até motivo de piada nas reuniões que às vezes você tinha uma resolução do colégio de procuradores de justiça no estado o CNMP fazia uma resolução em sentido diverso a gente passava a cumprir a resolução do CNMP independente por nível superior igual quando tem uma matéria em lei estadual vem uma lei federal um exemplo analógico mas daí o CNMP não se satisfazia com isso instaurava um procedimento não bastava você estar cumprindo a norma dele você tinha que pegar a sua norma levar para o colégio de procuradores virava piada os procuradores questionavam você está trazendo aqui Marcelo mas é só para a gente votar a favor porque a gente tem outro caminho virou até motivo de piada ou seja não era suficiente você estar cumprindo a norma do CNMP você tinha que cheiro ou copiar dando a impressão que você às vezes estava concordando às vezes você estava cumprindo por força de respeito a eleição do CNMP mas não que você concordava a diferença que existe entre a minha posição e o conselheiro Walter de Águia é muito pequena a que existe entre a minha posição e a do conselheiro Alessandro é absalto portanto para não dividir a posição eu posso até juntar o entendimento do conselheiro Alessandro nesses dois anos que eu estou aqui esse entendimento tradicional do conselho só se for entendimento tradicional seu porque ah não todo respeito não eu tenho a palavra não tem tem a palavra eu lhe ouvi atentamente não não é que você insiste em dizer que isso é o entendimento tradicional do colegiado e na verdade não é pelo menos eu não conheço isso então eu estou totalmente desconhecendo esse caso agora o que eu acho sim há um preciosismo num exame de um controle abstrato de um ato baixado pelo Ministério Público Estadual isso eu afirmo e reafirmo que aqui há um preciosismo sim com relação a esses detalhamentos e nós temos que ter muita cautela que não quer dizer que o MP de Santa Catarina não está cumprindo a lei de acesso como disse o conselheiro Walter Agas nós já temos a lei de acesso que tem que cumprir independentemente de resolução do Conselho Nacional nós temos a regulamentação do Conselho Nacional e temos agora a regulamentação na unidade e qualquer documento que eventualmente viesse a ser negado como foi mencionado aliás várias formas de acesso se de repente um ou outro MP não tiver isso necessariamente não quer dizer que ele não está cumprindo a lei de acesso a informação ou se negando a dar a informação a quem solicita vou te dar o exemplo dependendo do local e da região por exemplo ter o nome no site divulgado da internet isso funciona muito bem no Ministério Público Federal onde tem as redes onde funciona a internet perfeitamente num estado pequeno por exemplo é muito melhor ter o endereço e o telefone da promotoria para a pessoa localizar eu agora acho que pode avançar e não me oponho de acompanhar a viraderia e o posicionamento do conselheiro Agas que assegurou a autonomia do estado agora repito na minha parte conselheiro Mário eu não entendo isso como um entendimento tradicional do conselho o conselho tem nem idade para ser tradicional eu posso eu posso eu vejo como é o melhor que o conselheiro vota de agra se o plenário de um modo geral entender que o conselho deve ter tal orientação do oravante eu adiro sem problema eu adapto o meu voto eu adapto o meu voto para facilitar o encaminhamento o relator ele fará a adequação do voto nos termos do voto do conselheiro Walter Agra o resultado então seria pela procedência parcial do pedido seria isso? pela procedência nos termos nos termos a consequência é que é diferente ele não é parcial porque não foi votar mandou ele editar o ato então seria procedência parcial porque não há reedição de um novo ato nos termos do voto relator que vai adequar o voto ao voto de vossa excelência posso posso escolher os votos assim? como vota o conselheiro Luiz Moreira acompanho como vota o conselheiro Jefferson Coelho ausente temporariamente como vota o conselheiro Jarba Soares como relator agora com adequação como vota o conselheiro Antônio Duarte como vota o conselheiro Marcelo Ferra então eu adapto o meu entendimento a isso que os ministérios tenham que cumprir a norma do conselho nacional mas não que não necessariamente tenham que pegar toda a sua norma existente e adaptar para ficar copia e cola a norma do conselho nacional como vota o conselheiro Alexandre Saliba com o relator como vota o conselheiro Esdas Dantas como vota o conselheiro Leonardo Farias como vota o conselheiro Walter Agra com o relator como vota o conselheiro Leonardo Carvalho eu também proclamo o resultado também com adequação com adequação do relator senhor presidente como eu havia como eu havia votado a companhia na divergência do conselheiro Alessandro eu preciso também adequar eu achei que tivesse escolhido o voto de vossa excelência foi erro meu então como vota o conselheiro Antônio Duarte eu colhi seu voto já só do Jefferson que está chegando conselheiro Cláudio Portela eu havia votado o conselheiro Alessandro mas diante desse quadro ele também vota com o relator com a crença conselheiro Jefferson Coelho está habilitado a votar o conselheiro Mário adequou o voto ao conselheiro Agra e todos acompanharam então proclamo o resultado o conselho a unanimidade é o número 25 o conselho a unanimidade julgou procedente julgou parcialmente procedente pedido nos termos do voto do relator o conselheiro o conselheiro o conselheiro o conselheiro apenas de a posição não vou dizer que é caso de autonomia o conselheiro ele vai revisar o voto ele ganhou a confiança senhores há um pedido de prorrogação conselheiro Cláudio a vossa excelência podia declinar o número do processo o processo é o número e para a forma dessas 20 não funcionam mais oi sim é o processo 326 barra 2013 traz 60 eu encaminhei para o e-mail dos senhores o voto os senhores entendem necessário ler o voto ou a ementa só a ementa eu encaminhei semana passada não é isso é a respeito da prorrogação então vamos lá processo administrativo disciplinar membro do ministério do estado de goiás procurador de justiça prorrogação de afastamento cautelar necessidade referendo do plenário eu não emenda coloquei pela procedência e eu fui no dia 21 de outubro eu em decisão monocrática prorroguei a de referendo do plenário afastamento cautelar do procurador de justiça demonstre torres por mais 60 dias e trago ao referendo dos senhores é há alguma oposição eu tenho duas questões afirmo impedimento do conselheiro Leonardo Carvalho senhor presidente eu aqui uma palavra do conselheiro Luiz Moreira essa é uma questão que a mim me preocupa pelas consequências das decisões que ora tomamos não estou aqui mas o conselheiro eu preciso enfatizar que o conselheiro Cláudio Portela sucede um relator nesse feito especialmente e então o conselheiro Cláudio as minhas preocupações são de duas ordens primeira me preocupa senhor presidente sobremaneira nós tivemos a falar hoje aqui de garantias fundamentais em relação a uma ouvida ou não em simples sindicância então quais são as minhas preocupações conselheiro Cláudio Portela primeiro é preciso supor um termo a este processo este processo tramita aqui no conselho há mais de ano e vossa excelência não tem nada com isso vossa excelência está no conselho há pouquíssimo tempo mas veja bem que as concessões de suspensão há de referendo eram utilizadas pelo conselho com muita parcimônia eu por exemplo no procedimento do MPDFT eu solicitava a suspensão a prorrogação de suspensão além do prazo previsto na lei complementar 75 por apenas 30 dias o conselho então concedia essa essa prorrogação por 30 dias mas exigia da comissão processante os termos do andamento do processo então neste caso aqui senhor presidente eu relembro a decisão do conselho este conselho nacional deliberou pela vitaliciedade do membro do ministério público neste caso a lei orgânica local não prevê suspensão suspensão para membro vitalício em segundo lugar que é no caso que se aplica o regimento do conselho prevê nesses casos suspensão por 120 dias nós já estamos há mais de ano esse é o primeiro é a primeira preocupação minha segundo lugar a mim me parece absolutamente frágil que nós tenhamos como um dos fundamentos para a suspensão simples requerimento de 82 procuradores de 82 membros do ministério público porque é que eu digo isso porque nós não podemos fundamentar uma decisão tão grave em simples sentir em simples razão psicológica de membro do ministério público porque senão nós admitiríamos também conselheiro Walter que um abaixo assinado de alguns membros do ministério público indicassem a nós uma postura por exemplo de devolvê-lo as funções então eu não concordo senhor presidente com a concessão permanente de prorrogação acho que nesse caso aqui a prorrogação por 30 dias deveria ser estabelecida mas mediante a manifestação da comissão processante 120 a prorrogação por mais 120 dias por 30 então para que a comissão processante oficie ao conselheiro relator demonstrando o estado do processo disciplinar as razões jurídicas que fundamentam essa prorrogação porque não é possível que uma comissão processante qualquer delas demore mais de ano para julgar para trás porque não vai ter embargo termina quanto cinco anos eu fui naquele processo do MPDFT do qual fui relator que era tão complexo quanto esse o processo tramitou em julgado em nove meses transitou em julgado em nove meses eu julguei dois embargos em declaração então nós precisamos nós precisamos conjugar essas essas esses afastamentos de modo muito rigoroso esse processo houve a portaria inaugural dela veio a decisão a defesa prévia em seguida veio a decisão afastando os pontos da defesa prévia ao depois nós temos um recurso interno que os senhores julgaram aqui há um mês atrás estamos aguardando transitar em julgado ou não o recurso interno para iniciar a instrução qual o problema eu também concordo com o conselheiro Luiz Moreira que os processos tem que terminar rápido mas para isso nós precisamos da ajuda de todo mundo inclusive da parte então nesse processo conselheiro Luiz Moreira nós vamos ele ainda vai durar pelo menos mais um ano não tenha dúvida disso um ano? não tenha dúvida porque nós temos recursos em cima cada decisão tem um recurso cada decisão cada ato praticado pelo relator pela comissão tem um recurso sobre ele que precisa ser discutido aqui em plenário tem outro recurso tem 50 testemunhas dentre elas 40 senadores que a parte quer que ouça então é interessante julgar e eu sou um dos favoráveis a julgar rápido mas eu infelizmente nem eu nem a comissão processante podemos fazer isso se a defesa pretender o contrário você sabe bem disso queria ficar claro que eu não estou me imiscuindo na relatoria de vossa excelência nem no modo pelo qual vossa excelência instrui o processo eu estou dizendo diferente não estou contestando o trabalho laborioso de vossa excelência estou dizendo o seguinte é preciso que o plenário controle essas concessões é preciso que a comissão ofereça ao plenário fundamento para a decisão de prorrogação porque a mim me parece o seguinte se o conselho é incapaz não estou dizendo que eu queria não estou dizendo o conselho este organismo aqui este órgão constitucional aqui é incapaz de manejar um processo disciplinar este e nós não podemos também atribuir à defesa o manejo dos remédios constitucionais prescrição conferidos a régua não sei a recurso o que é que eu estou dizendo se a demora em julgar o processo decorre de falhas quaisquer falhas alheias a vossa excelência não isso não justifica o afastamento do mesmo do ministério público essa é a minha opinião porque o aqui se trata como nós discutimos isso aqui com toda a veemência há pouco tempo atrás numa sindicância se disse aqui que os direitos fundamentais se corretamente o conselheiro relatou então o conselheiro relatou se espalhava por todo ordenamento jurídico o meu problema aqui conselheiro são dois eu vejo como absolutamente frágeis frágeis o afastamento a mim não me parece ter fundamento legal o afastamento já se todas as normas que justificavam a suspensão a meu ver estão superados 120 dias nós já estamos há mais de ano nós já estamos quase cinco vezes o tempo previsto em regimento e eu não posso entender como razão de decidir de um órgão constitucional manifestação psicológica de qualquer membro do ministério público não é porque eles se sentem constrangidos ou não que nós devemos atender esse constrangimento e lembro bem foi este conselho aqui que declarou vitalício o membro do ministério público porque se ele não fosse vitalício o afastamento seria ilimitado como previa a legislação mas este conselho entendeu não estou aqui só estou constatando entendeu por declinar por determinar a vitaliciedade do membro e queiramos ou não as consequências da vitaliciedade atingem-no na integralidade nós não podemos dizer que ele é membro vitalício mas as prerrogativas as garantias dele não são de vitalício ou nós dizemos como disse o conselho adesão transitor em julgado demonstrem torres é membro vitalício do ministério público de goiás por decisão do conselho nacional do ministério público e a este membro do ministério público se estendem as garantias de membro vitalício então a minha a minha posição para encerrar é de dizer que se prorrogue por 30 dias ao fim devolva-se a carreira até que o processo seja ultimado eu vou colher o relator vota e apresenta o medito de ratificação da prorrogação por 60 dias e a divergência o conselheiro Luiz Moreira para que a prorrogação se depor 30 dias e que depois então seja o membro do ministério público reintegrado no serviço ativo como vota o conselheiro Alexandre Saliba como vota o conselheiro Esdras Dantas acompanhando a divergência como vota o conselheiro Leonardo Farias senhor presidente eu também acompanho a divergência só um minutinho para que eu não me perca o conselheiro Esdras acompanha a divergência isso e eu também conselheiro Leonardo Farias relatou conselheiro Walter Agra com a divergência conselheiro Leonardo Carvalho está em impedimento filmou impedimento com certeza conselheiro Alessandro Tramujas eu vou acompanhar o relator relator conselheiro Mário Bonsalha como relator conselheiro Luiz Moreira é a abriu a divergência conselheiro Jefferson conselheiro Jarbas senhor presidente eu considero bastante razoáveis as ponderações de divergência mas se a decisão fosse ao meu juízo obviamente tão teratológico absurda já tinha sido desafiada por um mandato de segurança então eu também acompanho eminente o relator conselheiro Marcelo Ferro considerando foi exposto o exelador que não seja direito da defesa indicar quantas testemunhas entendo necessário entendo que o afastamento tem uma natureza cautelar e fazendo um paralelo com que os tribunais vêm decidido a respeito por exemplo das prisões cautelares que quando esse prazo se prolonga às vezes pelo uso de excessivo número de recursos da defesa ainda que no seu direito legal e constitucional que isso justifica um prazo mais elastecido e acima eu acompanho o relator também eu acompanho o relator e proclamo o resultado o colegiado por maioria ratificou a prorrogação por 60 dias proposta pelo relator vencidos os conselheiros Luiz Moreira Esdras Dantas Walter Agra que entendiam pelo afastamento pelo período de 30 dias após o qual deve ser o membro do Ministério Público reintegrado ao serviço ativo afirmou em impedimento o conselheiro Leonardo Carvalho pois não senhor presidente eu queria fazer um requerimento a vossa excelência primeiro enaltecer o trabalho que esse conselho tem feito aqui com a pauta eletrônica apenas hoje a gente já julgou 28 processos o sistema da pauta eletrônica como se vê é um sistema vitorioso iniciativo e incentivo a nossa seria 40 hoje pois é não chegamos lá ainda mas estamos bem próximo disso mas temos ainda com uma pauta de 79 processos 28 processos ainda na pauta eletrônica e muitos deles não tem voto ainda de alguns dos conselheiros e 29 processos que estão na pauta não foram incluídos ainda na pauta eletrônica então aqui eu lanço dois pleitos senhor presidente primeiro para que se coloque todos nós possamos fazer um esforço a mais para colocar esses processos que estão na pauta física mas não estão na pauta eletrônica como uma forma de facilitar que todos nós possamos ver sobretudo aqueles processos com pedido de vista cujo julgamento muitos deles se iniciou antes da nossa assunção nesse conselho e o outro pedido senhor presidente aí vai direcionar diretamente a vossa excelência é no sentido de efetivamente trancar a pauta para que a gente possa julgar esses processos que restam aqui a gente tem aqui só para hoje eu tenho aqui 50 processos na pauta que não foram julgados eu gostaria de voltar e os processos disciplinares sim aí o que é que eu coloco naquele caso que tiver para prescrição como segunda-feira teremos sessão administrativa a gente pode trazer a oferta e trazer até extra pauta delibera lá mas de incentivado então o faremos antes o faremos antes aquele que tiver na iminência de prescrição então admita então pelo menos os processos disciplinares que possam ser incluídos quando julgamento e processo disciplinar porque sabe qual é o problema conselheiro Luiz Moreira que quando a gente disser isso aí processo de julgamento e processo disciplinar nós vamos ter sustentação oral inexoravelmente não é então eu peço aos senhores que vejam só se aquele que tiver na iminência da prescrição porque a gente está pedindo para esgotar esse mês a gente tem pedido de vista aqui de 2010 2011 então a gente precisa fazer algo a gente tem que dar uma satisfação à sociedade concordo com os argumentos de vossa excelência acrescentando o que disse o conselheiro Walter quem tem processo com pedido de vista coloque também no sistema não dá para colocar o voto vista mas o voto originário pode quem tem processo com pedido de vista coloca no sistema e o colega que pediu vista manda para o e-mail o voto vista para a gente analisar o conselheiro Mário fez muito disso o conselheiro Mário fez isso qual é o problema eu fiz uma relação aqui senhor presidente bem rapidinho na semana passada deve estar defasado um pouco o conselheiro Mário tinha 31 pautados e só 23 na seção eletrônica o Walter tinha 3 pautados um fora da seção eletrônica então tem uma relação eu vou ter todos sim mas eu tinha uma relação de algum dia atrás que muita gente tinha processo na pauta física e não estava na seção eletrônica coloca na seção eletrônica e quem pediu vista manda um e-mail com o voto visto eu vou consultar os conselheiros aprovando as pedidas para a gente que tem que esgotar eu queria acrescentar eu até pedi já a vossa excelência agora há pouco eu faço agora comunico aos conselheiros eu digo que estou angustiado com o fato de ter muitos processos pautados e diversos pedidos de vista que acabam nunca sendo julgados porque o lado o lado ruim de se votar a seção eletrônica é que na seção eletrônica não tem as vistas pois é então eu quero dizer que estou angustiado faltam agora simplesmente duas eu só tenho pela frente duas sessões ordinárias e eu estou com os votos eu tenho o receio de terminar sem julgar e com os votos prontos todo o trabalho feito sobretudo sem julgar existem casos aqui que eu estou com vista desde por exemplo março de 2013 no item 2 voto está pronto o item o item o item o item 5 caso lá Belo Monte voto pronto e por aí vai senhor presidente então eu queria então pedido de público já havia pedido a vossa excelência a vossa excelência até adiantou que iria estudar mas dizer até uma satisfação que eu acho que devo ao colegiado da minha disposição de votar todos os casos que eu tenho pendentes que vai ajudar a desafogar a pauta e uma preocupação e um pedido e um pedido para isso e um pedido para fazer uma sessão extraordinária que permita julgar com preferência os meus processos e permita uma sessão extraordinária só absolutamente contrária a sessão extraordinária porque você vai ter que pensar que os processos novos que vossa excelência há de pautar ainda veja bem temos nove votos lançados vossa excelência aqui na pauta eletrônica que não foram julgados e segundo o conselheiro Claudio mas outros sete que estão na pauta física e não foram julgados só aqui além das vistas além das vistas então a gente só aqui está falando de 16 processos e o fato de trancar a pauta por óbvio vai beneficiar a vossa excelência que vamos ter que julgar esses processos agora reabrir pauta para que vossa excelência venha eu só quero julgar os meus que estão na pauta por isso que tem uma sessão extraordinária para julgar os meus que estão na pauta e não são julgados então eu não tenho que lidar esse acúmulo de processo de aviamento que não tem que parar e aí o conselheiro Mariano tiver o número de votos para trazer que dê preferência na sessão seguinte para o voto de sua excelência é porque realmente é uma boa alternativa também mas eu acho que só os antigos são 50 processos conselheiro Jarva só os que já estão pautados hoje temos 50 eu vou então pelo menos aqui na manhã eu vou trancar a pauta da próxima sessão também vamos fazer um esforço para seguirmos no julgamento peço a compreensão dos conselheiros para que a gente tente chegar pelo menos próximo dessa meta de 40 processos como teto ou como piso 40 como piso hoje votamos 28 processos então assim vamos vamos tentar fazer esse esforço e vou analisar a questão da sessão extraordinária e comunicarei oportunamente ao colegiado senhor presidente só a questão da sessão ordinária nós temos o artigo 39 do regimento que resolve o problema e qual seria? o artigo 39 diz assim na data de encerramento do mandato o conselheiro devolverá os processos à secretaria geral que o redistribuirá ao conselheiro sucessor é presidente isso é uma questão que já é feita eu vou analisar a questão não vou submeter agora aqui ao colegiado às 7h40 da noite mas como diz o conselheiro Mário esse é um procedimento tradicional os processos que pertenciam ao conselheiro pois é mas os remanescentes é tradicional também que ele passe para o conselheiro há mais de anos o conselheiro Moreira a vossa excelência inclusive já fez observações críticas quanto a demora de julgamento aqui não imputando a ninguém mas ao sistema então eu digo estão aqui mas não são julgados não são julgados porque não estão na pauta eletrônica eu queria só a título de informação vossa excelência é conselheiro há 4 anos então não é possível que no último mês todos os processos sejam notados há muitas formas de resolver eu acho o seguinte em final de ano eu presidente vou adiantar que eu dificilmente participaria de uma sessão extraordinária porque nós estamos aqui as sessões e sessões e sessões são sessões cansativas pré-estabelecidas e tal e eu não vejo motivo para ter um sucessor salvo no caso de prescrição para que nós marquemos quando não haverá prejuízo processual nenhum imediatamente após a vacância do cargo deverá tomar posse um outro conselheiro da mesma origem sem querer polemizar mas eu me lembro até da despedida da ministra Helen Grace foi uma sessão que o Supremo eu acho que é uma consideração até pelos relevantes serviços prestados pelo conselheiro Mário e esse conselho nacional é azuado acho que vamos dar preferência sim ao conselheiro Mário vamos pensar no júri do Senado eu acho que é isso aí e vamos evitar que acontecimentos como o que aconteceram no julgamento de um processo que foi submetido aqui hoje que o conselheiro Luiz Moreira pediu vista venham no afogadilho levar o conselho a uma situação complicada então assim eu acho que a gente tem que ir com calma no julgamento desses feitos e vamos tentar conduzir da melhor maneira possível faremos um esforço sim conselheiro Mário de dar vazão a esses seus feitos e passo o trancamento da pauta como disse o conselheiro Agra passa também por esse por esse fundamento por essa motivação então declaro encerrada a sessão agradeço a todos